Boa tarde, senhoras e senhores. Declaro aberta a sessão da tarde da 41ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL. Então daremos continuidade a esta sessão pública que se iniciou na manhã de hoje. Próximo item, senhor secretário. Boa tarde a todos. Nós tivemos uma pequena inversão aqui da ordem da pauta. Vamos liberar o item 17. Processo 48.500.3584.2022, dígito 84 e vários outros. Assunto, requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Renova Energia S.A. com vistas ao indeferimento dos pedidos de outorga formulados pela Sky Energy, participação em LTDA. Por não comprovação do direito de livre disposição das áreas necessárias ao projeto CACIMBAS. Diretor relator, Luiz Fernando Morsner. Em 10 de maio de 2021, por meio de correspondência, a Sky Energy Participações Limitada, hora requerida, o Sky Energy, solicitou o requerimento de outorga da RO das usinas eólicas SP-01 a SP-018, que compõe o complexo eólico CACIMBAS, localizado nos municípios de CACIMBAS de Areia, CACIMBAS, Passagem, Areia de Baraunas, Salgadinho e Itaperuá, todos no estado da Paraíba. Em 4 de novembro de 2021, a SCG, através do despacho nº 3.505, registrou o recebimento do requerimento de outorga da RO das centrais geradoras eólicas SP-01 a SP-08, conferindo-lhes as prerrogativas estabelecidas na Resolução Normativa nº 876 de 2020. Em 6 de setembro de 2022, a empresa Renova Energia SA, hora requerente ou Renova, apresentou requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, visando o sobrestamento dos procedimentos administrativos de emissão de autorizações em favor da empresa Sky Energy Participações Limitada, relativos às usinas localizadas no complexo eólico CACIMBAS, enquanto não é encerrado o incidente judicial nº 1066-347-23-2022-826-0100. De acordo com a Renova, o complexo eólico da Sky Energy, objeto do despacho nº 3.505, de 2021, está situado em localidade coincidente com aquela em que se localiza seu projeto de geração de energia elétrica, denominado CACIMBAS, desenvolvido por ela desde o ano de 2014 no município de CACIMBAS, Paraíba. Alega a Renova que seus ex-colaboradores, valendo-se do seu período de sorrigimento, iniciado em 16 de outubro de 2019, por meio do ajuizamento do pedido de recuperação judicial nº 11-03257-54-2019-826-0100, e conferindo interpretação errônea sobre a validade dos contratos de arrendamento firmados entre os proprietários das terras e a Renova, iniciaram, através de Sky Energy, o desenvolvimento de projetos de geração em localidades coincidentes com o projeto CACIMBAS da Renova. Em virtude disso, informa que foi proferida decisão nos autos do processo de recuperação judicial, por meio da qual o juízo recuperacional declarou a essencialidade dos contratos de arrendamento firmados pela Renova, deferindo, assim, o pedido de manutenção das vigências dos referentes contratos anteriormente rescindidos pelos proprietários das terras. Na sessão de sorteio público ordinário nº 36-2022, realizada em 12 de setembro de 2022, o processo foi distribuído à minha relatoria. Em 6 de outubro de 2022, recebi os representantes das Sky Energy Participações Limitadas, do Aravante Sky Energy, em reunião presencial, oportunidade em que fizeram suas considerações a respeito do pleito cautelar apresentado pela Renova. Em 11 de outubro de 2022, a Sky Energy apresentou correspondência com as suas contrarrazões. Solicitam que o requerimento administrativo em exame não seja conhecido, por ser manifestamente inadmissível, conforme preconiza o artigo 43, parágrafo 3º da Resolução Normativa 273-2007, na eventualidade do conhecimento que seja indeferida a medida cautelar e negado o provimento ao requerimento administrativo apresentado pela Renova, ante a inexistência de óbvices para a obtenção das autórgas de autorização definitivas a Sky Energy, tendo esta atestado o cumprimento dos requisitos e procedimentos dispostos na Resolução Normativa 876-2020. Em 18 de outubro de 2022, por meio da Carta nº 48 de 2022, a Renova apresentou nova manifestação impugnando os argumentos trazidos pelas Sky Energy, Total Erem, e reforçando a argumentação apresentada no pedido original. Em 20 de outubro de 2022, o processo foi incluído para o bloco da pauta da 40ª Reunião Pública da Diretoria da ANEL. Em 21 de outubro, por meio da Carta nº 61 de 2022, a Renova, em atenção aos princípios do contraditório amplo defesa, solicitou a retirada do processo da pauta da 40ª Reunião, visto que a Carta nº 48 de 2022 chegou ao conhecimento desta relatoria somente após a inclusão do processo no bloco da pauta e, portanto, não foi objeto de análise e ponderações para efeito de emissão de decisão sobre a cautelar pleiteada. Em 24 de outubro de 2022, o processo foi retirado da pauta da 40ª RPO da Diretoria da ANEL. Em 27 de outubro de 2022, minha assessoria recebeu os representantes da Renova Energia S.A. em reunião realizada de forma não presencial por meio de videoconferência ou por oportunidade que fizeram suas considerações a respeito do pleito cautelar. Relatado no que interessa, passa a decidir. Para esse item, nós temos duas sustentações orais, não é isso? Exato. A primeira sustentação oral será realizada pelo senhor Pedro Monte e Schouberger. O senhor dispõe de 10 minutos. O senhor diretor-geral, cumprimento a todos os presentes e a todos que nos assistem. Como o senhor diretor-relator já bem apresentou, o tema em discussão hoje é um requerimento de medida cautelar apresentado pela Renova. Isso significa que não se trata aqui de tomar uma decisão terminativa sobre o mérito da questão, mas sim de proteger o resultado útil do processo. Nesse sentido, o pedido de medida cautelar que a Renova apresentou tem por objeto o sobrestamento da análise de um requerimento de outorga, apresentado pela SPE Cacimbas, que outra hora era controlada pela Sky Energy, empresa formada pelos ex-colaboradores da Renova responsáveis pelos projetos na região, e cujo projeto foi desde então vendido a Total Erem, que eu vou me referir aqui sempre como Sky para fins de clareza. A Renova requer que seja sobrestado esse requerimento de outorga, justamente dada a existência de uma disputa judicial em torno da área, que atualmente se encontra suspensa, porque as partes estão em negociação para entrar em um acordo. A medida cautelar nessa toada se presta a preservar a possibilidade de acordo entre as partes, e preservar não só o resultado útil da análise do mérito do pedido da Renova pela própria ANEL, mas também o resultado útil do incidente no âmbito da recuperação judicial, onde está sendo discutida a posse dessas áreas. Nesse sentido, eu passo a um breve resumo da situação das áreas. Ocorre que o pedido de outorga apresentado pela Sky se fundamentou numa declaração de posse sobre uma área que a Sky teria arrendado, mas essas áreas já estavam arrendadas pela Renova, que vinha ali desenvolvendo o projeto Cacimbas. A Sky se valeu de uma interpretação de que os contratos assinados pela Renova teriam sido supostamente rescindidos, e que por isso a Sky poderia iniciar ali o desenvolvimento de um projeto em área coincidente com o do projeto da Renova. Essa interpretação da parte da Sky se baseia em notificações de rescisão que foram apresentadas pelos arrendantes após o início da recuperação judicial da Renova. Ocorre que os contratos celebrados pela Sky são nulos. Essas notificações de rescisão apresentadas à Renova não produzem efeitos, porque elas tinham por fundamento o não pagamento de valores que seriam devidos pela Renova, que fazem parte do plano de recuperação judicial. Então, não é dado a um dos credores, atalhando o procedimento de recuperação judicial e se adiantando aos demais credores, rescindir um contrato que seja essencial às atividades da empresa, com base em créditos que estejam sujeitos ao plano de recuperação judicial. Esse foi justamente o teor do pleito que a Renova levou ao juízo recuperacional. E a decisão do juízo recuperacional foi de declarar a essencialidade daqueles contratos de arrendamento. Significa dizer, uma vez que esses contratos são declarados essenciais, eles não podem ser rescindidos no curso da recuperação judicial por força de débitos sujeitos à recuperação judicial. E uma vez que esses contratos são declarados essenciais, o termo se torna a competência do juízo recuperacional, com precedência sobre qualquer outro. Nesse sentido, uma vez que permanecem vigentes os contratos de arrendamento da Renova, os contratos da SCAI são inválidos por força do artigo 166, inciso 2º do Código Civil. A SCAI tinha conhecimento dessas decisões e tinha conhecimento da discussão sobre a essencialidade dos contratos. Ela própria passou a atuar no processo de recuperação judicial, questionando a decisão do juízo. Por conta disso, foi aberto um incidente dentro do processo de recuperação judicial, que atualmente se encontra suspenso, para que as partes possam resolver a situação de maneira negociada. Então, enquanto não há resolução desse incidente, permanece vigente a declaração de essencialidade dos contratos de arrendamento da Renova, que foi a última decisão do juízo recuperacional. As partes pediram em conjunto essa suspensão do incidente processual, porque elas estão em vias de negociar um acordo, que envolverá então a permuta de áreas para evitar sobreposições e permitir que elas possam conviver. Estamos, então, diante de uma situação que recomenda prudência por parte da ANEL. A existência de um conflito perante o Poder Judiciário torna prudente justamente não emitir uma outorga em uma situação que, dentro em breve, pode ser objeto de decisão contraditória por parte do Poder Judiciário. E mais que isso, a decisão da ANEL de permitir que siga a emissão das outorgas, nessa situação, influencia na própria possibilidade das partes chegarem a um acordo, porque altera a posição relativa de cada uma delas e pode ser usada como argumento perante o juízo para afirmar que, supostamente, a Renova não deteria a posse das áreas em disputa. A própria ANEL possui posicionamentos no sentido de prestigiar a possibilidade de autocomposição das partes em disputa e de preservar o resultado útil de processos judiciais. Ao contrário do que a SK requer, que o processo de outorga continue como se nada fosse, o pedido aqui é justamente para que a ANEL não continue a análise das outorgas enquanto não houver ou um acordo judicial entre as partes ou uma decisão judicial sobre o tema. Bom, feita essa breve introdução do que está colocado na discussão, eu passo agora a detalhar por que estão presentes, no caso, os requisitos para concessão de medida cautelar. Em primeiro lugar, é importante frisar que a Renova não requer aqui que a ANEL indefira o pedido de outorga em sede de cautelar, mas apenas aguarde a definição da situação no âmbito do processo judicial. Os requisitos para concessão de medida cautelar, então, seriam a demonstração da verossimilhança das alegações da Renova e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. A verossimilhança das alegações da Renova está demonstrada pelos andamentos do incidente de recuperação judicial. A declaração de posse da SKI não é verdadeira porque o seu contrato é nulo, porque há um contrato anterior, cuja rescisão não pode se operar devido à decisão de essencialidade. Os documentos apresentados pela Renova demonstram essa decisão de essencialidade e demonstram também que houve a discussão judicial e a suspensão do incidente onde o tema é discutido, para que as partes cheguem a um acordo. A consequência disso é uma só. Enquanto mantidas as decisões atualmente vigentes, a SKI não tem direito sobre a área em disputa, o que comprova a verossimilhança das alegações da Renova. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação se comprova na medida em que emitir uma autorização permite que a SKI dê continuidade à implementação das centrais eólicas, o que teria evidentes dificuldades para ser revertido após fossem realizados investimentos, solicitações de conexão ou mesmo o início das obras. A reversibilidade da medida, a rigor, não seria um requisito, porque a Renova não pleiteia aqui uma tutela antecipada, mas estão somente cautelar. De toda forma, caso se entenda ao contrário, a gente argumenta aqui que a medida cautelar pleiteada é, sim, irreversível, uma vez que bastaria a retomada do processo de emissão de outorga após a composição das partes ou solução judicial do tema. Então, não há aqui perigo de dano reverso. Bom, senhores diretores, feitas essas considerações, eu passo agora um breve resumo do que eu coloquei aqui, que eu acho que pode ser dado em três principais pontos. Eu procurei aqui resumir que existe uma disputa judicial em torno da área, que o resultado das decisões atualmente emitidas pelo Poder Judiciário a respeito dessa disputa é que os contratos da Renova estão vigentes e a decorrência disso é que os contratos da SCAE são inválidos. Que a concessão de medida cautelar é necessária para preservar o resultado útil das negociações entre as partes, porque a emissão de outorga pela ANEL poderá muito bem frustrar a possibilidade de um acordo. E que os requisitos da concessão de liminar estão atendidos. Está presente a verossimilhança das alegações da Renova e o fundado receio de dano de difícil reparação. A reversibilidade da medida, que no caso entendemos que não seria aplicável, porque não estamos pedindo uma satisfação antecipada do nosso direito, de toda forma, também está presente. Nesses termos, então, a Renova reitera o seu pedido de medida cautelar, de sobrestamento do processo administrativo de emissão das autorizações para o complexo eólico Cacimbas, até que seja encerrada a discussão entre as partes no incidente que foi instaurado na recuperação judicial da Renova. Obrigado a todos. A senhora Valéria de Souza Rosa, consultora jurídica da empresa. A senhora tem 10 minutos para a assinatação oral. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Cumprimento inicialmente o doutor relator, o Fernando Mosna, presidente da mesa, diretor Sandoval e todos os demais presentes, bem como aqueles que nos acompanham aí de forma remota. Primeiro, eu gostaria de esclarecer, e aí, inevitavelmente, eu discordarei do meu colega que precedeu-me na sustentação. A gente vai tratar objetivamente, tal qual foi apresentado pela Renova, do requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, e aí com foco especificamente sobre essa medida pleiteada de forma antecipada e precária por parte da requerente. Então, antes de mais nada, senhores, eu gostaria de ressaltar uma preliminar. A inadmissibilidade do pleito da Renova. Então, antes mesmo de a gente tratar da cautelar em específico e dos seus requisitos para o deferimento, é preciso dizer que pretende a Renova discutir a rescisão e invalidação de contratos de arrendamento firmados por uma SPE por meio de um pedido de medida cautelar em específico, visando a obstar a emissão dessas outorgas. Só que a validade desses contratos não foi avaliada até o momento efetivamente pelo judiciário, nem tampouco pelo juízo recuperacional. O incidente da recuperação judicial que foi mencionado, em verdade, ele não tem impacto direto nos processos de emissão da outorga, apenas trata de essencialidade e não validade em si. Não houve essa avaliação específica sobre a pertinência da manutenção desses contratos, mas sim subjetivamente a sua essencialidade. E de poucos contratos de arrendamento firmados, sendo que estes poucos contratos não teriam condão, inclusive, de inviabilizar a implantação do empreendimento, nem tampouco afastar o direito pelo deferimento e autorização das outorgas para a implantação desse projeto. A decisão judicial apontada não institui a edição de novo regulamento sobre a obtenção de outorga. E aqui é preciso dizer que a regulação da ANEL estabelece os requisitos para o deferimento do pedido de outorga, e é isso que compete à agência neste momento. Avaliar objetivamente quais são os objetivos, e sendo eles atendidos, haverá que ser emitidas as outorgas de autorização para a implantação do projeto Cacimbas. Então, uma vez que, e esse é um ponto muito importante, a gente vai ter que mencionar ele mais na sequência, se quer há pedido de DRO para esses projetos pela Renova, nem tampouco outorga vigente para eles, não há legitimidade da pleiteante em requerer o sobrestamento da emissão de outorga em relação a esse terceiro que comprova junto à área técnica que atende todos os requisitos para o seu deferimento. Então, uma vez que não há qualquer sinalização da viabilidade de implantação, nem tampouco DRO para tanto, a gente entende que é inadmissível o pleito de plano antes mesmo de analisar-se aqui os requisitos de cautelar. Então, para nós, a medida que é pleiteada é inadmissível, e o foro competente para a discussão do direito fundiário é mesmo o judiciário, e não esse ambiente regulatório, e não a partir da avaliação específica da ANEL quanto ao cumprimento dos requisitos para a autorização para a implantação do projeto. Seguindo agora especificamente, ilustrando esse ponto da ilegitimidade da renova para esse requerimento, a gente traz uma decisão relativamente recente, monocrática, prolatada pelo ex-diretor-geral da ANEL, onde deixa-se claro que está ausente numa situação muito parecida a legitimidade da mesma renova para contestar despachos de requerimento de outorga. Nesse momento, foi dito, inclusive, que não pode a emissão de DREO, então, suficiente à declaração do interessado que dispõe da posse e a propriedade da área onde pretende desenvolver o empreendimento. Isso aí, desde que demonstrada a ficha de declaração de posse no âmbito da superintendência que avalia esses requisitos. Não se verifica, inclusive, foi avaliado neste outro precedente, probabilidade das alegações a respeito do direito de uso da propriedade ser seu. No final, ficou ressaltado nessa decisão monocrática que o que se verifica no caso, e aqui novamente, é uma disputa judicial privada pelo direito de uso da propriedade, descontindo-se a manutenção de contrato de arrendamento e a tentativa da recorrente de utilizar essa discussão judicial como argumento para a suspensão de DREO emitida legalmente. Aqui, a gente está, inevitavelmente, em frente de uma situação muito similar. E a conclusão da diretoria não foi outra que não não dar provimento ao recurso à época interposto pela Renova. Agora, precisamente, caso não seja entendido aqui como inadmissível o pleito da Renova, eu passo a tratar dos requisitos para o seu deferimento. E, no caso aqui, a gente vai ter, em conclusão, que não foram, de fato, atendidos nem tampouco comprovados nos autos. A requerente passa por uma recuperação judicial. Ela não possui DREO, como eu já falei, e não comprova a capacidade para implantar o projeto Cacimbas ou para desenvolver, com elevado volume de investimento no curto prazo, empreendimentos dessa natureza. É preciso ressaltar novamente que, nos termos da Resolução 876 de 2020, para fins de outorga de autorização, compete a ANEL, aí sim, estamos falando da competência da ANEL, analisar e examinar o preenchimento dos requisitos e o histórico do interessado. A norma coloca, inclusive, a necessidade de avaliação desse histórico, o que os senhores também já têm conhecimento, haja vista, outros processos deliberados nessa casa. Nos processos de pedido de outorga, em favor da SPE, aqui a Sky, denominada pela Renova, foram apresentados todos os documentos exigidos nos termos do Anexum da Resolução 876. Logo, esses fatos ratificam a completa ausência do Fumus Boniuris, o que, por si só, afasta qualquer possibilidade de deferimento da medida cautelar. Mas, ainda assim, vamos falar do perigo de demora, ou seja, o perigo de dano iminente. Não há, na verdade, senhores diretores, qualquer urgência no requerimento da Renova. A recuperação judicial foi distribuída em 2019 e a mencionada decisão que declara, supostamente, a essencialidade dos contratos foi proferida há mais de dois anos. Mas, somente agora, a Renova trouxe esse pleito de sobrestamento de autorização de uma outorga que estava sendo avaliada pela área técnica, cuja manifestação ainda não foi prolatada pela SCT. A continuidade dos processos de emissão de outorga em nada prejudica o futuro deslinde da controvérsia, nem tão pouco a eventual composição consensual. O que a gente precisa aqui é privilegiar o direito de um interessado que atende os requisitos para a emissão de outorga de autorização, sem que estapafude as construções e estragam aqui uma necessidade de intervenção indevida nesse mérito por parte da agência reguladora. Então, é evidente que o pleito da Renova também não atende o requisito do perículo em mora. Outra decisão recente aqui precisa ser evidenciada. Na mesma recuperação judicial, o mesmo juízo, em uma situação muito parecida, em discussão de essencialidade e manutenção de contratos de arrendamento, revogou decisão anterior e disse que os arrendantes podem recidir esses contratos. Então, a gente até imagina que muito próximo da realidade atual, esse juiz possa rever essa decisão que declarou essencialidade, tal qual fez sobre esse projeto espelhado na tela. Por fim, é preciso ressaltar o perigo de dano inverso. Os sobrestamentos dos procedimentos de outorga que foi requerida pela ESPE traria óbvias consequências prejudiciais à implantação do projeto Cacimbas, gerando incertezas e inibindo vultosos investimentos no setor de energia. A ESPE aqui em questão, a Sky, vem desenvolvendo o projeto, atuando de modo diligente e cuidadoso e comprova à superintendência técnica competente o atendimento de todos os requisitos. Isso ainda não foi avaliado, isso trata-se de mérito, mas aqui já se demonstra o perigo inverso de qualquer intervenção dessa natureza. Existe também o risco real de prejuízos de difícil ou impossível reparação para o interesse público, haja vista que essa intervenção, mesmo em sede cautelar, poderia pôr por terra aqui a viabilidade desse projeto. E aqui ao lado, os senhores verão aqui os dados que também já constam nos atos de evolução das providências por parte de Sky, tanto no sentido do fundiário, com o estabelecimento e celebração de contratos de exceção de uso assinados e registrados, providências quanto ao licenciamento, ao regulatório e à engenharia. Portanto, pensando também no interesse público, a gente tem aqui um perigo de dano contrário ao que pleiteia a Renova. Por fim, diante de tudo quanto exposto, a escorreita conduta da SPE comprova o cumprimento da legislação correlata, motivo pelo qual requerce que o requerimento administrativo em exame não seja conhecido por ser manifestamente inadmissível, como disse a princípio, e ultrapassar essa preliminar de ilegitimidade aqui por cautela e eventualidade, requerce que seja indeferida a medida cautelar pleiteada e negado o provimento ao requerimento administrativo apresentado pela requerente. muito obrigada pela escuta atenta de todos, fico aqui à disposição para qualquer esclarecimento. Boa tarde. Bem, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a sustentação oral do senhor Pedro Montin Skronberger, por parte da Renova S.A., e da doutora Valéria de Souza Rosa, representante da Sky Energy. solicito a manifestação da procuradoria. Muito obrigado, senhor diretor-geral. Também agradeço as sustentações horárias que foram aqui realizadas, tanto pela Renova, quanto pela Sky, ou Total. Nesses casos, não é comum que a procuradoria dê parecer, como foi exatamente o caso, porque há um pedido de medida cautelar que tem um risco de perecimento do direito, pelo menos é isso que se alega. Mas eu vou fazer uma pequena consideração aqui sobre um ponto que foi sobre a legitimidade da Renova que foi trazido aqui. O artigo 9, inciso 2, da 9784, fala o seguinte, fala que são legitimados como interessados no processo administrativo aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados. Então, para ter legitimidade, tem que haver um direito ou interesse que está em risco. Pelo que ficou claro aqui para mim da sustentação oral da Renova, o interesse que ela busca preservar não é propriamente a validade do contrato, já que a Anel não vai decidir sobre a validade do contrato. O que ela quer preservar é uma posição de negociação no processo judicial. Na minha visão, esse interesse não é tutelável pela Anel. Então, por essa razão, preliminarmente, eu diria que a Renova não tem um interesse a ser protegido aqui no processo e, portanto, seria parte ilegítima. Coloca no parágrafo isso. Trata-se de análise do pedido de concessão de medida cautelar apresentado pela Renova visando sobre estamento dos processos administrativos de emissão de autorizações em favor da SKAI, referentes às usinas que compõem o complexo eólico Cacimbas, localizado nos municípios de Cacimba de Areia, Cacimba, Passagem, Areia de Baraúnas, Salgadinho e Taperuá, todos no estado da Paraíba. Inicialmente, cumpre destacar que a disciplina normativa das medidas cautelares encontra seu fundamento de validade no texto da própria Constituição Federal de 88, o qual, em seu artigo 5º, inciso 35 e 55, dispõe respectivamente que, abre aspas, a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ameaça a direito, fecha aspas, e, abre aspas, aos litigantes em processo judicial administrativo e aos acusados, em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerente, fecha aspas. Como se observa, as expressões ameaça a direito e, com os meios e recursos a ela inerente, denotam a intenção do constituinte de garantir um processo útil e eficaz, com a disponibilização de todos os meios e instrumentos inerentes de ampla defesa e, em sentido mais amplo, ao devido processo legal, dando-se lugar, assim, às medidas cautelares. Eu acho que dá para pular um pouco, porque essa é a parte formal do Rota, ele já tinha feito parte do bloco na reunião que eu havia dito. Aí está justificando a possibilidade das cautelares. Vamos para o 23. Diante do exposto, os requisitos autorizadores de concessão da cautelar são Fumus Boniuris e o Pericum Imora, e de forma a complementar a reversibilidade dos efeitos da decisão. Exposto, em cognição sumária, limito-me, neste momento, a analisar a presença dos referidos requisitos. Pois bem, em juízo perfunctório próprio do atual momento processual, entendo não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar pretendida. Explico. Das alegações suscitadas pela requerente, infere-se que a Sky Energy não teria cumprido os requisitos exigidos pela Resolução Normativa 876 de 2020 para fins de emissão de outorgas, motivo pelo qual, segundo a Renova, deve-se sobrestar os procedimentos administrativos de emissão de autorizações em favor da Sky Energy referente às usinas localizadas em Cacimbas. Adicionalmente, requer à Renova que se aguarde o resultado da ação judicial com a confirmação do reconhecimento da essencialidade dos contratos de arrendamento do projeto Cacimbas. Nessa toada, solicita que seja provido o presente requerimento para que haja o indeferimento dos pedidos de outorga formulados pela Sky Energy por não comprovação do direito de livre disposição das áreas necessárias para a implementação dos empreendimentos. Todavia, cumpre destacar que, nas contrarrazões protocoladas pela Sky Energy, a empresa apresentou as medidas realizadas visando a emissão das outorgas e a implantação dos empreendimentos questionados pela Renova. Nesse contexto, afirmam ter regularizado a situação fundiária dos imóveis arrendados, providenciada a inscrição no Cadastro Ambiental Rural, CAR, o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, CCIR, o georreferenciamento nos padrões do INCRA, bem como garantido a inexistência de débitos fiscais das propriedades e providenciado o licenciamento ambiental junto à Sudema, da Paraíba e ao IFAM. No mesmo sentido, Sky Energy apresentou a existência de notificações de proprietários resiliando os contratos de arrendamento com a Renova e a existência de duas demandas judiciais, com os números citados, nas quais os titulares dos imóveis litigam com a requerente. Os referidos processos estão em fase inicial de conhecimento sem qualquer decisão de reconhecimento de mérito à Renova. Isto posto, em análise sumária, entendo que a disputa judicial privada pelo direito de uso da propriedade não é requisito da probabilidade do direito fumo boniúris. No caso concreto, em que se discute judicialmente a manutenção de contratos de arrendamento, entendo não ser razoável utilizar essa discussão judicial como argumento para sobrestar um processo administrativo de outorga de autorização. Observo que a empresa em processo de outorga apresentou abre aspas declaração de propriedade ou posse direta nas áreas necessárias à implantação da central geradora fecha aspas nos moldes dos requisitos da resolução normativa de sete meses de 2020 e, posteriormente, os documentos que, na visão das KNs, já atestam regularidade da situação fundiária dos imóveis arrendados. Com fulcro em tais razões, reputo ausente no caso concreto a fumaça do bom direito, o que por si só já se constitui motivo suficiente para afastamento do pedido cautelar pretendido. Não obstante, considerando o teor das alegações trazidas a lume pela requerente, impõe-se a análise do mérito da questão a cargo no caso em referência à SCG nos termos do artigo 23 do regimento interno aprovado pela portaria MME 349 de 97. Portanto, estando ausente um dos requisitos autorizadores, entendo incabível a concessão da cautelar requerida. Para o dispositivo? Diante... Mais um pouquinho para cima. Diante do exposto e considerando que consta dos processos referidos no voto, voto por 1, conhecerem no mérito negar provimento ao pedido de medida cautelar interposto por Renova Energia S.A. no sentido de sobrestamento dos procedimentos administrativos de emissão de autorizações em favor das Caíneas de participações limitadas referentes às usinas localizadas em Cacimbas e 2, determinar a superintendência de concessões e autorizações de geração SCG a avaliação do requerimento administrativo apresentado pela Renova Energia S.A. É o voto. Em discussão a matéria Eu queria tirar uma dúvida com o relator na sustentação da da Sky foi arguida uma preliminar de não cabimento do recurso e é que foi defendido inclusive para o eminente procurador no voto eu vi que você conhece do recurso mas você apreciou o pleito da Sky ou ela não faz parte do processo Não, na realidade o pedido é da Renova face à Sky e a Sky como requerida suscita essa preliminar eu não tomei nem conhecimento dessa preliminar porque para mim o interesse existente da Renova a Renova ela tem uma situação judicial em que tem o juízo da recuperação e a questão envolvendo os arrendantes supostos arrendantes e a Renova e tem na mesma área no mesmo imóvel na mesma localização aqueles arrendantes firmando contratos com a Sky então para mim eu respeito a manifestação da procuradoria mas não tem como entender que não haveria legitimidade para a Renova entrar com esse pleito cautelar eu acho que o ponto no final das contas todos os caminhos levam a Roma então se a gente levar em consideração tanto a manifestação do parecer que não é acompanhada pelo relator era no sentido de talvez não reconhecer como parte legítima a Renova no presente polo e no caso o diretor relator também ele leva o entendimento de que conhece mas pelas razões trazidas no voto que eu também acompanho ela não daria provimento na realidade não conheceria mas no mérito não acataria o pedido de medida cautelar e remete os autos para uma análise mais exauriente por parte da unidade técnica então como eu disse todos os caminhos levam a Roma só esclarecendo assim já antecipando que eu acompanho o voto do relator mas são tem posições tem efeitos distintos cada decisão a partir do momento que você não conhece como legítima parte o processo é extinto e acabou e não poderia levar para a área no caso ele não acatando conhecendo e não acatando ele vai enviar para a área técnica e isso volta para conhecimento de mérito tem razão diretor Ricardo no final das contas é isso mesmo caso não se reconhecesse o processo seria extinto mas o que o relator traz o que eu também acompanho na realidade é uma discussão sobre uma propriedade e aí a discussão poderia se aprofundar era se como o procurador colocou a ANEL não tutelaria esse contrato entre as partes então é uma discussão privada eminentemente privada mas eu também acompanho o entendimento aqui do relator no sentido de conhecer e no caso avaliar aqui que não há como dar provimento a essa cautelar até mesmo porque e aí uma avaliação que eu fiz ao longo também aqui da leitura do voto e das sustentações orais que a defesa da renova seria no sentido de que esses contratos fariam parte lá do processo de recuperação judicial e que deveria ser determinado então pelo juiz competente responsável pela recuperação judicial entendo que nós temos aqui autonomia autonomia para tomarmos a nossa decisão e não temos nenhuma decisão judicial que impede essa decisão e que caso o mérito realmente seja exista não obstante o juiz responsável pela RJ pode dar uma decisão e a ANEL eventualmente não reconsidera mas levaria em conta essa decisão judicial o que eu também entendo que não precisaríamos aguardar essa decisão então só complementando também já antecipando o voto a minha discordância com a eminente procurador é que no caso em tela o bem tutelado é a emissão da outorga para outra parte então no caso como a discussão é sobre emissão ou não da outorga e como o tutelador é a agência entendo que a medida é cabível nesse sentido perfeito então em votação desculpa apenas para cumprimentar a sustentação oral do doutor Pedro e doutora Valéria pela Renove e pela Sky eu acompanho o relator eu também voto com o relator eu acompanho o voto do relator eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator da matéria o diretor Fernando Mosna e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos diretores presentes decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela Renova SA no sentido de sobrestamento dos procedimentos administrativos de emissão de autorizações em favor da Sky Energy participações limitada referente às usinas localizadas em Cacimbas e também determinar a superintendência de concessões e autorizações de geração SCG a avaliação do requerimento administrativo apresentado pela Renova SA próximo item senhor secretário por decisão aqui da presidência nós tivemos uma alteração da sequência dos processos da pauta com relação aos quatro processos seguintes então a gente vai deliberar o item 14 depois o item 12 depois o item 15 depois o item 16 e continua na sequência normal a partir do 36 então vamos ao item 14 processo 48.500 0.011 11.53 2018 dígito 05 assunto pedido de reconsideração interposto pela transmissora paraíso de energia TPE em face do despacho 1525 de 2022 que negou o pedido de alteração do anexo da resolução autorizativa número 6.942 de 2018 a qual tratou da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da recorrente e deu outras providências diretor relator já como Francisco Bássio Almeida informo que é uma pedida de sustentação oral a resolução autorizativa número 6.942 de 3 de abril de 2018 declarou de utilidade pública para instituição de servidão administrativa em favor da transmissora paraíso de energia TPE as áreas de terras necessárias a passagem das linhas de transmissão em 500KV Poções 3 Paraíso 2 Paraíso 2 Governador Valadares 6 o seccionamento da linha 230KV Mesquita Governador Valadares 2 na substituição Governador Valadares 6 e também do seccionamento da linha Conselheiro Pena Governador Valadares 2 também na substituição Governador Valadares 6 localizadas todas as instalações nos estados da Bahia e de Minas Gerais Em 15 de maio de 2020 a TPE solicitou alteração da REIA 6942 de 2018 motivada pela necessidade de alterações no traçado das linhas de transmissão por razões técnicas ambientais e fundiárias Em 15 de junho de 2020 ao analisar o pleito a SCT por meio da nota técnica 407 de 2020 recomendou o provimento do pedido de forma a alterar a referida resolução em 16 de junho de 2020 um dos proprietários das terras afetadas pelas passagens das linhas de transmissão da TPE apresentou reclamações acerca de inconsistências quanto a largura da faixa de servidão e a passagem do trajeto da área em edificações particulares que estariam em desacordo com o que estabeleceu a REIA 6942 de 2018 a fim de dar continuidade à análise da solicitação de alteração da DUP em 19 de junho de 2020 por meio do ofício 347 da SCT que a superintendência solicitou manifestação da TPE acerca dos pontos apresentados pelo proprietário afetado o qual foi respondido pela transmissora em 20 de julho de 2020 em 21 de julho de 2020 após avaliação dos documentos acostados por ambas as partes a SCT analisou novamente o pleito e emitiu a nota técnica 483 de 2020 mantendo a recomendação de alterar a REIA 6.942 de 2018 tendo em vista o atendimento aos preceitos regulatórios que tratam do requerimento de DUP ato contínuo em 24 de julho de 2020 a consultoria jurídica que representa o particular afetado apresentou novas reclamações contra a transmissora o qual se manifestou posteriormente nos autos do processo em 3 de agosto de 2020 na sessão de sorteio público ordinário número 30 o processo foi sorteado a relatoria do então diretor Efraim Pereira da Cruz após reuniões realizadas com os envolvidos ao longo do processo em 27 de janeiro de 2022 o então relator determinou a SFE que realizasse fiscalização in loco para apurar a conduta da TPE em relação à divergência de traçado entre a linha de transmissão implantada e a DUP emitida pela NEL nos termos do artigo 10 da normativa número 919 de 2021 que estabelece os procedimentos gerais para requerimento de DUP em atendimento à determinação do então relator a SFE realizou fiscalização presencial nas instalações da transmissora no dia 5 de abril deste ano como resultado a superintendência emitiu o relatório de fiscalização análise da transmissão número 1 de 2022 em que concluiu entre outras que não houve descumprimento do artigo 10 da REN 919 por página da TPE uma vez que a transmissora comprovou todos os itens do regulamento comprovou na verdade ter comprovado todos os itens dessa norma em 7 de junho de 2022 a diretoria colegiada da NEL quando a realização da 20ª reunião pública ordinária decidiu por maioria negar o pedido de alteração do anexo da Réia 6942 que trata da DUP para fim de instituição de servidão administrativa em favor da TPE determinar a TPE retirada das instalações tendo em visto o descumprimento dessa Réia 6942 e também para as instalações de transmissão a serem retiradas determinar a transmissora apresentar um cronograma de desmobilização e de nova implantação dessas instalações de transmissão sem prejuízo à continuidade da prestação de serviços que deverá ser mantida ininterruptamente a decisão do colegiado foi materializada por meio do despacho 1525 de 7 de junho de 22 publicada no diário oficial em 15 de junho em 27 de junho de 22 a TPE tempestivamente interpôs pedido de reconsideração face ao supracitado despacho com pedido de efeito suspensivo com o objetivo de suspender os efeitos do despacho 1525 de 2022 até a decisão definitiva do pleito de reconsideração e no mérito solicitou que o despacho seja reformado para que a dupe definida pela reia 6942 de 2018 seja retificada antes de analisar o pleito de efeito suspensivo interposto pela TPE a então diretora geral substituta solicitou análise jurídica da procuradoria federal junto a ANEL quanto ao pedido de reconsideração respondido por intermédio do parecer número 218 de 2022 que a PF opinou pelo conhecimento e provimento do pedido de reconsideração ora em análise o pedido de efeito suspensivo foi concedido pelo diretor geral da ANEL que por meio do despacho número 2287 de 19 de agosto de 2022 decidiu suspender os efeitos do despacho 1525 até o julgamento definitivo do pedido de reconsideração interposto pela TPE em 29 de agosto de 2022 na sessão de sorteio público ordinário número 34 o processo foi sorteado a minha relatoria em 21 de outubro de 22 a pedido da empresa recebi os representantes da TPE em reunião ocasião que a concessionária reforçou os argumentos relacionados a sua solicitação é o relatório sustentação oral será realizada pelo senhor Vitor Sarmento de Mello o senhor dispõe de 10 minutos Boa tarde a todos senhor diretor geral senhor diretor relator demais diretores senhor procurador geral senhor secretário geral bom trata conforme é relatado trata-se de um pedido de reconsideração num processo de retificação de DUP antes de entrar na apresentação acho que é conveniente fazer um breve uma breve contextualização desse processo e também do instituto da DUP a DUP como todos sabem ela ela é um instrumento facilitador da negociação entre os concessionários e os proprietários das áreas afetadas pelos empreendimentos ela não é um requisito ela não é tão pouco obrigatória para a implementação dos empreendimentos os pedidos de DUP e também de retificação de DUP são processos de baixa complexidade em geral são bastante usuais aqui na agência inclusive a expectativa que havia era de uma solução rápida desse pedido de retificação de DUP considerando os fatos motivadores da retificação e considerando também todos os precedentes numerosos que há na Anel sobre esse tema no entanto esse processo acabou tomando um curso inesperado que culminou na decisão de diretoria de 7 de junho de 2020 que é objeto do presente pedido de reconsideração importante essa reunião de hoje para que se possa ser feito aqui um resgate da imagem da TPE e da LUPAR que ficou profundamente afetada em função dos debates havidos aqui na reunião de 7 de junho nessa reunião do 7 de junho a imagem que ficou da LUPAR da TPE a LUPAR é uma empresa reconhecida no segmento de transmissão atuante com diversos empreendimentos em operação no setor de transmissão de energia elétrica e infelizmente na reunião do dia 7 de junho ela saiu da reunião com a sua imagem profundamente afetada como se a TPE tivesse adotado uma postura ilegal na sua relação com o proprietário dessa área afetada como se tivesse impondo de uma forma arbitrária os seus interesses aos interesses de pequenos proprietários rurais afetados pela passagem da linha de transmissão bom em primeiro lugar é importante registrar que ficou amplamente demonstrado durante a instrução processual através de duas notas técnicas da SCT através de um relatório taxativo de fiscalização realizado em loco pela SFE e posteriormente através do parecer da procuradoria da ANEL que a LUPAR TPE agiu estritamente dentro da legalidade como sempre o faz em todos os seus empreendimentos observando todas as obrigações legais e todos os requisitos normativos que lhe são aplicáveis especialmente o artigo 10 da resolução 919 que foi objeto de fiscalização por parte da SFE conforme será demonstrado aqui na apresentação que farei em seguir em segundo lugar é importante registrar também que ao contrário daquilo que foi mencionado aqui na reunião do dia 7 de junho pelo ex-diretor relator não estamos aqui diante de nenhum pequeno proprietário rural estamos aqui não estamos diante do seu João e da dona Maria conforme palavras do ex-diretor relator estamos aqui diante de uma empresa de um ramo imobiliário com capital social milionário cujos sócios são pessoas influentes política e economicamente na região então não havia como não há qualquer relação de hipossuficiência entre a TPE e o proprietário dessa área afetada nesse contexto é fundamental registrar ainda também conforme atestado pela fiscalização todas as tratativas que foram levadas a efeito pela TPE no processo de negociação todas as tentativas de negociação amigável foram feitas com apresentação de proposta robusta de acordo que foi negada direito legítimo do proprietário importante registrar que o acesso à área onde foi implementado o empreendimento em que pese estar em desacordo com as coordenadas da DUP não por outra razão foi pedido a retificação da DUP fato esse que nunca foi negado mas sim justificado amplamente o acesso à área se deu somente após obtenção de todas as autorizações sejam elas administrativas com certidão de uso e ocupação do solo sejam elas judiciais mediante decisões de emissão na posse para acesso ao imóvel portanto a TPR refuta veementemente qualquer alegação de invasão da área conforme chegou a ser mencionado aqui na reunião do dia 7 de junho por último é preciso também registrar conforme atestado pela procuradoria que a divergência existente aqui com o proprietário se refere exclusivamente ao valor da indenização a ser paga cuja competência para definição é exclusiva do Tribunal de Justiça de Minas Gerais onde o processo vem sendo conduzido com produção de laudo de avaliação de imóvel em valor até correspondente a metade do valor que foi ofertado na fase de negociação bom eram essas o que eu queria colocar para a introdução e vamos passar rapidamente pela apresentação só para trazer alguns outros pontos por favor eu que passo? não bom esse é um empreendimento todos conhecem um empreendimento de 334 quilômetros de linha de transmissão interligando poções na Bahia governador Valadares projeto super importante para escoamento da energia renovável da região nordeste entrou em operação com 16 meses de antecedência em relação ao prazo contratual podemos passar mais de 1.034 proprietários afetados 941 negociações amigáveis 91% dos casos apenas 93 proprietários com negociação contenciosa dos quais 47 já tiveram acordo homologado ou trânsito injulgado apenas 9% de discussões judicializadas e restam apenas 46 ações que ainda não foram finalizadas o pedido de retificação foi feito em 18 de maio ainda em fase de implantação do empreendimento isso é muito importante porque também foi mencionado aqui que teria sido feito a posterior o que também não seria nenhum problema mas não foi foi feito durante a fase de implantação razões técnicas motivaram a mudança de traçado e a linha deixou de passar continua passando pelo mesmo imóvel do mesmo proprietário só que por um outro local então a discussão é se continuaria ou não passando pelo mesmo móvel do mesmo proprietário só que em outro local razões técnicas então motivaram associadas a travessia de outras linhas de transmissão que há muitas linhas de transmissão substitação governador Valadares 6 hoje é um hub e concentra dezenas de linhas ali que passam pelo local proximidade com aeródromos pode passar por favor questões fundiárias também para evitar passagem por áreas construídas para evitar áreas de loteamento houve questões de mudanças de escopo também que motivaram a mudança de traçado todas essas questões foram analisadas pela SCT e a SCT emitiu duas notas técnicas favoráveis à retificação da DUP pode passar por favor questões também associadas a meio ambiente para reduzir a necessidade de supressão de vegetação também motivaram essa alteração pode passar aqui algumas fotos da época da implantação ainda do empreendimento em 26 de maio de 20 projeto ainda em fase de implantação e com o pedido de retificação de DUP já apresentado aqui na agência podemos passar pode ir só para ilustrar podemos passar bom então foi feito o pedido de retificação a SCT recomendou por duas vezes a SFE em processo de fiscalização em loco constatou que não houve qualquer violação por parte da TPE das suas obrigações regulatórias especialmente do artigo 10 da resolução 919 pode passar o processo foi incluído em pauta então no dia 7 de junho realmente fomos surpreendidos com o teor dos debates e principalmente com o resultado de negar aprovimento ou pedido de alteração e determinar a retirada das instalações o que no entendimento da transmissora viola inclusive o interesse público envolvido aqui bom após o pedido de reconsideração conforme relatado houve uma manifestação favorável formal pela procuradoria da ANEL através do parecer 218 e foi concedido o efeito suspensivo pelo diretor geral através do despacho 2287 bom pode passar por favor temos dezenas de precedentes na agência em relação a alteração de DUP processos que são conduzidos de forma celere e trivial aqui na agência não faltam precedentes em situações análogas e similares trouxemos aqui a título exemplificativo pode passar e por fim em síntese estamos aqui diante de uma controvérsia que decorre exclusivamente de um peticionamento pelo proprietário da área afetada motivado exclusivamente pela questão do valor da indenização cuja competência uma vez mais é exclusiva do Tribunal de Justiça de Minas Gerais onde a questão vem sendo discutida área técnica regimental SCT área de fiscalização SFE o apoio jurídico da ANEL a procuradoria o diretor geral também na sua competência para concessão de efeito suspensivo todos se manifestaram favoravelmente ao pleito da recorrente o entendimento da ANEL também está suficientemente solidificado e pacificado sobre o tema existência de inúmeros precedentes análogos ao caso portanto senhores diretores não há nos autos na lei na regulação qualquer justificativa para a manutenção da decisão hora recorrida agradeço a todos pela atenção muito obrigado até logo muito obrigado a sustentação do doutor Vitor Sarmento Melo há só uma só uma perfeito só uma sustentação oral eu passo a manifestação da procuradoria federal senhores diretores esse processo já foi já veio para a reunião da diretoria anteriormente salvo engano em junho como foi mencionado aqui por Vitor a quem agradeço a sustentação oral e naquela ocasião a procuradoria se manifestou no seguinte sentido que qualquer desvio do traçado em relação a declaração de utilidade pública ela deveria se resolver por meio do Instituto da Desapropriação Indireta o que significa isso significa que vai haver a indenização pela transmissora ao dono da terra conforme os critérios definidos pelo Poder Judiciário posteriormente mediante pedido da então diretora-geral a procuradoria emitiu o parecer número 218 em que consolidou a jurisprudência do STJ a respeito do tema e manifesta e manifestou se manifestou concluindo pelo conhecimento e provimento na integralidade do pedido de reconsideração da TPE PTE na verdade paraíso transmissor de energia ao contrário transmissora paraíso é porque também existe paraíso transmissora lá no Nordeste então está errado no parecer obrigado procurador também agradecer a sustentação rural do Vitor Sarmento representante da TPE então trata-se da análise do pedido de reconsideração interposto pela transmissora paraíso de energia em fase do despacho 1525 de 7 de junho de 22 que negou o pedido de alteração do anexo da resolução autorizativa 6942 de 2018 o qual tratou de declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da recorrente e de outras providências o despacho número 1525 foi publicado no diário oficial no dia 15 de junho quarta-feira o prazo recursal teve início em 16 de junho e término em 27 de junho próximo dia útil após o prazo administrativo de 10 dias para interposição de recurso de recurso como o pedido de reconsideração foi protocolado pela TPE 27 de junho de 22 a tempestiva e portanto deve ser conhecido a análise de mérito inicialmente destaco que a TPE como vencedora do lote 2 do leilão de transmissão 3 de 2015 celebrou em 10 de fevereiro de 2017 o contrato de concessão número 2 daquele ano cujo objeto compreendeu dentre os outros construção operação manutenção de instalações de transmissão de rede básica localizadas nos estados da Bahia e de Minas Gerais compostas pelas linhas poções 3 padre paraíso padre paraíso 2 governador Valadares a subestação padre paraíso 2 a subestação governador Valadares 6 o supracitado contrato fixou o prazo de 60 meses contados da data de sua assinatura para operação comercial das instalações de transmissão ou seja o contrato estabeleceu até 9 de fevereiro de 22 para que as instalações contratadas fossem disponibilizadas ao sim entretanto a transmissora disponibilizou as instalações com antecedência de 16 meses a partir de 25 de outubro de 20 com a emissão dos termos de liberação de receita emitidos pelo ONS devido a restrições sistêmicas os termos de liberação definitivos foram emitidos pelo operador em 19 de março de 21 quando as instalações foram disponibilizadas de forma definitiva ao sistema importante destacar que as obras do empreendimento concedido em hora em discussão conforme relatório técnico elaborado pela EPE tem como finalidade a solução estrutural para o aumento da capacidade de transmissão da interligação nordeste-sudeste visando o adequado escoamento dos atuais e futuros empreendimentos de geração previstos para serem implantados na região nordeste bem como os reforços necessários no sistema receptor nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo por meio do despacho 1525 de 22 recorrido pela transmissora a NEL decidiu primeiro negar o pedido de alteração da DUP e determinar a TPE a retirada das instalações implantadas tendo em vista o descumprimento da REIA 6942 e apresentação de cronograma de desmobilização e de nova implantação dessas instalações de transmissão sem prejuízo à continuidade da prestação de serviços que deverá ser mantida ininterruptamente o pedido de reconsideração da TPE em faça do despacho 1525 afirma que os fundamentos utilizados para consubstanciar a decisão disposta no citado de despacho se mostraram equivocados e por isso tal ato merece ser considerado e reformado de forma que seja concedida a alteração de dupla e pleiteada a interessada argumenta fundamentalmente o que se segue primeiro a adequação da análise da ICT a transmissora rebate a afirmação contida no voto condutor do despacho 1525 que afirmou que a ICT teria avaliado a reclamação do particular apenas sob o foco da faixa de servidão deixando de considerar a alteração do traçado da LT que abrange parte de terras do particular não declaradas pela DUP definida na reia 6942 de 2018 com relação a cumprimentos contratuais regulatórios a TPE argumenta que não houve qualquer descumprimento contratual ou regulatório por parte da transmissora ao longo do processo de implantação das instalações com relação às avaliações favoráveis das áreas da ANEL a TPE alega que houve avaliação favorável ao pleito por parte da ICT da ICFE e da Procuradoria da ANEL com relação à regularidade do processo judicial de servidão indisfrativa a transmissora assegura que obteve a emissão na posse de forma regular sem qualquer omissão no processo com relação à adequação entre meios e fins na avaliação da TPE a determinação da retirada das instalações de transmissão constante dos itens 2 e 3 do despacho 1525 não observou o princípio da adequação entre meios e fins tendo aplicado a imposição de obrigações e sanções em medida superior àquela necessário atendimento do interesse público e por último com relação a precedentes interesse da anel de alteração de DUP a transmissora acrescenta que a agência já se posicionou anteriormente acerca do cabimento da retificação de DUP de linha de transmissão para solicitações posteriores ao início das obras com relação ao primeiro argumento de adequação da análise da SCT a transmissora teve a intenção de comprovar que houve equívoco na interpretação de que a SCT teria recomendado o deferimento do pedido original da requerente sem que fosse avaliado todos os detalhes e as reais razões dos particulares de acordo com o voto que embasou o despacho 1525 a SCT apenas teria se pronunciado favoravelmente ao pleito por não ter considerado que o empreendimento foi implantado sobre terras do particular não declaradas pela DUP o voto afirmou que a superintendência avaliou a reclamação do proprietário apenas sobre o foco de faixa de servidão entretanto a transmissora argumenta que o único objetivo de seu pedido de alteração consiste justamente em alterar o traçado da DUP já existente para que pontos ainda não abrangidos pela declaração sejam registrados inclusive os documentos e dados disponibilizados pela TPSCT resta claro que se trata de alteração do traçado da linha e não de mudança de largura de faixa de servidão portanto a concessionária sustenta que a alteração de traçado era de pleno conhecimento da SCT ao avaliar o pleito e recomendar seu provimento esclareço que a ICFA em fiscalização presencial realizada nas instalações de transmissão ou área análise constatou que não houve descumprimento por parte da transmissora quanto a largura de faixa de segurança aprovada pela ANEL pela REIA 6942 em contrapartida ao que argumentou o particular em uma de suas reclamações concordo com o entendimento da transmissora de que a SCT avaliou a situação como um todo ao recomendar o provimento do pleito e não apenas a questão da largura da faixa de servidão a superintendência atuou como usualmente age em requerimentos similares de alteração de dupe conforme o regulamento estabelece no sentido de avaliar se a área requerida é aderente a prestação do serviço público otorgado o qual foi constatado no caso concreto a ICT informou em sua análise que as tratativas entre a concessionária ou particular se davam apenas por questões indenizatórias e não por razões técnicas concluiu a superintendência que a nova área requerida é necessária a implantação das instalações otorgadas pelo contrato de concessão número 2 de 2017 e assim estaria configurado o interesse público na área objeto do requerimento razão pela qual deveria ser declarada de utilidade pública no que concerne o argumento relacionado aos cumprimentos contratuais e regulatórios conforme expõe a TPE o voto condutor do despacho 1525 alegou que a transmissora teria descumprido regulamentos normativos a réia 6942 e a normativa 919 de 2021 bem como a edital do leilão e o contrato de concessão afirmou-se na ocasião que a transmissora teria violado a natureza da dupe autorizada ao solicitar a alteração do traçado após a implantação da linha sustentou o relator em que pese alterações de dupe serem comuns na fase de projeto executivo que acabam demandando a realização de ajustes nos traçados e alocação das estruturas tais alterações devem ser solicitadas e acolhidas antes ou no máximo na ocasião da implantação da linha nunca após a implantação exceto sob ocasiões especiais quando não há litígio da área requerida em sua defesa a TPE argumenta que se trata de um empreendimento importante em vergadura com aproximadamente 541 quilômetros de extensão que atravessa dois estados que dificulta e até mesmo inviabiliza a previsão dos diversos óbvices que podem surgir ao longo das obras afirma não ser razoável exigir que o concessionário a cada ajuste que seja necessário no traçado ainda mais na hipótese sob análise em que o ajuste afeta exclusivamente o mesmo imóvel da dupe original suspenda a implantação do empreendimento até que a NEO retifique a dupe anteriormente emitida a TPE ressalta que houve transcurso de mais de dois anos entre a data de protocolo do requerimento e a decisão final da agência de forma que se as obras estivessem suspensas até a deliberação da NEO a transmissora descumpriria o prazo contratual de implantação do empreendimento fevereiro de 2022 e prejudicaria a prestação do serviço público uma vez que o planejamento setorial indicou necessidade das instalações a partir de janeiro de 2019 ainda sobre esse ponto a transmissora reforça a avaliação da SFE que afirmou que o fato de a concessionária ter mudado o traçado das linhas e não ter solicitado de imediato a retificação da dupe não é caracterizado como uma não conformidade do ponto de vista regulatório pois é permitida alteração de traçados para adequação ao longo da construção das linhas de transmissão quanto a esses pontos primeiramente esclareço que a transmissora solicitou alteração da dupe durante a fase de implantação do empreendimento e não depois das instalações já implantadas com o auxílio da equipe de geoprocessamento da NEO por meio de imagens de satélites satélites datadas de meados de maio de 20 momento em que foi solicitada alteração da dupe constatei que os trechos da linha a preço estavam em obras porém entendo que mesmo que o pedido de alteração da dupe fosse realizado após as instalações já implantadas é possível declarar como de utilidade pública as áreas requeridas para isso além do atendimento aos demais requisitos estabelecidos no regulamento é necessário que a NEO avalie como já mencionado se a área requerida pelo concessionário é aderente à prestação do serviço público que lhe foi otorgado isso porque o decreto lei número 3.365 de 21 de junho de 41 que dispõe sobre desapropriação instituição de servidão por utilidade pública em seu artigo quinto listo os casos que são considerados de utilidade pública explicitando entre eles a conservação dos serviços públicos está isso transcrito portanto a emissão da dupe para fins de servidão administrativa é justificada pelo interesse público envolvido na conservação do serviço público de transmissão de energia o interesse da coletividade deve estar acima do interesse privado do proprietário das áreas potencialmente afetadas pela passagem da linha trata-se do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado entendimento corroborado pela procuradoria da ANEL em sua avaliação a retificação da dupe mesmo após a entrada para ação comercial do empreendimento se justifica para dar segurança transmissora na gestão da faixa de servidão ao longo de todo o período de concessão de forma a lhe garantir o acesso aos locais necessários para a realização das atividades de manutenção e operação que visam a garantia da adequada prestação do serviço público de transmissão há que se destacar que as linhas de transmissão em nosso país perpassam normalmente centenas ou milhares de propriedades que ao longo dos 30 anos de concessão podem ter a titularidade das terras alteradas assim o novo proprietário da terra pode discordar por exemplo do acordo realizado anteriormente e gerar transtornos ao concessionário de forma a colocar em risco a prestação do serviço público esse risco pode ser mitigado amigável judicialmente para obtenção da dupe no exato local em que o serviço está sendo prestado adicionalmente trata-se de uma garantia jurídica em caso de transferências de controle societário da concessão uma vez com documento requisitado para que a transferência seja efetivada ademais destaco que a solicitação de dupe não obrigatória por parte do agente não há no regulamento um prazo ou momento para a sua solicitação é usual os concessionários solicitar a dupe no início dos projetos básicos no entanto esse requerimento é facultativo trata-se de uma prerrogativa do concessionário e serve como instrumento para facilitar as negociações com os proprietários e comprovar o interesse público nas áreas necessárias para a implantação das instalações na constituição de área administrativa para a prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica dessa forma ao implantar as instalações em local diverso daquele declarado de utilidade pública a transmissora assume o risco de enfrentar maiores dificuldades nas negociações das terras com os proprietários afetados que poderá se dar pelas vias judiciais caso haja conflitos de valores indenizatórios e portanto pode levar um tempo maior para a conclusão das negociações tendo em vista os prazos judiciais envolvidos destaco aqui que a procuradoria em sua avaliação jurídica do caso corroborou com esse entendimento afirmando que a dupe é pressuposto para uma eventual desapropriação ou instituição de servidão administrativa porém a dupe não é imprecedível para a implantação de todo e qualquer empreendimento no setor de energia ou seja o concessionário pode construir empreendimento mesmo sem uma dupe reforça a PF que como regra não há obrigatoriedade contratual regulatória da linha de transmissão observar determinado traçado podendo o concessionário fazer ajustes para evitar ou solucionar imprevistos eventualmente ocorridos durante a construção do empreendimento em termos simples a obrigação da concessionária de transmissão é levar energia entre dois pontos definidos podendo de forma discricionária escolher qual o melhor traçado melhor trajeto para a construção da linha outro aspecto que merece destaque é o fato apresentado pela TPE de que as instalações de transmissão orianais afetaram mais de mil proprietários ao longo de seu traçado e em mais de 90% das negociações das áreas necessárias houve acordo com os proprietários de forma amigável sem necessidade de judicialização insta frisar que a CFE constatou em sua fiscalização que a transmissora propôs um valor inicial de indenização ao proprietário afetado ainda em setembro de 2019 pouco antes da obtenção da LI do novo traçado da oferta foi recusada pelo proprietário fazendo com que a TPE solicitasse ao judiciário emissão provisória na posse tendo em vista a discordância dos valores indenizatórios quanto a afirmação do voto que embasou o despacho em 1525 de que a TPE teria construído trechos do seu empreendimento sem autorização prévia legal contrariando o que estabelece a REN 919 e o contrato de concessão a transmissora argumenta que não houve qualquer descumprimento legal de sua parte durante a implantação das instalações isso porque a TPE somente implantou as linhas de transmissão com as devidas autorizações necessárias para esse fim uma vez que estava regularmente amparada por decisão judicial válida com a emissão na posse emitida pelo judiciário possuía licença de instalação válida emitida pelo Ibama já considerando o novo traçado a ser implantado e possuía certidões de uso e ocupação do solo expedidas pela municipalidade tais fatos foram corroborados pela SFE e pela procuradoria da ANEL de acordo com a procuradoria a TPE somente iniciou a construção da linha de transmissão amparada por decisão judicial proferida pelo juízo da 4ª vara cível da comarca de governador Valadares Minas Gerais nos autos da ação de constituição de servidão administrativa com pedido liminar de emissão na poça ajuizada pela transmissora em 1º de novembro de 2019 tendo a decisão judicial de emissão na posse proferida em 10 dias depois 11 de novembro de 2019 segundo a TPE o voto condutor afirmou também que a transmissora descumpriu itens do edital e do contrato de concessão uma vez ter contrariado o princípio basilar estabelecido nesses documentos de minimizar os impactos aos meios físicos e sociais envolvidos na implantação do empreendimento no entendimento do relator a transmissora poderia cumprir a execução do seu projeto de acordo com a dupla autorizada ou alternativamente estudar outras opções adjacentes fora das áreas de terra dos particulares afetados de forma a atender tal princípio entretanto em minha avaliação o atendimento ao princípio de redução dos impactos aos meios físicos e sociais durante a implantação das instalações licitadas não deve visar apenas a redução de impacto a um particular em si mas ter uma visão ampla e abrangente de forma a minimizar os impactos globais relacionados à implantação do empreendimento para esclarecer meu entendimento recordo que o item do contrato de concessão referente ao tema determina que o concessionário deve proceder diligentemente no sentido de minimizar impactos aos meios físicos bióticos e sociais existentes nas áreas necessárias à implantação das instalações de transmissão por ocasião da sua implantação e durante o período de concessão tendo em conta a observância dos compromissos e responsabilidades definidos nos documentos de licenciamento ambiental respectivos anexos entendo que o novo traçado proposto pela transmissora atendeu ao mencionado princípio considerando que a alteração foi motivada entre outras razões por questões técnicas e ambientais com vista exatamente a reduzir o impacto no meio físico e biótico inclusive o relatório de licenciamento ambiental elaborado por empresa especializada apresentado a IBAMA pela TPE para alterar a LI com o novo traçado comprova que houve considerável redução de supressão de vegetação com o traçado proposto corroborando com a significativa redução de impacto ambiental ademais conforme convém destacar que as áreas indicadas originalmente na DUP e aquelas efetivamente utilizadas estão localizadas no mesmo imóvel e afetando o mesmo titular de forma que não há que se falar em aumento significativo de impacto provocado aquele particular com o novo traçado por fim ressalto que a CFE concluiu como resultado de sua fiscalização que não houve descumprimento do artigo 10 da norma 919 tendo a TPE comprovado todos os itens do regulamento e tampouco infração relacionada ao contrato de concessão número 2 de 2017 diante dos argumentos esportes concordo com a transmissora de que não restou comprovado descumprimentos legais ou regulatórios por parte da TPE ao construir as linhas de transmissão em áreas fora da DUP definida na REIA número 6942 de 2018 outro ponto abordado em seu pedido de reconsideração refere-se à regularidade do processo judicial de servidão administrativa isso porque o voto condutor com base em informações do particular afetado teria concluído inadequadamente com a emissão provisória na posse das áreas objeto do requerimento que a emissão provisória na posse das áreas objeto do requerimento foi concedida sob a apresentação da DUP original de modo que não teria validade para as áreas efetivamente ocupadas adicionalmente a transmissora teria induzido o juiz a um equívoco apresentado a DUP original e não o traçado efetivamente plantado todavia segundo a transmissora o judiciário possuía pleno conhecimento do traçado ao que foi concedida a emissão na posse em área não abrangida inteiramente pela DUP original tratou-se portanto do reconhecimento de desapropriação indireta instituto jurídico cabível ao caso e admitido pelo ordenamento jurídico em acesso ao processo judicial a PF constatou que tendo em vista a controvérsia sobre a correta localização das obras o juízo suspendeu a liminar de emissão na posse anteriormente concedida ressalvando a possibilidade de restabelecê-la caso fique comprovada através de diligência sendo determinada pelo juízo a impossibilidade de reversão da estrutura implementada na sequência após a manifestação da TPE no processo o juízo restaurou a ordem de emissão na posse tendo motivado a decisão após constatar que a ocupação da área já se consolidou estando 100% da obra concluída a decisão supracitada levou em consideração a jurisprudência consolidada do STJ que permite até de ofício a conversão da ação de reintegração de posse em pedido de indenização por desapropriação indireta quando impossível devolução do bem pelo ente público ocupante em razão de afetação da coisa a um fim público a procuradoria defende que o que está sendo atualmente objeto de discussão no mencionado processo judicial são os valores de indenização pela servidão administrativa matéria sobre a qual a ANEL de regra não possui interesse jurídico a emissão da DUP pela ANEL tão somente representa a manifestação do poder público de que determinada área de terra é necessária para a implantação da instalação de energia elétrica trata-se portanto de uma fase declaratória por outro lado o processo judicial atualmente em curso representa a fase executória em que serão decididos pelo poder judiciário a extensão dos prejuízos causados na propriedade do particular e sua consequente indenização a qual será arbitrada pelo juízo competente caso não haja composição amigável entre as partes no que se refere ao argumento relacionado a adequação entre meios e fins a TPE afirma que as determinações relacionadas a retirada das instalações de transmissão constantes dos itens 2 e 3 do despacho 1525 não atende ao princípio de adequação entre meios e fins das ações da administração pública uma vez que é vedada a imposição de obrigações restrições e sanções em medidas superiores àquelas necessárias ao atendimento do interesse público inicialmente recordo que no caso concreto trata-se de servidão administrativa o que não irá retirar a propriedade do bem do particular mas apenas limitar o exercício de algum dos seus direitos considerando qualquer um dos traçados nesse sentido a procuradoria afirmou em sua avaliação com que concordo que o prejuízo causado pela instituição da servidão administrativa na propriedade particular deverá ser reparado pelo agente de transmissão por meio de indenização ao particular afetado e não pelo desfazimento da obra já consolidada isso porque intervenção estatal na propriedade privada não se dá de forma gratuita pressupõe-se justa indenização o qual será fixada pelo juízo competente concluo portanto que a discussão existente entre a concessionária e o proprietário das terras afetadas é eminentemente indenizatória e deve ser resolvida pelo poder judiciário conforme regular trâmite do processo de encurso ressalta ainda que o despacho 1525 ao determinar retiradas instalações de transmissão motivou tal determinação tendo em visto o descumprimento da reia 6942 de 2018 porém conforme o detalhe deste voto não houve qualquer descumprimento dessa resolução por fim a transmissora invoca precedentes reiterados da anel de alteração de dupe em que a agência já se posicionou anteriormente acerca do cabimento da retificação de dupe para linhas de transmissão em decorrência de ajustes necessários às obras cita precedentes recentes em que a adequação da dupe ocorreu posteriormente ao início das obras em minha avaliação conforme já detalhado neste voto o caso ori análise não se trata de situação excepcional ressalto que já existiram outros casos que levaram a agência a retificar resoluções autorizativas de dupe previamente estabelecidas em situações análogas a que ora se discute inclusive para empreendimentos já implantados conforme já explanado nesse voto a retificação da dupe mesmo após a entrada da operação comercial do empreendimento se justifica em função de primeiro motivo da segurança transmissora para garantir o acesso aos locais necessários para a realização das atividades de manutenção e operação em segundo em função do ao longo dos 30 anos da concessão a titularidade das terras poder ser alterada em terceiro em função da transferência de controle societário da concessão onde a dupe regularizada é analisada poder ocorrer uma transferência de controle em face de todo exposto e considerando as instruções técnicas realizadas pela CTSFE e a avaliação jurídica da procuradoria da ANEL em caminho de decisão no sentido de revogar o despacho 1525 para dar provimento ao pedido de alteração da reia 6942 que trata da declaração de utilidade pública para instituição de servidão administrativa em favor da transmissora paraíso de energia já disposto considerando que consta o processo 48.500.00.11.53.2018.05 dígito 5 voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela TPE em face do despacho 1525 e no mérito dar o provimento com vistas a revogar o despacho 1525 aprovar a resolução autorizativa conforme minuto anexo que altera o anexo da reatorizativa 6942 que declara de utilidade pública para instituição de servidão administrativa em favor da TPE é o voto em discussão a matéria queria fazer algumas colocações a primeira contra a manifestação do procurador o procurador vem aos votos e manifesta que aquele que constrói em área diferente da dupe é concedida pela agência assume o risco da desapropriação indireta como é o caso nosso caso inteiro então nesse sentido conclui o parecer dele que deve alterar a dupe eu queria um melhor esclarecimento nesse sentido o procurador a princípio que o argumento vai de encontro com a conclusão porque se ele assume o risco da desapropriação indireta ele assume todos os riscos de discussão na justiça com o proprietário da terra aí ao meu ver num caso em tela após a conclusão da obra vim pedir a ratificação da dupe me parece um pouco contraditório no parecer perfeito doutor Ricardo excelente ponto o essencial quando se trata desse assunto aqui é que ao se construir fora do traçado deve toda a questão deve se resolver por meio da indenização esse é o ponto principal o ponto em que se levanta a correção da resolução homologatória é para que haja homologatória não autorizativa é que haja uma aderência da resolução uma atualização da resolução à realidade fática mas isso não significa que que a ANEL ela ela permitiu naquele momento a construção fora do traçado a indenização ela vai se dar ela vai se dar nos exatos termos definidos em juízo o poder judiciário é quem vai definir é nesse ponto que vem o meu questionamento porque a princípio a partir do momento que a gente assumiu o risco e vai discutir judicialmente vir agora e pedir a DUP me parece que que essa DUP tem mais utilidade em convencimento de juízo e indenização do que efetivamente no que se propõe a DUP que é autorização prévia para poder passar como diz no basicamente o voto no item 65 a emissão da DUP pela ANEL tão somente representa a manifestação do poder público de que determinada área de terra é necessária para a implantação e instalação de energia elétrica então assim vejo eu aqui uma contradição pedir um a DUP o procurador mesmo manifesta que o risco que ele assumiu da desapropriação direta ele vai ter que correr esse risco no poder judiciário e agora que o risco se concretizou na ação que está discutindo pedir um a DUP para poder usar mais no intuito de argumentação no processo judicial eu acho que é usar a ANEL como muleta na discussão judicial eu acho que a ANEL não pode prestar esse tipo de papel eu também queria fazer algumas observações um pouco na linha do que diz o diretor Ricardo e assim a meu ver eu ouvi atentamente a leitura do voto e para mim também ouvi atentamente a sustentação oral aliás fiz reunião inclusive com a LUPAR para tratar desse assunto e para mim o núcleo do que está sendo discutido aqui não é se pode ou não pode fazer alteração de DUP isso pode o próprio representante da empresa colocou aqui na tela inúmeros casos já fizemos isso inúmeras vezes também fizemos revogação de DUP inclusive fizemos alterações de DUP para retirar parte eu fiz mais do que dezenas eu fiz centenas de instruir centenas de processos para declaração de gilidade pública em 12 anos que estive na área de concessões de geração e nós tivemos inclusive uma situação em que nós retiramos da DUP uma estrada de acesso porque ela interferia mais não era nem na propriedade privada mas interferia na segurança de moradores naquela propriedade privada e nós retiramos da DUP foi feita a fiscalização em loco e nós retiramos da DUP aquela estrada de acesso então a questão aqui não é se pode ou não pode mudar a DUP a questão é outra a questão é pode construir numa área que não foi declarada de utilidade pública esse é o ponto nós temos aqui na bancada quatro advogados e três engenheiros eu sou um dos engenheiros então claro que eu me rendo aquilo que a lei estabelece se a lei estabelece que pode fazer dessa forma e que aí o processo é de indenização porque o juízo também pode decidir que foi não foi lícita a entrada numa área privada e determinar que saia daquele local aquela obra porque a meu ver bom eu quero fazer antes da sequência eu quero dizer aqui que eu me desculpe mas a sustentação oral foi dito que as declarações de utilidade pública na ANEL são céleres e triviais você está redondamente enganado porque não são céleres podem até ser céleres mas triviais nós estamos falando aqui de uma das mais graves intervenções na propriedade privada que é a declaração de utilidade pública tanto que fizemos inúmeras discussões aqui sob a coordenação do hoje diretor-geral da ANEL para a reformulação da nossa resolução para a declaração de utilidade pública para a importância que isso tem então o que me moveu eu fui um dos mais veementes vou usar a sua expressão eu fui um dos mais veementes a entender e defender que deveria ser uma penalidade rigorosa para a empresa para a TPE por ter com a informação que eu tinha naquele momento por ter construído uma linha numa área que não tinha sido declarada de utilidade pública e as informações que eu tinha eram essas e outro ponto que efeito suspensivo não é decisão quanto ao mérito então não é decisão quanto ao mérito foi dito aqui que o diretor-geral não era ainda diretor Sandoval mas foi você o diretor Sandoval eu achei que tinha sido na gestão anterior o diretor Sandoval ele não decidiu ele suspendeu a decisão está sendo tomada hoje o proprietário ele tem o direito e essa é a minha minha avaliação e sempre foi essa ele tem o direito de considerar o valor da sua propriedade ele tem o direito de fazer isso ele acha que vale um determinado valor e entra numa negociação e invariavelmente invariavelmente os empreendedores eles apresentam um valor menor do que o proprietário acha que vale invariavelmente e aí eu considero não importa que a ANEL ela se preocupa com todos os proprietários não importa se ele é abonado se ele é de grande proprietário de terras ou se ele é uma pessoa humilde que tem uma casa numa área rural não importa todos têm o direito de avaliar o seu terreno se isso nessa negociação isso não dá certo a justiça vai resolver e interesse público e ainda na linha próximo da linha que o diretor Ricardo coloca interesse público não pode ser utilizado como proteção e nem pode servir para resguardar eventuais descumprimentos de lei isso não é interesse público quer dizer que nós podemos passar por qualquer propriedade privada e o proprietário que vá para a justiça para reclamar nós temos que preservar isso de forma muito clara na declaração de utilidade pública de novo declaração de utilidade pública é uma intervenção talvez a mais grave das intervenções na propriedade privada e a ANEL ela tem sob sua competência avaliar os processos e eu entendo discordando ou pensando diferente no diretor Giacomo se fosse solicitada posteriormente uma DUP posteriormente a implantação de um empreendimento a meu ver não seria lícito não seria lícito que vá para a justiça mas não seria lícito aqui na ANEL pode mudar? claro que pode como eu disse como foi apresentado vários casos nós já mudamos e é quando a gente fala da supremacia do interesse público sobre o privado a supremacia quando o interesse público inclusive do proprietário privado ele está presente na mesa inclusive para minimizar impactos quer dizer em nome de minimização de impactos eu entro na propriedade de quem quer que seja e mais foi dito aqui na reunião onde isso foi decidido que o proprietário tinha um projeto era a informação que tinha no relato do diretor relator da época que ele tinha um projeto para implantar uma área de lazer ou algo assim que iria lotear inclusive aquele terreno e que perderia totalmente o valor com uma linha de transmissão passando em cima isso foi dito aqui então eu não tenho a menor dúvida de como eu decidi naquele momento eu decidi com as informações que eu tinha e eu não tinha dúvida naquele momento de que deveria sim ser retirado ter aplicado ali uma penalidade ou uma decisão da ANEL que fosse rigorosa o suficiente para que esse tipo de caso de coisa não acontecesse não voltasse a acontecer então eu não tenho dúvida daquilo que decidi naquela época não considero dupe nem não considero trivial algumas vezes é célere porque a análise aprofundada é célere mas todas as análises são célere são rigorosas e são em profundidade em alguns casos são célere o prazo que nós temos para emitir declaração de utilidade pública pela nossa resolução é de salvo engano de 90 dias quer dizer nós temos 90 dias muitas vezes acontece de uma semana entre o sorteio e a reunião subsequente acontece do processo vir para a pauta mas celeridade não é trivialidade ao contrário nós estamos vou repetir diante de uma das mais graves intervenções na propriedade privada que é a declaração de utilidade pública e é importante e deve ser feito afinal de contas o nome já diz é utilidade pública e uma linha de transmissão não resta dúvida haja vista a linha de transmissão entre Manaus e Boa Vista que por sinal também é da Alupar a importância que esse empreendimento tem para a região mais do extremo norte do Brasil então é realmente de utilidade pública e deve ser declarado agora construir fora da área me perdoem eu não consigo mesmo que pelo menos eu acho que não cabe a anel e aí acompanhando o diretor Ricardo isso deve ser decidido na justiça se é se foi chamar de invasão eu acho que até eu usei esse termo da deliberação original com a informação que eu tinha considerei que era invasão sim só queria concluir aqui diretor Ricardo só para concluir que eu falo tudo isso como parece com ênfase mas é porque realmente é fácil quando a gente olha para trás para aquilo que foi decidido mas no momento em que nós decidimos aqui nós nos baseamos em informações existentes se vem informações diferentes posteriormente vamos mudar e pelo que eu vi embora não concordando com a ênfase dada no voto para a questão de se deve ou não deve alterar a declaração de utilidade pública isso para mim é irrelevante porque pode já fizemos muitas a questão aqui é se deveria poderia ou não poderia construir fora de uma área de Dupe e esse era o caso mais importante para mim mas independentemente disso eu entendo que hoje foram trazidas novas informações novas informações que nos dão agora uma possibilidade de rever a decisão anterior ou pelo menos o meu voto anterior não sei da decisão mas o meu voto anterior pode ser revisto por conta dessas novas informações desculpe Ricardo eu que achei que o senhor tinha acabado me perdoe assim eu só queria fazer um complemento que você disse sobre a trivialidade da Dupe você vê que é tão pouco trivial que nesse caso houve uma emissão a posse judicial que foi pedido pela empresa essa emissão quando houve a manifestação da parte interessada do proprietário do terreno essa emissão foi revogada e posteriormente foi novamente concedida porque a obra estava pronta você vê que a sutileza que está no voto do eminente relator você vê a sutileza seguinte que o o ministro da quarta vara de governador Valadares concedeu novamente a emissão de posse porque a obra já estava pronta aí assim é você vê que não tem nada nada de trivial três decisões judiciais só discutindo posse nesse processo e no final do dia foi mantida a eliminar por questões não se avaliou se a dupla estava no lugar certo ou se não avaliou porque a obra estava pronta então assim não tem nada de trivial não tem nada de simples em se mexer com a propriedade privada não tem nada de curriquio então eu comungo com a sua declaração nesse sentido só queria então aproveitar fazer um alguns esclarecimentos assim pode implantar a torre fora de uma fora de uma terra onde foi declarado de lado de pública não só pode como é comum isso acontecer porque na verdade a linha tem que ser implantada seja ela qual for atendendo requisitos técnicos e ambientais e não o contrário então assim o determinado traçado da linha vai seguir essas diretrizes e obviamente que isto posto ele em função de tendo dificuldades em determinadas negociações por questão de indenização de determinadas terras vai solicitar a DUP e não assim a DUP não é a referência que em função uma vez estabelecido vai se mudar um traçado porque até em função disso pode ser que aconteça alterações de requisitos técnicos estabelecidos em editais de transmissão então a referência que tem que ter em função de questões técnicas e ambientais e a DUP na sua maioria seguir esse tipo de traçado é claro que nesse caso a transmissora assumiu um risco lá atrás no sentido quando nesse caso por exemplo concreto 90% das situações nem precisou de DUP a transmissora não entrou e implantou as instalações em terra de centenas de particulares de forma gratuita chegou negociou 90% das situações chegou uma convergência de indenização isso foi resolvido nem 10% isso não foi resolvido também é comum isso acontecer cada um quem é proprietário da terra pode pleitear o que quiser e o outro lado às vezes pode não concordar faz parte de uma negociação bilateral para isso o que existe a esfera judicial para chegar bom estamos atendendo aqui uma divergência qual será o valor então a ter a ser indenizado então quando nesse tipo de situação aqui nesse ponto específico que nem a linha tem 500 km eu acho que de extensão e o problema foi num caso pontual local até que inclusive tem torre implantada do mesmo grupo em fusão de uma outra SPE ou seja que mostra que sim que já eram até bons conhecidos ali já tem uma relação que vai permear durante vários anos então assim e claro quando se houve a divergência entrou no âmbito judicial a transmissora quando o juiz perguntou cadê a dupe aqui e ela falou não eu protocolei na anel acabou induzindo o juiz a tomar decisão naquele momento errada que até depois o próprio juiz reconheceu que mesmo ele ter sido reduzido ao erro ele diz mas aqui é um abteresse público e tal então não precisa alterar remanejar nada e vão então estabelecer um perito para poder falar qual que é a valorização valor esse que foi colocado pelo perito inferior ao que a transmissora ofereceu ao proprietário que ele acabou recusando o proprietário legítimo também tanto é que se por acaso lá em 2019 eu acho a transmissora tivesse aceitado a oferta da indenização do proprietário mesmo implantando fora da dupe o assunto estava nem sendo tratado na anel porque teriam chegado a um acordo comercial e o assunto acabou vindo para a anel e é legítimo que cada um novamente queira defender seus interesses isso é totalmente normal de que ele possa eu venho discordando disso tentar negociar e valorizar sua terra a fiscalização foi lá e verificou que essa questão de claro vai ter consumário de lazer algum complexo alguma coisa isso não tem nem local como porque realmente não tem nenhuma foto para mostrar aqui mas existem várias linhas ali naquela região não só da da transmissora TPE então assim a a dupe ela assim ela é mais importante da fase de implantação por infusão no sentido de eventualmente auxílio enquanto está se discutindo em juízo alguma anelização é verdade mas ela também é importante ao longo da concessão alucinando a concessão isso eu nem falo porque a gente nem conversou com a TPE sobre isso a gente conversou com outros concessionários até para entender afinal para responder uma pergunta essa alteração ela serviria para alguma coisa para o futuro mesmo que eventualmente chegasse amanhã num valor comum de anelização é o que falaram sim isso é importante no sentido de deixar regular aquelas todas uma vez implantadas vão ser durante 30 anos acessadas ali porque é questão de manutenção operação e está regularizada isso ajuda a não a não a mitigar risco de eventuais entraves no futuro proprietário vende terra você pode ter uma terra que não está declarada de cidade pública é a transmissora hoje a TPE é controlada pela LUPAR amanhã não vai ser vende para outra empresa vai perguntar por que aqui não está a DUP está desatualizada ou seja ela não está de acordo com o traçado isso acaba atrapalhando negociações de transferência de controle então por isso apesar da da essência da DUP e é facultado se ninguém precisar se todo mundo se resolver amigavelmente ninguém vai pedir nenhuma DUP da NEL e alguns casos acabam acontecendo porque negociação é normal cada um quer defender o seu ali e acaba precisando de uma DUP no sentido de auxiliar uma obra no caso aqui de contato de transmissão que é uma obra de interesse público só complementando diretor geral assim eu tendo a concordar com o relator uma coisa se lá tivesse resolvido o problema da indenização isso não estaria aqui para a gente rever a questão da DUP a meu ver está aqui para a gente subsidiar um processo judicial então assim é nesse sentido que eu acho que assumiu o risco construiu fora da 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 DUP que arque com as consequências do seu risco não vem aqui agora depois que que teve o risco teve um processo judicial pedir a a BNC da ANEL para que declare a utilidade pública para poder instruir o processo no processo judicial isso é a minha posição não é verdade assim esse tipo de questão eventualmente poderia ser da ANEL não ser utilizada para esses fins né eu até eventualmente pensaria nisso se de repente o pleito tivesse chegado este ano na ANEL já tudo implantado questão é que essa discussão aqui deveria estar ocorrendo no meio de 2020 quando ela foi pleiteada e eventualmente até negada a alteração da DUP poderia ter sido negada lá atrás e a transmissora eventualmente rever o seu seu traçado ou seja que foi em juízes com antigenização o problema é que o tempo se passou e afinal hoje claro hoje ela está implantada então eventualmente poderia ter esse tipo de risco que o diretor que ele está comentando é porque na minha cabeça estaríamos aqui não em novembro de 2022 mas em julho em agosto de 2020 onde foi pleiteado e aí claro podendo conceder alteração não podendo da mesma forma mas com as informações daquele momento no estágio que estava a implantação do empreendimento só uma pergunta então em função disso que foi colocado agora em 2020 quando foi solicitado ainda não tinha sido implantada ali? não estava em obras inclusive assim mas estava em obras na área fora da área eu não estou nem levando em consideração a informação da transmissora a gente até como colocou aqui a gente utilizou informações do nosso da área da SGI nossa né de geoprocesamento informações de satélite o que estava acontecendo em meados de 2020 e imagens de satélite mostraram que estava em obras até para assim confirmar a informação da transmissora e não apenas né claro que a gente tem que ter boa fé em informação mas se a gente tem tecnologia para confirmar ou não confirmar mas nesse caso foi confirmado que literalmente se esse processo tivesse sendo trazido aqui em 2020 ia estar em obras ainda um pouco longe ainda de estar a entrada da operação comercial em função dessa observação que fez o diretor Ricardo e pelas observações também que foram feitas de que sequer precisaria de dupe não bastaria no dispositivo nós temos a revogação do despacho 1525 por que que nós vamos aprovar uma mudança na resolução autorizativa da dupe original ele já está no processo judicial é porque eu comentei anteriormente porque em termos da implantação o assunto já está resolvido a questão que a dupe ela também é importante o traçado está sob a ajuda de uma dupe para fins de além da implantação ao longo da operação e manutenção das instalações então por isso então ok revoga o despacho ok só que o tempo teremos um fato ainda há um traçado diferente a dupe não está dentro desse traçado então como eu comentei aqui em dois parágrafos então se ocorre questões de não aprovar uma nova minuta estaria causando eventuais riscos a proprietário mudar até mudar de proprietário transmissor mudar de controle e ninguém mudar nada mas na verdade a questão de operação de manutenção eventuais quem constrói fora da dupe não assume o risco? Assume Assume o risco de manutenção risco de manhã trocar? Assume o risco Deixa eu fazer aqui algumas observações pegar esse último ponto que o diretor já observou na realidade não é que a dupe tenha que ser alterada para que fique aderente ao traçado na realidade há uma discussão em um trecho da propriedade privada onde ainda não instituiu a faixa de servidão e essa instituição vai ocorrer após a negociação entre as partes essa negociação entre as partes pelo que está trazido aqui largamente nos autos do processo será resultado do processo judicial que foi inaugurado pelo proprietário então e aí fazendo pegando aqui a fala do diretor Ricardo na medida em que o empreendedor de fato construiu o empreendimento fora da da área que ele havia recebido a declaração de utilidade pública ali trazendo as palavras do diretor Ricardo e a própria afirmação do procurador que eu até nem acho que está incongruente ao parecer ele no parecer ele diz que ao construir fora da faixa de serviço da faixa da área indicada na dupe ele corre o risco sim de por sua conta e risco ele fez aquela construção fora de uma área previamente negociada com o agente então neste caso o agente tomou essa decisão porque ele estava diante de um dilema como o diretor já como falou ele entrou com o pedido de dupe aqui e houve uma demora na emissão dessa dupe e aqui também defendendo aqui o que o diretor Ricardo e o Elvio colocaram na realidade não é que os nossos processos de dupe são simples e triviais na realidade eles eram antes do advento da 919 processos mais burocráticos e nós aprimoramos o regulamento e o tornamos mais célebre na verdade a palavra não é nem a questão mais eficiente então não é trivial simplesmente nós fizemos mais eficiente eles estão utilizando tecnologia de forma intensiva e colocando o risco da negociação para quem de fato está implementando o empreendimento antes a dupe só era concedida quando ele provava que tentou e negociou exaustivamente com todos os empreendedores os proprietários e ali durante uma negociação ou outra alguém não negociou ele pedia a dupe para poder facilitar aquela negociação porque ele iria ao poder judiciário e diria essa área está sendo declarada de interesse público pela administração pública sendo assim solicito aqui ao magistrado que reconheça aquela situação para a fim de negociação com o proprietário então eu penso aqui tentando achar aqui um meio termo aqui nessa decisão primeiro de que para as decisões que a ANEL deve tomar e aí todos nós conhecemos aqui a gente tem que levar em conta o artigo segundo inciso sexto da lei de processo da administração federal a lei 9784 basicamente o princípio da razoabilidade e proporcionalidade eu acho aqui olhando tudo que foi trazido que talvez não seja razoável nem proporcional mandar determinar desmobilizar uma instalação que já está com concluída já está pronta e atende ao interesse público agora a questão que foi trazida concordando aqui com o diretor Ricardo ao emitirmos esta dupe ao alterarmos essa dupe essa dupe vai ser utilizada no processo judicial e isso pode reforçar a discussão lá do agente eu concordo com o diretor já com o seguinte sentido também de que é importante esclarecer isso para que porque um trecho dessa linha ela em algum momento poderá ser necessidade haverá necessidade ao longo da concessão que os trabalhadores acessem aqueles locais para dar manutenção ou fazer alguma intervenção naquelas instalações e não ter aquela servidão estabelecida ela traz insegurança para o operador e para o operador o concessionário e também para para a operação do sistema interligado então eu acho aqui temos dois pontos a trazer aqui a questão da revogação eu estou até entendendo que talvez seja ponto pacífico aqui dos diretores esse ponto da mudança da dupe é que talvez haja uma dúvida é o que eu estou interpretando aqui não estou nem fazendo nenhum juízo de valor estou fazendo aqui uma interpretação então e só para a questão do trivial o que é instruído rápido não necessariamente é trivial o que é instruído lento não é não trivial assim eu então assim por exemplo processo como aprovação de dupla alteração normalmente eles são cérebros são de eficiência e tudo por exemplo autorização de PIS também costuma ser rápido isso não quer dizer que seja trivial tem uma asa pormenorizada da ECG também só que é rápido mas não quer dizer que ela é trivial que se não fizer direito eventualmente pode estar recomendando uma outorga que possa dar problema com requisitos então só para não confundir trivialidade com quase uma banalidade celeridade rapidez são coisas que eventualmente não se misturam e eu queria só diretor já como se me permite eu sei que talvez a gente nós aqui da ANEL não tenhamos essa informação mas seria possível de repente o representante da da do empreendedor nos esclarecer em que ponto está a discussão no âmbito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais seria possível por favor Boa tarde a todos meu nome é João Greco sou um dos diretores da transmissora Paraíso de Energia o processo hoje encontra-se em fase de questionamento da perícia que foi apresentada pelo perito que pese a perícia apresentou um valor considerando inclusive eventuais projetos de loteamento o valor total apresentado da ordem de 5 milhões de reais a proposta que nós fizemos ao proprietário foi da ordem de 10 milhões de reais e hoje está em fase de questionamento de alguns pontos de alguns quesitos da perícia e na sequência aguardando a sentença muito obrigado bem mais alguma consideração só para esclarecer aparentemente pode haver uma proposta diferente na proposta de voto do relator algum diretor encaminha diferente ou votamos a proposta de voto na sua integralidade eu vou propor que se retire do dispositivo o segundo item aprovar a resolução para alterar a ADUP até levantando uma questão aqui de ordem e de processo acho que até falei com o nosso secretário Carlos Eduardo essa semana não intervino no que você vai propor mas seria interessante a gente seguir a ordem de votação porque amanhã ou depois por exemplo o doutor Fernando poderia acompanhar o doutor Elvio numa situação que ele não votou ainda isso aconteceu semana passada num voto inclusive que eu era relator e algumas pessoas acompanharam acho que o diretor Fernando acompanhou o doutor Elvio que votou antes do doutor Fernando então assim por questões de processo e de procedimento acho que a gente tem que concordo com o diretor Ricardo eu sou o último a votar inclusive perfeito então mas aqui no momento de fazer a votação por exemplo encerraríamos aqui a discussão mas entendo que aparentemente há uma outra opção para votar e aqui não obstante diretor Ricardo estou imaginando aqui que no momento aqui da discussão o diretor Elvio na realidade foi não sei se foi vossa excelência ou foi o diretor Elvio que inaugurou essa questão do segundo item então e aí sendo assim nós teríamos que colocar em votação duas propostas é nesse sentido que eu acho o seguinte na hora que eu for votar eu vou fazer a minha proposta e se na minha essa essa discussão que eu acho que a gente não pode que a gente não pode pular a etapa a proposta o voto o propósito de voto tem que vir tem que vir tem que vir na ordem de quem vota tem razão isso aconteceu semana passada por exemplo eu poderia em tese votar acompanhando o doutor Elvio entendo que não primeiro tem que votar o Fernando e aí sim depois eu acho que sim até o doutor Fernando depois de votar e se aparecer alguma outra coisa até o relator tem todo o direito de mudar o voto mas eu acho que a ordem a gente precisa respeitar é porque eu não preciso apresentar um voto divergente eu simplesmente posso votar só no item só aprovando o item 1 do dispositivo também é verdade não tá bom então eu vou iniciar aqui a votação eu acompanho o voto do relator eu vou pedir visto do processo vistas concedidas ao diretor mais uma vez assim na primeira reunião na minha primeira reunião pública que eu atropelei a ordem de pedir visto antes da ordem então assim não foi do bloco durante a discussão previsto então por isso que eu tô pedindo nesse ponto também não só por causa desse processo mas pra gente ter a ritualidade que a cerimônia pede não perfeito então vistas o cara 1 outorgada usina hidrelétrica itaucara sa recurso administrativo interposto pela usina hidrelétrica itaucara sa em face do auto de infração número 74 de 2017 lavrado pela superintendente de fiscalização do serviço de geração sfg que aplicou a penalidade de multa pelo descumprimento do cronograma de implantação da uha itaucara e recurso administrativo interposto pela usina hidrelétrica itaucara em face do despacho 2647 de 2020 emitido também pela sfg que aplicou penalidade de multa e de talícia referente ao hr itaucara diretor relator elvio neves guerra informo também que há um pedido de sustentação oral doutor elvio o microfone está desligado estava ouvindo um monte de gente falar que eu não estava olhando desculpe eu vou repetir a usina hidrelétrica itaucara 1 está otorgada a usina hidrelétrica itaucara sa controlada pela light sa e pela semig geração e transmissão nos termos do contrato de concessão número 1 de 2015 de 23 de outubro celebrado em 23 de outubro de 2015 tendo comercializado energia no leilão de energia nova a menos 5 número 3 desse ano do ano de 2015 com início de suprimento previsto para 1º de janeiro de 2020 em 5 de outubro de 2017 a superintendência de fiscalização dos serviços de geração sfg lavrou o alto de infração número 74 aplicando a hidrelétrica itaucara a penalidade de multa no valor de 1.012.870 reais e 88 centavos em vista do descumprimento dos marcos do cronograma de implantação da usina em sede de juízo de reconsideração a sfg por meio do despacho número 133 de 18 de janeiro de 2018 acatou parcialmente as alegações da interessada apresentadas no seu pedido de reconsideração e reduziu a multa para 795 mil aproximadamente em 7 de março de 2018 a usina hidrelétrica itaucara aqui no caso a empresa não se confundem aqui os dois se confundem os dois nomes mas uma é a empresa e outra é a usina propriamente dita então aqui a empresa requereu a rescisão negociada do contrato de concessão número 1 de 2015 bem como tratamento regulatório a parcela não rescindida do contrato de comercialização de energia no ambiente regulado o CCAR posteriormente em 6 de julho de 2018 a concessionária complementou seu pedido em 3 de julho de junho de 2020 a sfg emitiu a nota técnica número 161 e o termo de intimação de penalidades editalícias conhecido como TIP número 5 e onde apresentou as penalidades editalícias as quais a concessionária está sujeita em função do descumprimento dos termos do edital e concedeu prazo para a empresa manifestar-se em 10 de setembro de 2020 por meio da nota técnica número 638 a superintendência de concessões e autorizações de geração SCG e a sfg analisaram o pleito de extinção da concessão e aplicação de penalidades em 14 de setembro de 2020 por meio do despacho número 2647 de 11 de setembro de 2020 a sfg aplicou a penalidade de multa editalícia no valor de 43 milhões 777 mil 197 reais e 50 centavos correspondente a 5% do valor do investimento a interessada protocolou o pedido de efeito suspensivo em face ao despacho número 2647 o qual foi concedido por meio do despacho 2836 de 2 de outubro de 2020 em 3 de dezembro de 2020 por meio da nota técnica número 238 em sede de juízo de reconsideração a sfg analisou o recurso administrativo interposto pela empresa Itaucara a empresa usina hidrelétrica Itaucara face ao despacho 2647 mantendo sua decisão na íntegra e remetendo os autos à diretoria em 8 de março de 2021 a empresa protocolou um memorial reiterando seus argumentos e pleitos em 22 de agosto de 2022 na 33ª sessão de sorteio público ordinário os processos foram distribuídos à minha relatoria devido ao fim do mandato do relator anterior nos dias 5 e 7 de novembro de outubro de 2022 recebi a Light e a CEMIG controladoras da usina hidrelétrica Itaucara S.A. em reunião é o relatório pedido de sustentação oral será realizado pelo senhor Vitor o senhor dispõe de 10 minutos boa tarde a todos novamente bom pedido recurso administrativo conforme relatado em razão do despacho 2467 de 2020 por meio do qual foi aplicada uma penalidade de multa no valor histórico de 43.777.000 reais 197,50 correspondente ao valor da garantia física aportada da garantia de fiel cumprimento aportada pela Itaucara para implantação do empreendimento aqui não estamos diante de nenhum pedido de excludente de responsabilidade ao contrário a empresa assumiu toda a responsabilidade pela não implantação do empreendimento é preciso levar em conta qual é a finalidade da garantia de fiel cumprimento isso está expresso no edital ela serve para reparar prejuízos decorrentes da não prestação de serviço contratado e da não comercialização de energia então esses prejuízos serão garantidos por meio da garantia de fiel cumprimento até o limite do valor garantido fato é que com a impossibilidade de implantação do empreendimento todos esses prejuízos ou boa parte deles foram mitigados pela empresa uma vez que entre 2017 e 2019 a concessionária conseguiu rescindir amigavelmente todos os 26 contratos de comercialização de energia no ambiente regulado mediante pagamento as contrapartes das multas compensatórias pela rescisão o que somou à época aproximadamente 52 milhões de reais a valores de março de 2018 ocasião que requeriu a rescisão do seu contrato de concessão além disso a empresa ela deu continuidade a todo o processo de licenciamento ambiental e de desenvolvimento do projeto visando permitir a inclusão desse projeto em eventual novo leilão investimentos foram feitos no projeto da ordem de mais de 160 milhões de reais em valores atualizados aqui em razão de todas essas medidas mitigadoras adotadas fica flagrante aqui uma desproporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada correspondente à totalidade do valor da garantia de fiel cumprimento que foi aportada aqui é notória a boa-fé do agente que envidou todos os esforços possíveis para mitigar os prejuízos o que caracteriza essa desproporcionalidade além disso a manutenção dessa penalidade em valores de quase 44 milhões de reais ela dá um sinal regulatório insatisfatório para os agentes porque indica que ainda que sejam dispendidos esforços no sentido de mitigar os prejuízos tais esforços acabam não sendo considerados pela agência ao aplicar a penalidade na medida em que o valor total da garantia de fiel cumprimento estaria sendo executado bom chamamos atenção aqui aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade dos atos administrativos invocando mais uma vez a finalidade a que se destina a garantia de eventual de fiel cumprimento e as medidas mitigatórias que foram adotadas pela empresa adicionalmente há aqui também uma questão de isonomia na medida em que há casos análogos diversos de impossibilidade de conclusão de empreendimentos com descontratação integral de energia e nesses casos a penalidade foi aplicada tomando como base 1% dos investimentos declarados a EPR e aqui está sendo aplicada uma penalidade de 5% há inclusive entendimento já afirmado pela agência no sentido de que em situações nas quais o agente providenciou a descontratação integral do valor da energia negociada a multa máxima aplicada deveria ser de 1% sobre o valor do investimento então senhores o que se requer aqui é a compreensão por parte da agência não obstante todos os reconhecidos problemas que houve na implantação do empreendimento não se discute qualquer questão relativa excludente de responsabilidade ao contrário mais uma vez a responsabilidade pelos prejuízos foi assumida integralmente pela companhia então o que se requer é a compreensão da agência no sentido de que a multa a ser aplicada guarde proporcionalidade em relação às medidas mitigadoras que foram adotadas pela empresa em relação aos prejuízos decorrentes da não implantação do empreendimento muito obrigado boa tarde procuradoria procuradoria senhores diretores a procuradoria não emitiu parecer nesse caso específico vou procurar ser menos enfático dessa vez Vitor trata-se da análise portanto do pedido de extinção da concessão da OHE Itaucara 1 e dos recursos administrativos interpostos pela interessada face a multa administrativa aplicada em razão do descumprimento do cronograma de implantação da usina e da multa editalice aplicada em razão da inexecução do contrato pedido de extinção da OHE Itaucara 1 da concessão da OHE e a aplicação de penalidades foi instruído pela SCG e pela SFG nos termos que apresentam na sequência e aqui estão presentes a SFG com o superintendente Gentil e o superintendente adjunto da SCG Rodrigo a sessão 2.1 trata da tempestividade dos recursos eu não vou entrar aqui nos detalhes porque só vou afirmar aqui que ele foi tempestivo e a sessão 2.2 trata do pedido de extinção e das medidas para mitigar os impactos da rescisão fora que tratado na sustentação oral em março de 2018 a concessionária apresentou o pedido de extinção da concessão da OHE Itaucara requerendo a negociação da rescisão do contrato de concessão posteriormente a concessionária complementou seu pedido solicitando a não incidência de penalidades incluindo o afastamento da execução da garantia de fiel cumprimento e tratando das ações para a descontratação de energia negociada no leilão a menos 5 de 2015 como justificativa para o pedido de rescisão Itaucara alegou que a recessão econômica que atingiu o país em 2015 levou de forma considerável o custo de captação dos recursos para a implantação dessa usina de acordo com a empresa essa crise econômica resultou em aumento desmensurado do custo de financiamento e desinteresse internacional pelo ativo em decorrência da aversão ao cenário político econômico vivido pelo país na ocasião o que teria inviabilizado a venda de participação e captação de investimentos no exterior a Itaucara relatou as diversas alternativas que buscou viabilizar para viabilizar a estruturação financeira do projeto expôs que foram abordadas diversas instituições financeiras para obtenção de financiamento para alavancagem do projeto buscou financiamento internacional e pleiteou o financiamento do projeto por meio de investimentos do FI e FGTS via emissão de debêntures sem no entanto obter êxito as dificuldades na reestruturação do projeto estavam sendo acompanhadas pela SCG e pela SFG no âmbito do programa de gestão das outorgas diante da indicação da inviabilidade econômica financeira do projeto atuando preventivamente a SCG e a SFG recomendaram à diretoria da ANEL a convocação da CEMIG geração e transmissão SA e da Light SA acionistas da UHA Itaucara para a reunião para a reunião para tratar da estruturação financeira e do início das obras do empreendimento UHA Itaucara da reunião realizada em 27 de abril de 2017 os membros do conselho da administração da CEMIG GT e da Light informaram acerca da perda de rentabilidade do empreendimento e da desistência do investimento no projeto da usina a partir dessa data considerando a inviabilidade de implantação da usina a concessionária iniciou tratativas para mitigar os impactos da rescisão do contrato de concessão no setor elétrico a principal medida tomada foi o início das negociações para descontratação integral dos lotes comercializados no leilão A-5 de 2015 com as 26 distribuidoras que possuíam CCAR assinados com a empresa com a concessionária utilizando o mecanismo previsto na resolução 711 do 19 de abril de 2016 com estas tratativas Itaucara a concessionária celebrou 20 acordos bilaterais para rescindir os CCAR reduzindo a quantidade de energia comercializada no leilão de 89,2 megawatts médios para 26,9 megawatts médios resultando em redução de aproximadamente 70% do montante contratado a interessada ressaltou que esses acordos demonstram e aí entre aspas o máximo esforço da companhia nas negociações e resultaram numa despesa a título de ressarcimento para as distribuidoras cujo PEMIX era superior ao preço da UHE e tal cara de cerca de 8,5 milhões de reais mais adiante em 12 de julho de 2019 a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE por meio do comunicado 447 publicou os resultados do MCSD de energia nova A5+, demonstrando que Itaucara conseguiu descontratar 26,870 megawatts médios ou seja o restante do montante de energia contratado no leilão número 3 de 2015 da análise desse cenário a SCG e a SFG concluíram pela pertinência do pleito de extinção do contrato de concessão número 1 de 2015 por rescisão considerando primeiro a incapacidade do concessionário em estruturar financeiramente o empreendimento segundo a distância dos sócios ou melhor a desistência dos sócios antes mesmo do início das obras de implantação da usina e terceiro a descontratação de 100% do montante de energia comercializada no leilão não restando nenhum CCAR vigente para essa usina a sessão 2.3 eu trato das obrigações contratuais decorrentes da concessão o pedido de extinção da concessão o pedido de extinção da concessão implica na avaliação das obrigações dispostas no contrato de concessão de uso de bem público na hipótese de rescisão do contrato essas obrigações foram analisadas pelas áreas técnicas considerando disposto na cláusula sétima do contrato de concessão essa cláusula trata dos encargos e das condições de exploração da usina dentre os quais estão o pagamento da compensação financeira pelo uso de recursos hídricos taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica e o pagamento pelo uso do bem público no caso o BP quanto ao pagamento do BP a cláusula sexta dispõe acerca do valor devido bem como das obrigações para o início da obrigação de pagar da leitura do dispositivo contratual verifica-se que mesmo que a usina não seja construída ou esteja concluída caso ocorra o início da obrigação de suprimento dos CCAR o pagamento do BP é devido à união essa questão foi analisada pela procuradoria federal junto ao anel no caso da UHE São Roque recentemente deliberado usina que estava à época em obra paralisada e com todos os contratos regulados rescindidos situação que se assemelha ao caso da UHE Itaucara a manifestação jurídica consta no parecer 142 de 2019 nos termos desse parecer a rescisão definitiva dos CCAR implica na sua efetiva inexistência logo o dever de entrega da energia deixa de existir e portanto o fato gerador do pagamento de UBP também assim na opinião da procuradoria com a qual concordo a inexistência de contratos regulados decorre de rescisão amigável dos CCAR e leva a situação de inexistência da obrigação de pagamento do UBP dessa forma como a UHE Itaucara uma concessionária solicitou a rescisão do contrato de concessão antes do início da operação comercial do empreendimento bem como rescindiu 100% do seu montante de energia contratado no leilão número 3 de 2015 o fato gerador do pagamento de UBP não se concretizou assim conforme a análise jurídica da procuradoria não há que se falar em cobrança de pagamento de UBP pela usina quanto a obrigação de pagamento da compensação financeira e da taxa de fiscalização o contrato de concessão dispõe que tais obrigações se iniciaram a partir da operação comercial da usina tendo em vista a presente solicitação de rescisão do contrato e o fato de que as obras não foram sequer iniciadas não há débitos referentes a essas obrigações por fim também não se impõe a obrigação de aplicar anualmente o montante de no mínimo 1% da receita operacional líquida em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico nos termos da lei 9991 de 2000 e no disposto na subcláusula oitava da cláusula sétima do contrato de concessão uma vez que o empreendimento não foi implantado e portanto aderiu auferiu receita operacional eu vou repetir aqui portanto não auferiu receita operacional no processo de acompanhamento da implantação a sessão 2.4 que é da aplicação de penalidades no processo de acompanhamento da implantação da UHA Itaucara foram emitidas duas multas pela SFG uma multa administrativa pelo descumprimento do cronograma e uma multa de talícia pela inexecução total do contrato em vista do pedido de rescisão da concessão em 27 de junho de 2017 seguindo o rito da resolução normativa número 63 de 2004 a SFG lavrou o termo de notificação número 75 convertido posteriormente no alto de infração número 74 com aplicação de multa administrativa no valor de 1 milhão e 12 aproximadamente 1 milhão e 12 mil reais decorrente do descumprimento do cronograma de implantação da UHA Itaucara sobre essa multa em juízo de reconsideração a SFG decidiu por meio de despacho número 188 de 18 de janeiro de 2018 acatar parcialmente as alegações da concessionária e reduzir a multa aplicada para 795 aproximadamente 796 mil reais a redução da multa aplicada decorreu da revisão da dosimetria especificamente em relação ao critério relacionado a contratação de energia na ocasião em que foi feita a análise do pedido de reconsideração a empresa havia conseguido rescindir contratos que correspondiam a cerca de 53% da energia comercializada no ambiente regulado a aplicação dessa multa está com seus efeitos suspensos em vista da interposição de recurso administrativo que é objeto desta deliberação nos termos da resolução número 63 e da resolução normativa número 846 a primeira de 2004 a segunda de 2019 e a segunda sucedeu a primeira após a manifestação formal da empresa pela desistência da concessão a SFG também analisou a pertinência da aplicação das penalidades editalistas considerando a inexecução do empreendimento a área técnica apontou que a não implantação da usina configura o descumprimento das obrigações previstas no edital e enseja a aplicação das penalidades previstas sobre as penalidades editalistas e importa esclarecer que o edital de leilão número 3 de 2015 dispõe no item 16 acerca das penalidades passíveis de serem aplicadas aos compradores e vendedores no âmbito do leilão a saber advertência multa nessa sequência advertência multa suspensão temporária do direito de contratar com ou participar de licitações promovidas pela ANEL e por fim a proposta de declaração de inidoneidade de acordo com o edital a penalidade de multa editalícia vai de 0,001% a 10% do valor do investimento declarado ao EPE à época de realização do leilão tendo em vista tratar-se de empreendimento hidrelétrico que faz uso do bem público caberia ao ver da área de fiscalização aplicação da penalidade de multa máxima ou seja 10% do valor do investimento declarado para a construção da UHA e talcara 1 considerando que houve a inexecução total do contrato no entanto ao analisar o caso concreto da concessionária a SFG ponderou que na definição da dosimetria da multa deveria ser considerado que toda a energia da usina foi descontratada e também a existência de mecanismos regulatórios que prevêem explicitamente a atenuação de penalidades em decorrência da descontratação realizada em atenuação estava prevista no normativo que permitiu essa atenuação estava prevista no normativo que permitiu a descontratação da energia da usina que está no parágrafo 6º do artigo 2º da resolução normativa número 711 de 2016 e continua vigente no regulamento que a sucedeu a resolução normativa número 1009 de 2022 no seu artigo 106 e aqui no parágrafo décimo eu acho que é o parágrafo é o parágrafo décimo do artigo de 116 os geradores que tiverem sucesso na redução dos montantes vendidos terão eventuais penalidades administrativas e editalícias atenuadas dessa forma após a notificação da empresa por meio do termo de intimação de penalidade editalícia número 5 de 2020 a SFG aplicou a penalidade de multa ditalícia no valor de 43 aproximadamente 44 milhões de reais correspondente a 5% do valor do investimento conforme decisão exarada no despacho 2647 de 2020 então aqui nós estamos falando de uma redução em 50% que foi atenuada na aplicação da penalidade então a penalidade máxima é 10% e aqui foi aplicada a penalidade de 5% eu faço referência e destaco a esse ponto porque foi observado na sustentação oral do representante da empresa nesse sentido em vista das medidas adotadas pela concessionária para mitigar o impacto da extinção da outorga da UHA e tal cara a SFG não aplicou a multa de 10% como disse antes tendo atenuado a penalidade em 50% essa multa conforme explicitado no próprio edital pode ter seu pagamento suportado pela garantia de fiel cumprimento aportada em caso de inadimplemento da concessionária e tal cara protocolou recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo face a essa decisão em sede de juízo de reconsideração a SFG manteve a aplicação da penalidade considerando entre outros pontos que a multa já havia sido atenuada o efeito suspensivo foi concedido por meio do despacho 2836 de 2 de outubro de 2020 até decisão da agência acerca da aplicação da multa prevista no edital sobre as outras penalidades previstas no edital também a aplicação da penalidade de multa editalista não exime a concessionária de sofrer penalidade de suspensão do direito de contratar em especial contra a sua aplicação estendida aos consumidores da titular dos controladores da titular da autógrafa sobre essa penalidade as áreas técnicas recomendaram que deve ser aplicada a suspensão do direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL a Itaucara a empresa pelo prazo de dois anos a SCG e a SFG recomendaram ainda que essa penalidade deveria ser estendida a Semig e a Light como controladora da SPE para que a penalidade tenha eficácia para que caso essa usina venha a ser incluída em leilões próximos outros investidores possam competir pela autógrafa da usina sobre a aplicação de penalidades do edital e administrativas por meio do parecer de 385 a Procuradoria Federal Junta a ANEL opinou que a cláusula dos editais de leilões de geração que dispõe sobre a aplicação de multas não se confunde com a multa administrativa de que trata a resolução 846 de 2019 no entanto em caso de atraso na entrada em operação comercial o descumprimento do cronograma ou o descumprimento do cronograma o disposto no edital deve prevalecer sobre o disposto na resolução normativa 846 trata-se de aplicação do postulado da vinculação do edital como norma que rege todo o certame o disposto no artigo 12 inciso 4 da resolução normativa 846 deve ser aplicado em situações que envolvem empreendimentos que não participaram de um procedimento licitatório para fatos não previstos pelo edital ou quando o empreendimento já estiver em fase de operação com base nesse fundamento entendo que a multa administrativa lavrada pela SFG por meio do alto de infração número 74 de 2017 deve ser arquivada prevendo prevalecendo a multa editalice aplicada por meio do despacho 2647 de 2020 que tem por fundamento a inexecução total do contrato sobre a suspensão do direito de contratar em que pese a recomendação da área técnica da análise do processo verifiquei que uma vez constatada a inviabilidade econômica e financeira da concessão a concessionária agiu com diligência adotando diversas medidas com vistas a reduzir o impacto da não implantação da usina a concessionária manifestou a inviabilidade econômico-financeira do projeto dois anos antes do início do suprimento tendo enviado esforços para descontratar 100% da energia contratada e requerendo a renovação da licença ambiental prévia ao IBAMA o que possibilitaria a relicitação do empreendimento assim entendo que a aplicação da penalidade de suspensão do direito de contratar é medida excessiva considerando o comportamento da empresa que ao reconhecer sua incapacidade de implantar a usina buscou reduzir o impacto da inexecução do empreendimento esse encaminhamento não deve ser entendido de forma alguma como uma aprovação da decisão da empresa de participar de um leilão sem que tivesse estruturado adequadamente todos os aspectos que importam na viabilização de uma usina no entanto devemos reconhecer que a atitude esperada daqueles que desistem da implantação de um projeto é que envidem o máximo esforço na redução dos prejuízos ao setor que foi o caso da concessionária no caso Light e Semig Light e Semig GT pertinente destacar que mantém a aplicação da penalidade de multa e de talícia no valor de 5% do investimento declarado pois entendo que essa é a penalidade na medida certa adequada à gravidade do caso a descontratação da energia minimizou a descontratação da energia minimizou os danos associados à não implantação da usina o que levou a atenuação da multa em 50% mas não cabe afirmar que não existe prejuízo a rescisão do contrato de concessão da OHA e tal cara frustrou a expectativa de ampliação da capacidade instalada do sistema delegado nacional com a necessidade de readequação do planejamento da expansão na seção 2.4 trato da garantia de fiel cumprimento em cumprimento ao disposto na seção 13 do edital do leilão número 3 tal cara possui garantia de fiel cumprimento aportada na modalidade seguro garantia emitida pela J. Malucelli segurador SA no valor de 43 milhões quase 44 milhões a garantia de fiel cumprimento deve suportar o pagamento da multa caso essa multa não seja recolhida pela concessionária devendo ser executada na exata medida para o ressarcimento desse valor se paga a multa a garantia poderá ser devolvida à concessionária após a decisão quanto a rescisão do contrato de concessão aqui não é coincidência claro né porque a garantia foi aportada no valor de 5% do investimento portanto é o mesmo valor da multa aplicada quanto aos demais encaminhamentos a rescisão do contrato de concessão com a consequente extinção da autórga da OH e tal cara deve ser encaminhada ao Ministério de Minas e Energia a quem cabe a decisão da rescisão do contrato de concessão com extinção da autórga da OH e tal cara um a aplicação das penalidades editalistas e administrativas bem como as questões relativas à garantia de fiel cumprimento são de competência da ANEL assim encaminho meu voto por manter a aplicação da penalidade de multa editalista no valor próximo de 44 milhões nos termos do despacho 2647 de 2020 e o arquivamento do auto de infração número 74 de 2017 emitido pela SFG passo ao dispositivo diante do exposto do que consta nos autos dos processos que foram citados na abertura desta deliberação voto por conhecer e no mérito dar parcial provimento aos recursos administrativos interpostos pela usina hidrelétrica e tal cara SA em face do auto de infração número 74 de 2017 do despacho 2647 de 2020 manter a aplicação da penalidade de multa editalista no valor de 43 milhões e 777 mil 197 reais e 50 centavos nos termos do despacho 2647 de 2020 arquivar o auto de infração número 74 de 2017 emitido pela SFG e por fim recomendar ao Ministério de Minas e Energia a extinção e aqui eu vou incluir a pedido que faltou incluir essa expressão aqui recomendar ao Ministério de Minas e Energia a extinção a pedido da concessão da OHA e tal cara por meio da rescisão do contrato de concessão número 1 de 2015 é o voto em discussão a matéria um momento por favor que deu uma pequena pane aqui no meu arquivo de Minas e Energia Em votação. Eu voto com o relator. Eu acompanho o relator. Também voto com o relator. Eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu conhecer e, no mérito, dar parcial provimento aos recursos administrativos interpostos pela usina hidrelétrica Itaucara S.A., em face ao auto de infração 74 de 2017 e do despacho 2.647 de 2020. Também decidiu esta diretoria manter a aplicação da penalidade de multa e de talícia no valor de R$ 43.777.197,00, nos termos do despacho 2.647 de 2020. Também pelo arquivamento do auto de infração 74 de 2017, emitido pela SFG. E, por fim, recomendar ao MME a extinção da concessão da UHE Itaucara por meio da rescisão do contrato de concessão 1 de 2015. Próximo item, senhor... O ajuste que o Elvio fez. Ah, perdão. Extinção a pedido. Só para incluir a expressão. Extinção a pedido da concessão. Perfeito. Também aprovo a alteração de recomendar ao Ministério de Minas e Energia extinção a pedido da concessão da UHE Itaucara por meio da rescisão do contrato de concessão 1 de 2015. Obrigado, diretor Fernando. Próximo item. Item 15, processo 48.500.00.30.03.2017, dígito 47. Assunto. Pedido de reconsideração interposto pela Interligação Elétrica do Madeira, SA e E Madeira, em face do despacho 3.816 de 2017, que estabeleceu 13 de março de 2015 como a data de início dos testes de integração do Bipolo 2 do Complexo do Madeira e de outras providências. Diretor relator, já como Francisco Bássio Almeida, informo que é um pedido de sustentação oral para esse item. Eu dou início ao relatório ou você vai fazer a discussão com relação... Não, perfeito. Dá início ao diretor, já como inicia o relatório, na fase de discussão nós suscitaremos a discussão da preliminar que foi trazida pelos agentes. No âmbito da discussão? Perfeito. Teria que ser discutido antes ou... Vai que... Dependendo da discussão do... Mas como... É porque primeiro vai vir o relatório, porque ninguém sabe... Não, mas é justamente por isso. Mas é uma prejudicial, não é? É prejudicial, porque se entender que é impedido, ele não pode nem relatar. Eu também não concordo com... Perfeito. Porque, no caso, ele está no polo do relator, não é? Perfeito. Só um mentinho, por favor, aqui. Bem, senhores diretores, foi suscitado pelas partes aqui um impedimento dos diretores, já como Francisco Bássio de Almeida, que atualmente figura como relator dos processos, e também do meu impedimento, também, por ambos os diretores, agora nessa condição, terem participado de processos instrutórios do presente caso. Tanto o diretor Giacomo, como eu, quando superintendente, participamos e emitimos, assinamos notas técnicas que faziam, que traziam análises sobre os casos. E aí foi trazido pela parte que a participação dos diretores nesse processo seria a razão de impedimento. e aqui eu trago especificamente o que foi trazido pela parte, só um momento, que veio aqui em outra, recebi outra mensagem do procurador-geral. Artigo 13. Pode ser arguida a suspeição da autoridade ou agente que tenha amizade íntima ou inimizade com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau. Parágrafo 1º. Quando arguida a suspeição da autoridade ou agente, este poderá aceitá-la espontaneamente ou não, ocasião em que caberá à diretoria decidir quanto ao seu acolhimento. Então, inicialmente, como há a possibilidade aqui da suspeição ser arguida espontaneamente, eu primeiro me manifestaria aqui por não considerar-me suspeito no presente processo, uma vez que atuei quando superintendente em um processo instrutório, portanto, não emitir juízo decisório a respeito dos presentes processos, também não tenho amizade e nem inimizade, amizade íntima e nem inimizade com nenhuma das partes envolvidas, razão pela qual me julgo plenamente capaz e também sem nenhum impedimento para fazer o julgamento do presente processo. Deixa eu falar uma colocação antes, Sandoval, assim, a meu ver, está tendo um equívoco de interpretação, no caso, na minha visão, não é o caso de suspeição, o caso, se for efetivamente, é o caso de impedimento, porque a suspeição é subjetiva de coisa, o impedimento ele é objetivo, se a pessoa tiver trabalhado no processo decisório, ela está impedida, foi o caso do diretor Fernando, que atuou como procurador num processo que relatamos há pouco antes aqui. Eu acho que na questão aqui do levantamento, se tem discussão ou não, é sobre impedimento, me permita fazer essa manifestação. Até para tentar posicionar qualquer situação, eu acredito que a gente tem que entender da seguinte forma, o argumento que está sendo trazido pela Eia Madeira é formulado com base em impedimento, impedimento à luz do Código de Processo Civil, sustentando que teria, na época que foi superintendente, subscrito uma nota e ali teria sido caracterizado, tal como no artigo 144, inciso I, que seria um perito. O entendimento que o procurador-geral traz, na linha de fazer, já que não tem um tratamento específico para o impedimento no regimento, é trazer, por analogia, o tratamento que seria dado para a suspeição, então está questionando o impedimento, mas está utilizando o dispositivo do regimento interno da agência que trata de suspeição, mas a gente vai discutir o impedimento. É, só que o impedimento, aí fazendo analogia, ele não permite essa subjetividade, ele é objetivo, tá, é, vamos lá, trabalhou no processo, vamos lá, teve caráter, aí não podemos discutir que tipo de trabalho teve no processo, que eu acho que tudo bem, ainda pode, mas, é, se ele tiver decidido nesse processo como, vamos lá, como superintendente, mas tomado um ato decisório, acabou, tem pedido, ponto final, eu acho que é essa que nós temos que deixar isso bastante delimitado. Eu acredito que no primeiro momento vale a pena tanto o diretor-geral Sandoval como o diretor já, como, se manifestarem quanto a entender que estão impedidos ou não, e aí a gente pode fazer o debate. Perfeito. Bem, acho que você, por ter sido o relator, e por ser o relator da matéria. Perfeito. Bom, no meu entendimento, não tem impedimento algum, porque não emitir nenhuma decisão administrativa, enquanto, no caso, o superintendente adjunto da CFE, nem superintendente titular era, apenas assinei uma nota técnica que tem um caráter meramente opinativo, decisório zero, e assim como outros casos que já participei não só relatando, como também votando desde maio até hoje, de diversos processos onde eu assinei como superintendente, mas dentro de um instrumento que tem caráter decisório zero, que é uma nota técnica. Esse mesmo tipo de procedimento foi feito pelos diretores substitutos anteriores, digo, há dois anos, tanto o Júlio como o Cristiano também tiveram o mesmo tipo de tratamento, uma vez que objetividade, se por acaso alguém assinou um despacho, ou no nosso caso da CFE, despacho, audioinfração, obviamente que isso daí, tem vários casos que já foi declarado impedimento, mas nesse caso não vejo nenhuma relação como o caráter de impedimento por ter assinado também junto com outras pessoas, inclusive com você e como superintendente da CFE, um documento que meramente sugere algo para a diretoria da ANEL. Perfeito. Eu apenas também vou só fazer uma observação. Na realidade, primeiro eu concordo com a observação tanto do diretor Ricardo como do diretor Fernando, que nós não temos a questão do impedimento prevista no regimento, mas que aqui como o procurador nos trouxe aqui, é o que nós temos. primeiro ponto que eu queria destacar, não me considero suspeito, e a suspeição ela é de fato de foro íntimo, então não há nenhuma razão para a declaração de suspeição. Agora, com relação também ao impedimento, também não me considero impedido, porque a época instruções como essa que foi feita no caso da Iemadeira, as superintendências não tinham competência decisória. essa ação, essa decisão, ela era exclusiva da diretoria. A unidade técnica apenas fazia a instrução, e foi exatamente o que nós fizemos. Então, também não me considero impedido. Agora, considerando que o impedimento também é uma questão objetiva, cabe aqui também à diretoria avaliar se nós estamos impedidos para o presente julgamento. Então, é isso que eu coloco para a apreciação dos senhores diretores. Eu gostaria, antes, para tentar contextualizar, eu tive a oportunidade de receber a diretoria da Iemadeira, e nesse momento, eu inclusive, em que eu os recebi, eu sinalizei o meu entendimento, que é o que eu vou declinar em instante, a respeito dessa questão de impedimento. E naquela oportunidade, o que eu tinha conhecimento na reunião que eu fiz com eles, era apenas de um pedido, uma, é, uma sustentação de que teria impedimento do diretor-geral e do diretor no âmbito administrativo da agência. Na reunião, eu tomei conhecimento que também tinha uma ação judicial, uma área de segurança. E, desde logo, eu sinalizei no sentido de que eu entendi que não haveria qualquer tipo de impedimento. E o que me chama mais a atenção? Eu pedi para a minha assessoria fazer uma espécie de linha do tempo. O processo foi sorteado para o diretor Jacomo em 22 de agosto. O processo foi publicado na pauta em 22 de setembro. O pedido de impedimento foi apresentado na ANEL em 22 de setembro. Ou seja, teve um mês inteiro para poder se reunir com o relator, para poder sustentar esse entendimento, para poder sinalizar dessa forma. E não foi feito. O suscitamento do impedimento foi em 22 de setembro. O diretor Jacomo pediu uma manifestação jurídica da procuradoria. Três dias depois, 25 de setembro, teve uma manifestação no sentido negativo, de que não teria impedimento. No dia 7 de outubro, foi ajuizado um andário de segurança questionando em juízo que haveria impedimento do diretor-geral e do diretor. No dia 10 de outubro, teve uma sentença de procedência negativa de eliminar, negando o impedimento. 7 de outubro, ajuíza um andário de segurança. Três dias depois, teve uma decisão, sentença de mérito, dizendo que não tem impedimento. Teve a reunião comigo no dia 19 de outubro, quando então eu fiquei sabendo que tinha também uma decisão judicial. E sinalizei qual era o meu entendimento. Dia 27 de outubro, depois, de ter feito um questionamento na agência, de ter entrado em juízo, de ter feito a reunião comigo, acredito, com os demais diretores, de ter ouvido, normalmente nas reuniões eu transmito o meu ponto de vista, entra com um recurso com pedido de efeito suspensivo à apelação, no dia 27 de outubro. No dia 28 de outubro, é indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. Ou seja, em juízo, não há a menor dúvida de que não há impedimento. E, na reunião que eu tive com a diretoria da E. Madeira, eu sustentei justamente um entendimento, primeiro, de que, objetivamente, não se enquadra em nenhum dos itens que o 144 do Código de Processo Civil autorizaria qualquer espécie de impedimento. Mas só que, indo além e analisando a natureza jurídica do ato que foi assinado pelo superintendente adjunto e pelo superintendente, não era uma nota com cunho decisório, era uma nota de caráter opinativo. Há pouco, o item anterior da Itaucara teve uma decisão da SFG, uma manifestação do superintendente decisória. A nota, ela é instrutória, opinativa, que sobe para o colegiado, o colegiado pode acolher ou não. E, novamente, no caso anterior, em parte, o entendimento da primeira instância da SFG não foi acolhido. Uma decisão, uma manifestação decisória. Nesse caso aqui, é de caráter opinativo. Óbvio que entra-se no mérito, que se aprofunda o conhecimento, mas só que não vincula a diretoria. E aí pode-se falar, mas, então, o diretor Jacomo, o diretor-geral Sandoval, eles participaram da instrução, então tem um convencimento formado. Não necessariamente. E eu não digo isso unicamente pela minha maneira de enxergar. quando teve a reforma da lei de agências reguladoras, e esse entendimento eu também falei para a diretoria da Iamadeira, foi consignado de modo muito claro os últimos graus hierárquicos das agências reguladoras são aqueles que vão fazer com que seja formada uma lista tríplice e, dessa lista tríplice, vai ser escolhido um diretor substituto que vai ter assento no colegiado. Veja, se fosse entender que aquele que participou da instrução, que fez uma nota opinativa, ele estaria impedido ou suspeito ou teria algum tipo de viés decisório, a decisão não seria essa. Então, para mim, especialmente depois da possibilidade que tem do reconhecimento legal, no sentido de que todos aqueles que estão na última esfera administrativa, na mais elevada, no grau aqui na agência de superintendentes, possam vir fazer parte do colegiado, não tem como ter essa argumentação. Então, para mim, não tem como a gente entender aqui que teria impedimento. E, nesse caso, eu acho que vale a pena para firmar o entendimento, porque é praxe, ontem mesmo, teve uma cerimônia aqui de reconhecimento de ex-diretores e diretores substitutos, justamente pelo papel que desempenharam aqui na oportunidade que deixaram de estar como superintendentes e vieram compor o colegiado, que em breve também vai ter a substituição, o diretor Jacomo volta para a superintendência e o cantarino vem para o colegiado. Então, numa situação como essa, a gente não pode entender que a manifestação de um superintendente, de um técnico, no caráter opinativo que vem para o colegiado, tem qualquer tipo de viés ou qualquer grau decisório. Por isso, que aqui sustentando o meu ponto de vista, não tem impedimento, não tem caráter decisório a manifestação do superintendente ou do superintendente adjunto, especialmente depois. da nova lei de agências, esse tipo de consideração não poderia nem ser submetida aqui à agência e com mais razão ainda é acertada a conclusão judicial no sentido de entender que não teria impedimento. Eu vejo que a manifestação do doutor Fernando não cabe retoque. Eu concordo em tudo que você disse e acompanho seu voto com o relator. de maneira formal o doutor Fernando sintetizou bem a minha ideia, penso da mesma mas acho que já tínhamos falado sobre isso, sobre o assunto e acompanho o raciocínio do doutor Fernando e acho que não tem impedimento. Bom, se o diretor Fernando me permite eu quero colocar alguns retoques. Veja só, eu também concordo com o que o diretor Sandoval fala, que não é a relação de amizade ou de antagonismo que torna a pessoa suspeita. eu poderia até me declarar impedido ou suspeito porque o Jairo que representa também a empresa que trabalha na empresa ele nós somos colegas de turma de engenharia então eu poderia dizer assim eu tenho uma relação de amizade com ele então eu sou suspeito para votar nesse processo mas eu tenho uma dúvida em relação a na verdade uma dúvida que eu gostaria até de de ouvir um pouco mais o diretor o diretor Fernando talvez a procuradoria em relação ao tipo de ato que foi proferido não foi decisão mas foi uma opinião inclusive uma opinião pelo que eu fui também fiz reunião com a empresa na verdade minha assessoria fez e ele tem uma preocupação quanto a como a a orientação a opinião da área técnica na época era foi contrária inclusive a decisão da diretoria ela foi mais pelo que eu entendi ela foi mais exigente ela foi mais rigorosa do que a própria diretoria então se isso não poderia estar ali é como que que tendo uma influência sobre aquilo que vai ser apresentado pelo diretor relator eu não sei até que ponto que isso pode caracterizar um impedimento porque claro que a opinião pode ser alterada eu mesmo hoje demonstrei aqui queria alterar um voto que eu tinha proferido alguns meses atrás da mesma forma que na sessão passada acho que na passada eu alterei aí alterei de forma lógico acho que não tem efeito mas eu disse que alterava minha percepção em relação ao caso âmbar quando foi emitida a cautelar lá alguns meses atrás mas em que medida que isso pode ter efeito refletir sobre quem assinou a nota técnica e se isso poderia ser arguído pela pela empresa caso obviamente ela se sinta frustrada no que for que ainda não foi deliberado mas se ela se sentir frustrada ela poderia alegar esse tipo de questão no judiciário como eu disse antes a gente tem quatro advogados aqui e três engenheiros e na verdade um quase advogado porque é um engenheiro que está se tornando advogado que é o diretor Sandoval mas está longe mas ele já está conhecendo a coisa deixa eu só eu fazer uma reflexão esse argumento dela tentar no judiciário tentou antes mesmo dele tomar decisão ela se socorreu do judiciário tentou se socorrer do judiciário e teve até agora seu pleito negado então acho que esse é um argumento posto que 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 a o pleito não tem a fumaça do bom direito já tiveram algumas decisões que não foram acatadas é a meu ver assim muito rigoroso com essa questão do impedimento acho que a partir do momento que houve uma manifestação de vontade no processo como representante ou como como parte ou como interessado a pessoa torna-se automaticamente impedido não vejo aqui na questão da nota técnica apesar de que é é entendo que de qualquer forma a nota técnica a pessoa acaba apurando os fatos e relatando aquilo mas é mas a meu ver é basicamente um relatório então assim ele não tem o poder o condão de decisão não tem condão de de força executória não tem condão de tomar tomar valido qualquer ato desse nesse contexto então assim eu entendo que que a e a preocupação que você tem de do ato ser ser nulo é abriria um precedente a gente reconhecendo isso aqui bastante perigoso teríamos que ver os processos que você trabalhou lá desde a época quando você virou diretor acho que ainda ficou um tempo fora o sandoval como como subintendente e aí vem mais um argumento importante o legislador quando fez a reforma da lei das agências trouxe como substituição de vacância os próprios subintendentes tivesse esse entendimento o subintendente não poderia sumir aqui uma cadeira sem ter uma sequer uma quarentena um tempo de descontaminação então entendo descontaminação com o processo contaminação que eu digo de perder um pouco do vínculo com o dia a dia ele sai direto da superintendência e assume aqui no outro dia então assim eu acho que o espírito da lei é muito forte nesse argumento acho que é importante diretor eu não questiono o fato deles terem entrado em juízo para arguir é o artigo 5º inciso 35 da constituição afastabilidade de jurisdição entende que tem lesão a direito vai se socorrer do seu direito tentou por duas vezes em sete sentenças e no TRF1 e foi negado o que eu questiono é o fato de isso ter acontecido da maneira que aconteceu e pelas razões que são postas porque foi colocado um pedido suscitando impedimento um mês depois que o já como já era relator no dia que foi pautado e aqui a gente vê no voto do desembargador João Batista Moreira isso aqui é ipsis literis aspas as razões da hora requerente induzem a que o impedimento não será reconhecido e que no mérito o julgamento lhe será desfavorável o entendimento que foi feito para fazer com que o pedido de impedimento fosse apresentado é entender que o diretor-geral e o diretor já tem uma decisão e portanto eles aqui já seriam dois votos contra o pleito da E. Madeira e o que a E. Madeira está levando a juízo é o colegiado vai entender que não há impedimento e realmente eu acho que não há impedimento e não vão alterar em nada o nosso pedido o nosso recurso será desprovido e aí o juiz ele continua o desembargador ocorre que não é possível também afastar perempitoriamente a possibilidade de que o quanto desejado justamente o contrário o impedimento seja declarado ou o julgamento do mérito lhe seja favorável pela hora recorrente venha a ocorrer então o meu ponto aqui é na minha percepção na minha maneira de entender que é o entendimento que eu estou trazendo ao colegiado não teria por que entender que um superintendente que assinou uma nota de caráter opinativo fosse entendido como alguém suspeito alguém é impedido mas isso daí é a consequência de ter um pedido de suspeitação de impedimento o ponto que eu levanto é independente do entendimento a respeito de ter ou não impedimento é a maneira que isso se deu e o momento que isso se deu por que? aí aprofundando o argumento esse processo é um dos processos que nós tivemos redistribuídos se não me engano ele foi ele é de 2019 20? 17 diretor-geral Sandoval foi diretor de 2018 a 2020 em algum momento se isso tivesse sido trazido ao colegiado ele teria tido a oportunidade de votar ou não se declarar impedido ou não em nenhum momento esse tema foi trazido ao colegiado ou ao processo dizendo um dos membros do colegiado foi superintendente por isso ele tem que se declarar impedido então pra mim a questão ela vai além de simplesmente entender a respeito do impedimento é o momento e a forma por isso que o fato de entrar com um mandado de segurança em juízo é direito daí a madeira mas a maneira que eles fizeram isso e o momento que eles fizeram isso eu questiono até pra que fique muito claro que esse tipo de expediente ele não pode virar regra no momento que de repente você acha que você tem algum tipo de argumento extra processual você vem e traz pro colegiado era basicamente nessa linha me parece que é uma espécie de inferência porque ele pode ter levado um mês para descobrir que o diretor agora diretor Giacomo teve alguma participação no processo ele poderia talvez não tenha sido de imediato por conta disso quer dizer eu acho que nós estamos eu não consigo inferir que o fato de ele ter pedido depois significa que ele percebeu que a tendência do diretor relator era de negar o pedido e aí entrou com eu acho que não há como a gente não há como conceber isso assim de forma clara pra mim porque o diretor Giacomo foi superintendente da mesma forma que o diretor Sandoval e ele pode não ter visto essa condição de superintendente e agora relator mas enfim eu acho que não daria pra gente inferir de forma tão perempitória mas de qualquer forma eu acho que é um ponto relevante essa questão de impedimento sim Neste momento não que nós estamos fazendo aqui o debate e aqui o debate é exclusivo aos diretores peço desculpas bem então com relação ao impedimento aqui já avaliando ao entendimento que não há impedimento podemos seguir com o julgamento acho que falta o Elvio se manifestar votação? é sim já o diretor Fernando já votou? não a gente estava discutindo na realidade não é uma votação estrito senso na realidade é uma apreciação do colegiado se há o impedimento dos diretores Giacomo e Sandoval e aí o diretor eu na realidade o impedimento eu já não me declaro impedido mas considerando que o impedimento ele é uma questão objetiva precisa da avaliação dos pares que participaram do julgamento eu sugeriria até para usar termos ao aspecto formal que eu acredito que o Ricardo entenderia dessa maneira também nós estamos discutindo se há impedimento ou não expondo razões isso e aí eu acredito que mesmo não sendo a previsão assim no regimento para poder conseguir na época estritamente formal que abrisse a oportunidade cada um declinar se entende que há impedimento ou não porque isso é discussão e votação e aí também não tem qualquer tipo de questionamento quanto a essa apreciação perfeito e aí registraremos em ata o resultado dessa apreciação só faço a observação que as perguntas que fiz foi muito para esclarecimento se haveria essa posição essa possibilidade de anular um processo na justiça ou uma decisão da diretoria na verdade então eu como vocês já colocaram que esse processo já passou inclusive pelo judiciário e houve uma negativa então eu aqui não não vou colocar nada além disso então perfeito então só para registrar para refletir registro aqui da secretaria geral o diretor Fernando o diretor Ricardo e o diretor Elvio votam por assim dizer se manifestam no sentido de que não há impedimento perfeito então sendo assim passo a devolvo agora a palavra ao relator para que possa relatar o processo e vai poder relatar o processo devidamente autorizado pela maioria da diretoria da NEL 25 anos de agência nunca não teve isso é claro a agência é recente então tipo de figura é nova mesmo mas é bom para a gente ver realmente que as vezes os casos sui gêneros acabam tomando outras proporções e só que o diretor tira um negócio mesmo interessante na prática poderia ter sido um relatório de escolhização que até com documento mais padrão das SF do que a nota técnica sendo anexo de um memorando o próprio memorando pergunta alguma coisa eu respondo e mesmo que você fosse por exemplo um despacho imaginei que fizesse um despacho lógico estaria impedido já de forma oficial mas isso em tese não impediria de eu ter reuniões com os outros diretores e tentar convencer daquilo que eu penso mesmo formalmente não podendo votar é como se eu tivesse não vocês terem que sumir da NEL aqui durante o tempo para não ter nenhum tipo de influência mas enfim vocês colocaram aí todas as questões vamos que na verdade estamos aqui para discutir o mérito o assunto que é o que realmente importa por meio do contrato de concessão número 15 2009 foi otorgada a IAM Madeira a construção operação e manutenção do Bipolo 2 do complexo do Madeira com previsão de entrada operação comercial do empreendimento em 26 de abril de 2013 a partir de 12 de maio de 2014 o ANS emitiu TLPs com identificação de pendências não impeditivas próprias da IAM Madeira e pendências impeditivas de terceiros para início da integração das instalações ao SIM por meio da carta 012 de 23 de fevereiro de 2015 a IAM Madeira solicitou TLTs para o período de 9 de março a 28 de maio de 2015 em atendimento a solicitação da IAM Madeira por meio da carta 420 de 17 de março de 2015 os TLTs foram emitidos pelo ANS com data de início retroativa ao dia 13 de março de 2015 em função do ANS não ter comunicado formalmente a IAM Madeira o encerramento das pendências impeditivas de terceiros conforme estabelecia a RIM 454 de 2011 foi aberto o processo administrativo pela SFE para averiguar a data que seria do referido encerramento das pendências para que a norma referente à integração do empreendimento e as regras de qualidade fossem corretamente aplicadas assim por meio das notas técnicas 50 de 13 de junho de 2017 e 100 de 4 de setembro de 2017 a SFE concluiu que deveria ser considerada como marco de início dos testes de integração das instalações do Bipolo 2 do Bipolo 2 e em 21 de junho de 2015 começou de fato a transferência mínima de potência pelo Polo 3 tendo sido essa a data considerada como início da operação comercial do Bipolo 2 por meio do despacho 3.816 de 2017 a ANEL decidiu primeiro estabelecer 13 de março de 2015 como a data de início dos testes de integração do Bipolo 2 do Complexo do Madeira segundo estabelecer a não obrigatoriedade de devolução de receita recebida no período entre 19 de dezembro de 2014 e 13 de março de 2015 estabelecer 21 de junho de 2015 como a data de início de operação comercial das instalações quarto determinar o ANS que apure IPVI e IPVRO a contar de 21 de junho de 2015 cinco revogar os TLPs emitidos pelo ANS para o segundo Bipolo do Complexo Madeira para o período 13 de março de 2015 a 20 de junho daquele ano seis estabelecer a obrigatoriedade de evolução de receita recebida no período entre 13 de março de 2015 e 20 de junho daquele ano sétimo sétimo determinar o ANS a missão de TLP a partir de 21 de junho de 2015 e oito determinar a SFE a apuração da atuação do ANS ao longo do processo e B a aferição da existência de novos elementos para definição da data adotada como fim das pendências impeditivas de terceiros por meio da carta 702 de 4 de dezembro de 2017 a madeira interpôs pedido de reconsideração exclusivamente em fase dos itens 5 e 6 do despacho 3.816 solicitando a ANEL que reconheça as excludentes de responsabilidade da madeira verificada durante os testes de integração realizados entre 13 de março de 2015 e 20 de junho de 2015 reconheça que tais excludentes de responsabilidade descaracterizam qualquer atraso da madeira na concepção dos testes de integração realizados entre 13 de março de 15 e 20 de junho de 2015 reconheça que em razão das excludentes de responsabilidade mencionadas neste período de reconsideração não se verificou a hipótese de suspensão dos TLPs da Iamadeira prevista no artigo 9 inciso 3 da normativa 454 e assim de reforma as determinações constantes dos itens 5 e 6 do despacho 3.816 com reflexos também no item 7 subsidiariamente caso o anel viesse a determinar qualquer devolução de receita por parte da concessionária a Iamadeira pleiteou que qualquer ajuste em suas receitas viesse a ocorrer no mínimo nos três processos tarifários subsequentes da Iamadeira visando manter o equilíbrio da concessão na 49ª sessão de sorteio público ordinário de 2017 realizada em 11 de dezembro daquele ano o processo em tela foi distribuído para a relatoria do então diretor André Pepitone da Nómrica por meio do memorando 486 de 21 de dezembro de 2017 foi solicitada a manifestação da STFE quanto ao pedido de reconsideração interposto pela Iamadeira em 31 de janeiro de 2018 a ICFA instaurou o processo 48500 0581 2018 dígito 11 com a finalidade de atender a determinação da diretoria exarada no item 8 do despacho 3816 para fiscalizar o processo de integração das instalações do contrato 015-2009 e especificamente esclarecer qual data definir o fim das pendências impeditivas de terceiros com vistas à conexão e os testes necessários para a integração do bipolo 2 do Madeira ao SIM em face das diligências realizadas pela STFE para atender a determinação do referido item 8 do despacho 3816 foi emitida a nota técnica 21 de 2018 de 6 de março caminhada para conhecimento e manifestação por parte do NS por meio da carta 85 de 23 de março de 18 o NS apresentou suas considerações em relação sobre a citada nota técnica número 21 de 2018 por intermédio da carta 276 de 10 de maio de 2018 a Madeira solicitou primeiro efeito suspensivo ao pedido de reconsideração interposto em face dos itens 5 e 6 do despacho 3816 e segundo que não se considere no estabelecimento de rápido ciclo de 18 19 a devolução de receita determinada por meio do despacho anel 3816 de 2017 com base na manifestação do NS em relação a nota técnica no 21 por meio da nota técnica 41 de 18 de maio de 18 a ICF concluiu falei apenas o que está destacado em negrito que dentre as SGI liberadas pelo NS que permitiram a execução física dos serviços por parte da Madeira está a SGI desse número de 19 de dezembro de 2014 na qual consta a realização dos serviços de parametrização e testes na proteção diferencial de barras isolação da proteção 50BF conexão de pingados de ITPs e ajustes em seccionadoras na substação coletora Porto Velho caracterizando assim o fim das pendências impeditivas para a realização dessas atividades com base nessas conclusões a ICF recomendou a diretoria da ANEL alterar os itens 1, 2 e 6 do despacho 3.816 no sentido de estabelecer a data de 19 de dezembro de 2014 como a data de início de integração e da realização dos testes do Bipolo 2 do complexo da Madeira cancelar o item que estabelece a não obrigatoriedade de devolução de receita recebida no período de 19 de dezembro de 2014 a 13 de março de 2015 estabelecer a obrigatoriedade de devolução de receita recebida no período de 19 de janeiro de 2015 e o mês e o mês após de 19 de dezembro de 2014 e 20 de junho de 2015 por meio do despacho número 1136 de 22 de maio de 2018 o diretor geral da ANEL negou o pedido de efeito suspensivo interposto pela Iamadeira por meio da carta 276 de 2018 por meio da carta 346 de 19 de junho de 2018 a Iamadeira reiterou o pedido de efeito suspensivo quanto ao recurso interposto em faça do despacho 3816 e ratificou o pleito em relação a RAP no ciclo 18-19 por meio do despacho 1392 de 2018 o diretor geral negou o pedido de efeito suspensivo interposto pela Iamadeira por meio da carta 346 de 2018 na 35ª sessão de sorteio público ordinário de 2018 realizada em 3 de setembro daquele ano o processo em tela foi distribuído para a relatoria do diretor Efraim Pereira da Cruz por meio do memorando 301 de 14 de setembro de 2018 foi ratificada a solicitação de manifestação da CFE quando o pedido de reconsideração a área análise por meio da carta 543 de 2018 e a Madeira apresentou suas alegações ao diretor relator por meio da nota trecna 6 de 2021 de 25 de fevereiro de 2021 a CFE teceu suas considerações quanto ao pedido de reconsideração interposto pela Iamadeira diante do término do mandato do diretor Efraim Pereira da Cruz na 33ª sessão de sorteio público ordinário de 2022 o processo foi me distribuído por meio da carta 29 de 22 de setembro de 2022 e a Madeira alegou meu empendimento bem como do diretor geral sandoval de Araújo feitosa neto para deliberar sobre este processo por meio do parecer 274 de 25 de setembro de 2022 a Procuradoria Federal junto a NEL manifestou não haver impedimento de minha parte nem da parte do diretor-geral quanto a deliberação da matéria a PF informou também que o mandato sobre o mandato de segurança interposto pela Iamadeira para que seja aplicado impedimento da minha parte e do diretor-geral para a deliberação da matéria referente a este processo assunto até deliberado anteriormente diante da possibilidade de agravamento da decisão recorrida e consequente reformato impérgios foi oportunizado o direito de nova manifestação Iamadeira por intermédio do ofício 155 de 26 de setembro deste ano complementado por meio do ofício 156 de 30 de setembro em resposta aos ofícios supracitados a Iamadeira se manifestou por meio da carta 33 de 11 de outubro de 22 a SFA exarou seu entendimento quanto a manifestação da Iamadeira por meio do memorando 249 de 27 de outubro de 22 por meio do parecer 321 de 31 de outubro de 22 a APF se manifestou quanto aos aspectos jurídicos atinentes à matéria em especial no quitante a aplicabilidade do parecer da AGU número 3 de 2015 citado pela Iamadeira e quanto ao expediente do reformato impérgios a ser eventualmente aplicado ao pedido de reconsideração da Iamadeira a luz que dispõe a lei 9784 de 99 esse é o relatório informo que é o pedido de sustentação oral e vai ser realizado pelo senhor Gersino Saragosa Guerra representante da interligação elétrica do Madeira e Amadeira o senhor dispõe de 10 minutos boa noite a todos já é boa noite doutor Sandoval doutor Giacomo doutor Ricardo doutor Elvio doutor Fernando que não está aqui doutor Luiz Eduardo doutor Carlos Eduardo secretário-geral bom só para fazer um esclarecimento é doutor Efraim querendo discutí-lo e colocá-lo para julgamento quando ele quando ele é colocado sorteado para o doutor Giacomo nós pensávamos que o doutor Giacomo ia se julgar impedido por ter relatado as notas técnicas nesse momento nós já estávamos com a carta pronta o processo ficou parado quatro anos com o doutor Efraim sem ser julgado nós pensávamos bom doutor Giacomo tem três meses provavelmente ele nem vai julgar isso vai ser sorteado para outra pessoa quando a gente foi surpreendido com a colocação em pauta no dia 26 de setembro se não me engano nós falamos bom temos que protocolar a carta protocolamos a carta viemos viemos aí a procuradoria analisou achou que não a questão aí era a questão de comparar a atuação do doutor Giacomo e do doutor Sandoval como peritos essa que foi a nossa interpretação a procuradoria falou não não tem esse impedimento e aí seguimos com isso existiu o risco de colocar na votação sem a gente ter conversado com nenhum diretor novo da casa que não tinha conhecimento desse processo e além do mais o risco de ter uma votação com menos de cinco diretores o que o nosso risco seria agravado então a partir de então nós procuramos todos os diretores logicamente todos os diretores tem uma pauta muito grande aqui e nós agradecendo aqui em nome de todos os diretores que nos atenderam nós fomos atendidos fizemos reuniões com cinco diretores ou seus assistentes mostramos o caso da Imadeira em todas as apresentações falamos olha a gente continua acreditando que tem um impedimento então poderia ter um eventual momento que o doutor Jago fala não a Imadeira fez reunião comigo me convenceu que eu estou impedindo ele não fez não quis não devolver o processo no primeiro momento mas poderia devolver no segundo bom fizemos as reuniões quando tivemos a clareza que isso seria pautado aí sim fizemos o segundo movimento na justiça então não tem nenhuma não queremos prejudicar o andamento aqui da agência nós na realidade estamos defendendo o interesse que a gente acha justo da nossa empresa e não temos nada com o doutor Sandoval muito menos com o doutor Giacomo que sempre nos atenderam muito bem enquanto superintendentes e agora como diretores da agência mas então é uma questão só de defesa do interesse da empresa e também não trazer questões aqui para a agência que poderiam ser superadas até daqui a uma semana o doutor Giacomo volta a ser superintendente podia ser que ele nem pautasse esse processo então não há aqui uma uma esperteza da empresa em administrar e nem tentar causar problema para a agência então esse é só um esclarecimento eu acho que o assunto foi já debatido e vamos agora para para a questão para a questão principal aqui eu aperto aqui esse aqui certo bom são os dois processos que estão em discussão inicialmente só falar que a Imadeira é uma empresa controlada pela Isacetep 51% e 49% pelo grupo Eletrobras através de Furnas e Chesp nós temos duas concessões ligadas ao complexo do Madeira a linha do Bipolo 1 e a conversora do Bipolo 2 amarelinho ali que é o assunto que vamos discutir agora bom a gente o histórico desse caso em novembro de 17 tivemos o despacho 386 da ANEL que foi julgado o processo e a ANEL decidiu 13 de março é a data de início da integração decidiu e já havia uma discussão lá na ocasião que sobre 19 de dezembro e 13 de março se aquela questão de ter um de não ter um TLT era questão de não considerar 19 de dezembro como a data inicial a diretoria lá na ocasião considerou dessa forma e decidiu que a data inicial era 13 de março e que a cai até melhorar os procedimentos futuros e se existir algum documento novo para mudar a interpretação da diretoria sobre a data de 13 de março em 4 de dezembro nós apresentamos o pedido de reconsideração o processo foi sorteado por doutor Efraim em setembro de 18 e depois 22 de agosto o doutor Diarcomo e os demais eventos a gente já falou falamos do impedimento a diretoria já se manifestou então nós temos aqui dois processos o primeiro que pode significar um agravamento da decisão da primeira decisão que é interpretar se a data é 19 de dezembro então a gente tem o risco de ter que devolver uma receita entre 19 de dezembro a 13 de março que é o que a nota técnica da SFE está indicando e o período 13 de março a 20 de junho nós estamos discutindo se os impedimentos de terceiros que existiram nesse período eles devem ou não devem ser excluídos no nosso entendimento é que sim nós estamos aqui com o diretor técnico da E Madeira que é o Jairo Calife até se houver alguma dúvida de questões técnicas a questão jurídica eu acho que já foi superada mas a doutora Isabel com relação a questão de não existir o TLT para o primeiro período e existir impedimentos de terceiros ela também pode fazer alguma contribuição se for o caso da diretoria decidir bom vamos falar um pouquinho do período que pode haver o agravamento 19 de dezembro a 13 de março o que que a diretoria da ANEL decidiu lá em 2017 pedir para a SFE aferir a existência de novos elementos eu pus até em vermelhinho ali então esse era o comando para a SFE SFE vá até a ONS e veja se tem novos elementos bom primeiro doutor Gessino por gentileza sou eu Sandoval o senhor está se manifestando pelos dois processos correto? isso então regimentalmente o senhor tem direito a 20 minutos então só para deixar tranquilo é por isso que eu fiz questão o secretário me lembrou aqui eu fiz questão de deixar mais tranquilo obrigado doutor Sandoval bom então o período que a E Madeira iniciou os testes o NS não havia emitido o TLT o TLT é um documento que formal na legislação para você fazer um teste ou seja sem o TLT não existe teste isso está claro lá no artigo segundo da resolução 454 então não cabe ao agente decidir quando ele vai fazer teste ele precisa ter uma autorização do NS e a autorização se dá pelo TLT não se dá por um documento chamado SGI que foi que foi utilizado pelo pela SFE como concluir que o 19 de dezembro era a data e o próprio despacho da ANEL lá da diretoria da ANEL em 2017 já analisou esse caso do dia 19 de dezembro então foi explorado o seguinte do que se observa nas alegações da E Madeira é forçoso reconhecer que a ação do NS a emitir um TLT em 13 de março consignou esta data como início então a diretoria da ANEL lá em 2017 se debruçou sobre essa questão do 19 de dezembro ou 13 de março e foi uma foi uma reunião uma discussão longa sobre sobre esse aspecto e concluiu que por haver um TLT emitido em 13 de março essa era a data ou seja a E Madeira mesmo que existisse todas as condições técnicas para se fazer o teste o que não é o caso a gente vai mostrar mais à frente a gente não deveria voltar à data de dezembro e sobre a devolução de 19 de dezembro a 13 de março no item 41 do voto está escrito lá que assiste razão a E Madeira de não ter que devolver esse período é deixa eu ver aqui onde é que para onde que eu aponto isso aqui não está andando não está indo foi agora bom tem uma nota técnica da da a nota técnica 41 2018 que é produzida após o comando no item 36 está escrito o seguinte é no caso concreto a SFE entende que os impedimentos de terceiros que ocorreram no período de 19 de dezembro a 12 de março falta de unidades geradoras nas unidades de Santo Antônio de Viral não impediram a E Madeira desconectar basicamente então se a gente lê esse item 36 da nota técnica 41 está escrito lá a própria SFE está indicando que ainda existia impedimento de terceiros então não está escrito que precisa ter 10 impedimentos de terceiro basta um impedimento de terceiro para não fazer o teste e o impedimento de terceiro que existia era a falta de geração então com referência a esse primeiro processo de alterar o 19 de dezembro no nosso entendimento a determinação da diretoria da ANEL lá em 2017 é para verificar a existência de fatos novos e e que ainda a E Madeira não poderia ser prejudicada por um erro do INS se ele eventualmente existisse então no nosso entender a nota técnica 621 relativamente a data 19 de dezembro ela não deve ser acatada pela diretoria o segundo ainda peraí acho que eu fui para para trás vamos para o segundo período agora só a conclusão ainda desse período 19 de dezembro então nós temos dois motivos para que não seja acatado a data de 19 de dezembro como o fim da pendência o primeiro motivo é uma falta de documento não existe o TLT a legislação diz que tem que ter o TLT para se fazer teste então a ausência de TLT é o documento que formaliza a autorização do INS para qualquer agente fazer teste no complexo do Madeira a gente atua interferindo nas usinas no outro bipolo então a Madeira não pode da cabeça dela sair fazendo teste e a segunda questão é técnica o INS afirmou numa carta que está no processo que não existia geração suficiente para fazer teste no nosso bipolo antes de 13 de março então o que a gente pede aqui é que a diretoria da ANEL considere esses dois fatos incontroversos no processo para afastar a devolução da RAP no período 18 de janeiro a 12 de março porque 18 de janeiro um mês depois do 19 de dezembro porque a Madeira já havia pago 30 dias em outro processo bom segundo período é há três eventos que quando a gente começa o teste em 13 de março a gente tem que parar o teste por orientação do INS o INS parou o teste durante 35 dias não por causa de problemas no teste da emadeira e sim por causa de problemas no sistema Acre-Rondônia e outros problemas sistêmicos não envolvidos com a instalação da emadeira então dos 100 dias desse período 35 a gente não pode trabalhar por conta de decisão do INS que a gente classifica como fato da administração 20 dias a gente não pôde trabalhar por uma greve da Eletronorte a Eletronorte é a dona é a detentora do módulo geral da subestação Porto Velho e mais ela também é a detentora do Master Control que é o sistema de controle do complexo do madeira ou seja qualquer coisa que se vai fazer precisa do profissional da Eletronorte trabalhando na instalação deles lá mesmo que a emadeira o Jairo pegasse a equipe dele alugasse um helicóptero entrasse dentro da subestação passando pela portaria que estava fechada ele não ia conseguir fazer teste porque lá no Master Control não existia os profissionais da Eletronorte nós na ocasião estávamos pagando profissionais que vinham do exterior para esse comissionamento estavam lá em Porto Velho e nós tivemos inclusive prejuízo financeiro por conta disso e um terceiro fato é sete dias por conta de uma alteração de painéis do Master Control que foram que foram requeridos pela 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 Eletronorte então dos 100 dias 62 nós não pudemos trabalhar sobraram sobraram 38 nós já incorremos no desconto de 30 através de um processo então restaria um pagamento de oito dias então o pleito da emadeira é ser pagar oito dias aqui só uma questão gráfica aí dos impedimentos a gente começa lá em 13 de março tudo que está colorido aí é impedimento aquele vermelhinho lá em junho é a greve é um grande período de greve da Eletronorte vocês podem observar acabou a greve três dias depois nós terminamos o nosso teste ou seja se não houvesse a greve não seria 20 de junho seria lá 2 de junho o encerramento dos testes bom nós fizemos uma relação com um precedente da AGU a procuradoria analisou isso acha que não é bem enquadrado nesse a exclusão desses dias agora nós também estamos fazendo uma uma relação com com a própria regulação da ANEL discrudente de responsabilidade então lá tem a ANEL classifica fatos fora do controle da emadeira o dano e o nexo causal então paralisação dos testes por determinação do INS qual é o dano impossibilidade de dar prosseguimento ao teste não é possível realizar teste de integração sem a expressa autorização do INS e se o INS mandou parar para averiguar distúrbios no complexo a outra questão greve de funcionários da Eletronorte ou seja a gente não pode a gente precisa que os funcionários estejam na subestação e estejam manejando o Master Control os funcionários são da Eletronorte não são os funcionários da própria emadeira e as alterações do MCI que é ajustar o controle da nossa subestação ao controle mestre então conclusão de tudo isso a Eletronorte não pode ser responsabilizada por eventos que caracterizaram o nosso entendimento fato da administração caso fortuito ou força maior ou fato de terceiro ou seja fato da administração o INS mandando para o teste caso fortuito força maior a questão da greve e o fato de terceiro ter que se adequar então o que a gente pleiteia a exclusão de 62 dias de impedimento de terceiro restrições sistêmicas nesse período de 100 dias restariam 38 dias dos quais a emadeira já foi descontada em 30 dias conforme o processo administrativo 48500 que foi um processo que a SFE demandou para ajustar não descontos do INS em vários agentes e a emadeira já pagou 30 então restariam oito dias bom o nosso pedido final desconsiderar a nota técnica na recomendação do primeiro período que poderá ser acatado fazer com que a devolução aumente em 54 dias reformar o item 56 do despacho 3816 excluindo 62 dias e considerar também que dos 38 dias nós já pagamos 30 dias no processo 48500 sobrando 8 dias e subsidiariamente solicitar que caso seja decidido qualquer desconto esse desconto seja dividido em três ciclos tarifários bom eu agradeço aí a paciência de vocês e e também a o atendimento em nos atender a gente ficou aqui peregrinando aqui nos corredores da anel então a gente agradece aos assessores a todos os diretores obrigado uma palavra à procuradoria bem senhor diretor muito obrigado pela sustentação oral da IE Madeira e queria registrar doutor Sandoval primeiro um reconhecimento aqui do trabalho da advogada Isabel Lustosa por quem temos uma procuradoria tem um apreço em particular pela sua história no setor elétrico a questão do impedimento já está vencida já foi deliberada e a procuradoria recebeu uma consulta na quinta-feira na quinta-feira passada a respeito de dois pontos específicos a primeira relativa sobre a possibilidade ou não da reformação em pejos a IE Madeira trouxe uma posição doutrinária no sentido de que não seria possível a reforma para pior no entanto a procuradoria nesse parecer que foi dirigido ao diretor relator Giacomo a procuradoria consignou que a jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade da reforma para pior inclusive com base na lei número 9784 quanto a questão da aplicabilidade do parecer número 003 2015 para quem não conhece esse parecer foi dado pela AGU lá foi aprovado pelo advogado-geral da União doutor Sandoval naquele caso da Isolux bem em 2015 então é o que esse parecer ele trata da matriz de risco contratual do atraso provocado pelo órgão de licenciamento ambiental quando extrapola prazos e lá naquela ocasião se entendeu pelo reequilíbrio aqui é uma situação que na nossa visão é um tanto distinta porque o que está em discussão aqui é a suspensão da TLP com previsão no artigo 9 inciso 3 da resolução normativa número 454 de 2011 e a IE Madeira sustenta invocando esse parecer da AGU que não pode ser aplicada a suspensão da TLP se não há efetiva disponibilização de 30 dias consecutivos e integrais para a realização dos testes em razão de eventos que classifica como caso fortuito e força maior mas primeiro o prazo de 30 dias a que se refere o parágrafo quinto do artigo 7 da 454 ele é um prazo máximo para a realização de testes com percepção de receita o qual não precisa ser necessariamente utilizado para que uma instalação se encontre apta a entrar em operação comercial definitiva e a função da TLP é permitir que o agente receba RAP mesmo sem prestar o serviço por se encontrar teoricamente apto a prestá-lo se após a solução das pendências do terceiro o agente não logra não consegue entrar em operação comercial definitiva em um prazo de 30 dias a suspensão da TLP é uma imposição até para se evitar o enriquecimento sem causa recebimento recebimento da receita sem a disponibilidade para a prestação do serviço então a procuradoria entendeu que as peculiaridades do regime da resolução 454 apontam para a situação diversa da apresentada no parecer então esses foram os únicos pontos que foram enfrentados pela procuradoria perfeito obrigado ao nosso procurador também agradeço a apresentação pela Iamadeira na pessoa do Guerra que é sempre melhor a gente discutir aqui com relação ao mérito e tudo os 20 minutos gastou 15 minutos discutindo e explicitando o que entende com relação ao mérito e sim muito melhor do que os outros 5 minutos iniciais para verificar se impedimento ou se não é então trata-se de pedir de reconsideração interposto pela Iamadeira em face do despacho 3816 de 2017 estabeleceu 3 de março de 2015 como a data de início dos testes de integração do Bipolo 2 do Complexo do Madeira dentre outras providências o despacho número 3816 foi publicado a 23 de novembro de 2017 tendo o prazo recusal terminado em 4 de dezembro daquele ano qual foi respeitado pela Iamadeira nesse sentido o pedido de reconsideração é tempestiva e foi interposto por parte legítima devendo ser conhecido as diligências realizadas pela SCFE tanto na Iamadeira quanto na INS para escrutinar os procedimentos de integração do Bipolo 2 ao sim possibilitaram constatar que desde a data da emissão dos TLPs a partir de maio de 2014 pelo INS em favor do Iamadeira a transmissora passou a receber a RAP prevista no contrato de concessão 15 de 2009 respaldado pela normativa 454 de 2011 ainda que não estivesse prestando o serviço de transmissão de energia elétrica contratada impactada pela existência das seguintes pendências impeditivas de terceiros bloqueio para a realização dos testes no sim determinado em face da Copa do Mundo de 2014 indisponibilidade da linha do Bipolo 2 de responsabilidade da NBTE insuficiência de geração nas usinas Santo Antônio e Giral condições energéticas desfavoráveis no sim todas as pendências impeditivas de terceiros que foram apontadas pelo operador pelo operador né por ocasião da missão dos TLPs foram sendo equacionadas gradativamente e segundo constatou a SFE até o final de 2014 todas as pendências haviam sido solucionadas ainda que a formalização explícita da data de finalização da última das pendências impeditivas pela ONS junto à transmissora não tenha sido constatada pela SFE já que a ONS não cumpriu o artigo 5º da norma 454 foi constatada a evidência que corresponde ao início dos testes de integração das instalações então está aí transcrito o parágrafo 5º que a ONS não cumpriu onde ele deveria assim que sanado as pendências terceiras ter informado a transmissora até 5 dias úteis e essa informação o ONS acabou não realizando por isso a razão da SFE à época ter realizado as diligências para verificar então que dia que foram sanadas as pendências de terceiros a última também foi constatado pela SFE que após o fim de todas as pendências impeditivas de terceiros a realização dos testes de integração do Bipolo 2 do Madeira foi cercada de intercorrências que dificultaram a integração plena das instalações para a prestação do serviço com desempenho contratado todas as evidências que foram constatadas pela SFE durante as diligências realizadas levaram as pretendências a propor no âmbito deste processo o estabelecimento da data de 19 de dezembro de 14 como sendo o final das pendências impeditivas de terceiros para a realização dos testes do Bipolo 2 do Madeira após a decisão proferida pela diretoria da ANEL por meio do despacho de 3.816 lá de 2017 a Madeira apresentou as seguintes peças recursais a carta de 702 de 4 de dezembro de 2017 com o pedido de reconsideração em face dos itens 5 e 6 do despacho 3.816 também a carta 276 de 10 de maio de 2018 com o pedido para que a ANEL conceda efeito expensivo ao pedido de reconsideração em face do despacho 3.816 e não considera devolução de RAP no processo tarifário do ciclo 18-19 a SFA entendeu que os recursos apresentados pela lei a Madeira não trazem argumentos novos válidos capazes de modificar as conclusões a que chegou a SFA em relação à integração do Bipolo 2 no Madeira assim a SFA manteve seu ponto de vista manifestado por meio das nossas técnicas 21 e 41 em 2018 já que a SGI de número SDA faz parte do sistema de gestão de intervenções da ANES esse número que está aí colocado de 19 de dezembro de 2014 estabeleceu esta data como sendo um marco para o fim das pendências impeditivas de terceiros ou seja a partir desta data a execução física dos serviços por parte de a Madeira poderiam e deveriam ter sido iniciadas serviços esses que ficaram impedidos desde maio do ano anterior não por responsabilidade de ficar impedidos não por responsabilidade de a Madeira mas de terceiros nessa SGI constataram a realização de parametrização e testes na proteção diferencial de barras isolação da proteção 50BF conexão de pingadas de TPs e ajustes em seccionadores na substação coletora Porto Velho com base nessas conclusões a CFA recomendou a diretoria da ANEL alterar os itens 1, 2 e 6 do despacho 3.816 no sentido de estabelecer a data de 19 de dezembro de 14 como a data de início da integração e da realização dos testes do Bipolo 2 do complexo do Madeira cancelar o item que estabelece a não obrigatoriedade de devolução de receita recebida no período entre 19 de dezembro de 14 e 13 de março de 15 estabelecer a obrigatoriedade de devolução de receita recebida no período entre 19 de janeiro de 15 um mês após 19 de dezembro de 14 e 20 de junho de 2015 diante da possibilidade de agravamento da decisão recorrida e consequente reformato em pedidos uma vez que estava em discussão a eventual devolução de receita entre 18 de janeiro a 12 de março de 15 foi oportunizado o direito de nova manifestação em amadeira por intermédio do ofício 155 por mim assinado de 26 de setembro de 2022 complementado por meio do ofício 156 de 30 de setembro nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 64 da lei 9784 de 99 da norma de organização da ANEL 1 de 98 resposta aos ofícios precitados em amadeira se manifestou por meio da carta 33 de 11 de outubro de 22 a SFA exarou seu entendimento quanto a manifestação da amadeira por meio do memorando número 249 de 27 de outubro de 22 importante ressaltar que fundamentalmente há dois períodos em discussão a respeito da data de início de integração e da realização dos testes do bipolo 2 do complexo do madeira uma vez que refere ao lapso temporal entre 19 de dezembro de 14 e 3 de março de 15 e outro associado ao período posterior a 3 de março de 15 até 20 de junho de 2015 apresente-se na sequência avaliação com relação a cada um desses momentos a luz das contras razões da Iamadeira apresentadas por meio da carta 33 de 11 de outubro desse ano por meio do despacho analisando primeiramente nesse período entre 19 de dezembro a 13 de março de 2015 por meio do despacho 3816 o diretor da ANEL decidiu reconhecer que a ação do NS emitiu os TLTs para 3 de março consignou esta data como marco inicial para início do período de teste de integração assim por meio do despacho 3816 considerou-se a data de teste de março de 2015 como início do período em testes razão pela qual não seria cabível demandar do agente a devolução dos valores de rápidas recebidos anteriores a 12 de março de 2015 haja visto que os TLPs não se suspenderiam até essa data estado a pronunciar sobre os recursos apresentados pela Emadeira quanto a essa decisão da diretoria da ANEL a SFE manifestou-se por meio das NTs 41 de 2018 e 6 de 2021 recomendando essas duas oportunidades o estabelecimento da data 19 de dezembro de 2014 como a data de início da integração e da realização dos testes do Bipolo 2 o que representaria gravame a sua situação reformar de impérgios em relação ao despacho 3816 por meio da carta 33 de 11 de outubro deste ano a Iamadeira apresentou-se os argumentos de defesa quanto ao período em questão alegando basicamente que a aplicação do princípio do reformar de impérgios do processo administrativo é objeto controversa sobre o direito brasileiro e a corrente majoritária da doutrina nacional posiciona-se em sentido contar a aplicação do princípio por ele violar dentre outros o princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório da ampla defesa acrescentou que os doutrinadores entendem que há violação a tais princípios mesmo nos casos como o presente em que é conferido o prazo para o administrado se manifestar e também segundo a questão que foi colocada foi o INES emitiu a carta 85 de 2018 na qual deixou claro que em 19 de dezembro de 2014 ainda existiam restrições sistêmicas que impediu a realização das intervenções para os testes de integração das instalações da Iamadeira e que tais restrições somente cessaram em 13 de março de 2015 por esse motivo o operador concluiu que o entendimento da SCFE de que a data de dezembro de 14 19 de dezembro deveria ser adotada como a data final das pendências de terceiro está equivocado que além disso a própria diretoria da ANEL já examinou exaustivamente os argumentos agora repetidos pela SCFE na nota tecnômica CIE 2021 tendo concluído o voto do relator do processo no sentido que as restrições sistêmicas somente deixaram de existir a partir de 13 de março de 2015 e não em período anterior pontuou que houve recomendação de diretoria para apurar conduta do INES o processo de integração do Bipolo 2 e do complexo do Madeira fazendo as correções necessárias no INES no entanto essa recomendação acabou formando outro formato transformando-se no verdadeiro recurso da própria SCFE contra a decisão proferida na 43ª RPO de 2017 então nesse sentido os processos 581 de 2018 é uma verdadeira repetição dos fatos e argumentos lançados no presente processo e mesmo diante de ausentes fatos novos a SCFE insiste na reforma de decisão proferida pela diretoria em relação ao primeiro item trata-se de argumento essencialmente jurídico examinado pela procuradoria por meio do parecer 321 de 31 de outubro de 2022 e até assim pode parecer estranho que realmente a diretoria pudesse reformar no caso agravar uma decisão de primeiro instante da própria diretoria mas isso já aconteceu várias vezes em termos de superintendência acabar a diretoria a decisão de diretoria agravar a decisão em primeiro instante da superintendência quando vem processo de agências reguladoras então claro que até a gente recomenda que seja oportunizada a manifestação qualquer possível agravamento mas digo é porque parece incomum ou raro mas isso já aconteceu outras vezes âmbito superintendência diretoria mais duas decisões administrativas quanto a item 2 a CFE manteve o entendimento de que a solicitação de intervenção que está aí colocada 19 de dezembro de 14 firmou essa data como sendo o fim das pendências impedidas de terceiros ou seja a partir do momento a execução física dos serviços por parte da Madeira pode ser iniciada nessa SGI verificou-se a realização de parametrização e testes na proteção diferencial de barras isolação da proteção 50BF conexão de pingados de TPs e ajuste em seccionadores na coletora Porto Velho portanto a CFE entende que não existe razão em a Madeira com relação aos seus argumentos referentes ao período entre 19 de dezembro de 14 a 3 de março de 2015 mas então agora foi colocado com relação ao segundo período de 3 de março a 20 de junho só lembrando que 21 de junho foi a data que a NEO estabeleceu em 2017 como início da operação comercial e da efetiva prestação do serviço atinente ao período entre 3 de março de 2015 e 20 de junho de 2015 a Imadeira apresentou basicamente os seguintes argumentos que os testes de integração sofreram diversas paralisações aqui vou ter um resumo do que o Guerra colocou aqui na apresentação vou sacar alguns pontos então por motivos dali a vontade de Imadeira o concessionário apresentou que nunca teve 30 dias consecutivos e acrescentou que durante 60 dias houve a paralisação dos testes de integração em razão de eventos que fugiu do controle de vontade de Imadeira também falou que pela norma 454 a ANS deveria suspender deverá suspender os TLP das instalações quando descumprido o prazo de 30 dias para a consecução dos testes após o fim das pendências de terceiros conforme a própria norma está estabelecida no artigo 7 também aduziu que caso a diretoria não acolha o pedido principal que ela receba requer que a ANN reconheça que o NAT tem direito de receber receita durante 30 dias e que também requer que os itens 5 e 6 do despacho 30 e 16 sejam alterados de forma que os TLPs sejam emitidos e devolvidos à receita a partir de 12 de abril a 20 de junho seria 30 dias após 13 de março 12 de março com relação a item 1 cuida-se do argumento que já foi apresentado pela Iamadeira em outras fases do presente processo devidamente enfrentado pela CFE esclarece que a resolução normativa 454 de 2001 estabelece que uma vez finalizadas as pendências impedidas de terceiros a transmissora tem 30 dias para concluir integração os testes de instalações caso o prazo não seja atendido os TLPs devem ser suspensos com relação ao período posterior a 3 de março de 2015 a Iamadeira argumentou fundamentalmente que os testes de integração sofreram diversas paralisações entre 3 de março e 20 de junho de 2015 por motivos alheios à vontade da transmissora derivado de restrições sistêmicas impedimentos de terceiros assim aduziu que nunca dispôs de 30 dias consecutivos integrais para realizar os testes de integração e na norma da NEO diz que tem realmente 30 dias consecutivos em nenhum lugar ressalto que a análise a ser realizada no caso de Iamadeira deve ter tratamento semelhante quando uma transmissora não está recebendo receita durante o processo de integração e ocorresse os mesmos eventos recessões sistêmicas e greve da eletronorte eventos durante o período de realização da fase de operação em teste ou seja quando a transmissora recebe pelo INS o termo de liberação para teste nesse tipo de situações a transmissora não recebe receita a não ser que determinado evento ocorra em período contínuo de 30 dias quando a norma 454 de 2011 prevê a solicitação de TLP com devido pagamento de receita esse dispositivo inclusive foi aplicado para a própria madeira em maio de 14 onde se transcorreu 30 dias e como o evento permaneceu em preenchimento de terceiros ela justamente recebeu um TLP com receita do INS quanto a este ponto tem entendimento convergente com a CFE de que a resolução normativa 454 estabelece que uma vez finalizadas as pendências imperativas de terceiro a transmissora tem 30 dias para concluir a integração e os testes das instalações caso o comprado não seja atendido os TLPs devem ser suspensos os períodos os períodos os períodos de integração em testes não são passíveis de pagamento de RAP logo a normativa 454 não estipula o prazo de 30 dias consecutivos para finalizar a integração e os testes mas somente que os TLPs devem ser suspensos após este período adicionalmente é importante esclarecer que o próprio que é próprio do serviço de integração de instalações ou sistema de transmissão que os testes não sejam realizados de maneira consecutiva ao contrário é previsível e habitual a realização dos testes por etapas até mesmo com concentração de atividades nos finais de semana justamente para preservar a segurança do suprimento evitar desligamentos e restrições operativas durante os testes com relação às alegações envolvendo a greve ocorrida no Eletronorte é ministro pontuar que o impacto deste evento foi restrito ao acesso das instalações da madeira pela guarida do Eletronorte detentor do módulo geral da situação coletora Porto Velho entretanto é prorrogativo da amadeira em acordo com o Eletronorte implantar uma guarida particular para acesso a suas instalações sua situação é observada em diversas subestações do sistema sim os períodos de integração e teste não são passíveis de pagamento de RAP logo a normativa 454 não estipula o prazo de 30 dias para finalizar a integração e os testes mas somente que os TLPs devem ser suspensos após este período é disposto a ligação da amadeira referentes ao período posterior a 3 de março até 20 de junho de 2015 não podem ser acatadas na solicitação do TLT em abril de 2014 a amadeira informa que estava apta a realizar integração e os testes previstos assim após cessadas as pendências repetivas de terceiros a integração deveria ter sido realizada e os testes concluídos como no caso foram ultrapassados os 30 dias previstos na norma os TLPs deveriam ter sido suspensos e entende a CFE e o coaduno do mesmo entendimento questão que o NS não tomou essa ação como prevista em norma com relação ao item 2 trata-se de argumentação que a CFE entende prejudicada na presente análise uma vez que a CFE entende que se deve estabelecer o dia 19 de dezembro de 2014 como sendo o final das pendências de terceiros para a realização dos testes do Bipolo 2 do Madeira todas as consequências decorrentes portanto a CFE conclui por julgar em procedência as legações apresentadas pela linha Madeira referentes ao período entre 3 de março de 15 até 20 de junho de 15 razão pela qual se recomenda a manutenção da obrigatoriedade de devolução de receita recebida nesse período por fim sobre manifestação apresentada por meio da carta 33 a linha Madeira solicitou que caso essa diretoria decida qualquer devolução de receita que ocorresse no mínimo em 3 processos tarifários que foi até colocado também pelo Guerra na apresentação com relação a essa questão a CFE não vislumbra a óbvia para entendimento ao requerido pela transmissora todo exposto a CFE concluiu que não foram apresentados pela Madeira elementos novos capazes de motivar a sua recomendação motivar a modificação de sua recomendação consignada nota tecla 6 de 2021 da mesma forma a procuradoria concluiu que não resiste a razão em madeira que a possibilidade de alteração da decisão em prejuízo da recorrente decorre de previsão legal ainda que possa haver voz dissonante na doutrina o dispositivo legal goza de constitucionalidade além disso a procuradoria apresentou jurisprudência que confirma a legalidade de aplicação do instituto do reformato impédios além disso salienta que o requisito formal de ouvir interessada foi atendido concluindo não haver impeditivo legal para que se agrave a situação de a Madeira de outra parte a procuradoria também concluiu que não é adequado utilizar o racional do parecer 3 de 2015 para ampliar o prazo de percepção de RAP para além do limite fixado normativamente agora o inter relacionado a carta 85 de 23 de maio de 2018 carta do NS endereçado a CFE naquele ano conforme relatado por meio da carta 75 de 23 de maio de 2018 o NS apresentou suas considerações em relação a nota técnica 21 de 2018 conforme reiterado pela linha Madeira está aí transcrito o NS emitiu a carta 85 no qual deixou claro que em 19 de dezembro de 2014 ainda existiam restrições sistêmicas que impediam a realização das intervenções para os testes de integração das instalações de a Madeira e que tais restrições somente cessaram em 3 de março de 2015 por esse motivo o operador concluiu que o entendimento da CFE de que a data 19 de dezembro de 2014 deveria ser adotada como data final das pendências impeditivas de terceiro está equivocado em espécie o NS fez consignar na carta em comento que com relação ao segundo momento a partir de 3 de março de 2015 este foi relacionado aos testes com transmissão de potência do bipolo 2 realizados após a finalização de todas as pendências de terceiro e das restrições sistêmicas apontadas durante todo o processo de integração nesse sentido ao reexaminar o processo entendo que essa data de 3 de março de 2015 é o marco a partir da qual a Madeira deveria iniciar o processo de integração de suas instalações devendo entretanto ser acrescido o waiver de 30 dias conforme previsto na norma 454 com efeito embora tenha realizado alguns testes em suas instalações no dia 19 de dezembro de 2014 na carta 85 do INES o INES esclareceu que neste momento ainda havia restrições sistêmicas que impediam a realização dos testes de alienização das instalações de a Madeira e tais impedimentos foram sanados apenas no dia 3 de março de 2015 oportunidade em que foram efetivamente iniciados os testes do empreendimento sem qualquer pendência sistêmica ou de terceiros vejamos estão aí transcritos três parágrafos dessa carta que onde diz com relação ao primeiro momento que se iniciou em dezembro de 2014 com as intervenções realizadas pela Madeira do Barramento em Porto Vero para conexão de equipamentos empingados e só lembrando esse barramento estava energizado já com o Bipolo 1 responsabilidade da eletronorte estava em operação então só se fazia essa intervenção se precisasse de desligamento por isso que foi feita solicitada o INES permitir desligar para fazer esse tipo de conexão física é importante ressaltar que nessa época permaneciam as restrições sistêmicas que impediu a realização dos testes de higienização dos equipamentos e os serviços solicitados no SGI está indescrito não estavam associados aos testes de transmissão de potência do Bipolo 2 no outro parágrafo no outro parágrafo do INES fala de um disposto reiteramos que embora as intervenções de Amadeira tenham sido liberadas a partir de 19 de dezembro de 2014 naquele momento ainda existia restrição sistêmica que impedia a realização dos testes de energização conforme exposto acima razão pela qual o agente não foi comunicado pelo INES sobre o fim da pendência expeditiva de terceiro no obstante o processo coordenado junto ao SGI ocorreu regulamento de modo que o agente sempre esteve informado sobre a efetiva possibilidade da realização dos testes e por último a cada UNES fala que com relação ao segundo momento a partir de 3 de março reforçamos que este foi relacionado aos testes com transmissão de potência do Bipolo 2 realizados após a finalização de todas as pendências de terceiro e das restrições sistêmicas apontadas durante todo o processo de integração em função do exposto divido da SFE no que tange a data de fim das pendências de terceiros a superintendência entende a data de 19 de dezembro de 14 como fim das pendências mas na minha opinião correta seria 2 de março de 15 um dia anterior a data de 13 que é quando o INES informou que realizou os testes então a pendência estaria sido sanada a última sistêmica no dia anterior em função de que o INES informou na carta 85 já que o operador informa que até essa data havia pendências sistêmicas assim com base no parágrafo quinto do artigo sétimo das quatro cinco quadros de 2011 nos 30 dias seguintes ao fim das pendências impeditivas de terceiros isto é entre 3 de março de 15 e 11 de abril não se suspende os TLPs e portanto a concessionária tem direito ao recebimento da receita nesse período portanto diante do disposto e considerando que consta do processo 48 500 00 3003 2017 dígito 47 voto por reconhecer o pedido de reconsideração interposto pela Madeira em fato do despacho de 18 de 18 de 17 estabeleceu 3 de março de 2015 com a data de início dos testes de integração do Bipolo 2 Madeira e de outras providências para o número da aliperson ao provimento para alterar os itens 2, 5 e 6 do despacho 3816 de 2017 passaria a vigorar com a seguinte redação então estabelecer a não obrigatoriedade de evolução da receita entre 19 de dezembro e 11 de abril de 15 seja um item reformado no sentido de acrescentar 30 dias ao que está hoje estabelecido refogar os TLPs emitidos pela ONS para o segundo Bipolo do Complexo Madeira para o período de 12 de abril a 20 de junho estabeleceu obrigatoriedade de evolução de receita recebida neste período 12 de abril de 15 a 20 de junho em três ciclos tarifários subsequentes a essa decisão é o voto e aí só para comentário final que eu queria fazer na prática ficar discutindo meia hora a questão de impedimento e tudo e eu estou propondo algo diferente do que eu propus há cinco anos atrás assinando uma nota técnica porque sempre falei que a gente tem sempre o compromisso de nunca ficar refém a uma opinião do passado seja lá qual for mesmo dentro da superintendência no sentido de recurso de um despacho ou eventualmente aqui a gente tem que se encanalizar com muita calma vírgula vírgula é um processo muito extenso então eventualmente a gente procurou sempre ter isonomia de não poder misturar as coisas não ficar eventualmente com algo do passado que recomendou e eventualmente já ter algum entendimento já pré-formado em caminhar então só para mostrar que é assim que o trabalho tem que ser feito para discutir que ele é só o mérito e se por acaso achar pertinente mesmo no meu caso parcialmente estou achando é assim que as coisas devem ser discutidas é o voto em discussão a matéria então perdão você está reformando a decisão anterior parcialmente parcialmente a decisão anterior falava assim você devolve a receita de 3 de março a 20 de junho e eu estou dizendo não devolve este período faltou computar 30 dias porque da mesma forma que a ICFA instruiu é 19 de dezembro mais 30 dias se aqui eu estou dizendo que é 12 de março também tem que ter os 30 dias então estou acrescentando 30 dias para não ter que devolver está claro que é não obrigatoriedade agora quando a gente fala em não obrigatoriedade pode ser opcional porque isso é o que está escrito no despacho de 2017 então eu só ajustei a questão da data aqui só o final seria mais dispensar talvez não podemos mudar aqui eventualmente ou seja na minha opinião não é para devolver até 11 de abril se não é para devolver deveria estar escrito sim não devolver é não claro que pode que pode estar uma interpretação uma interpretação de que deveria porque tem a opção a opção é do empreendedor mas pode alguém questionar isso enfim acho que é estranho falar não obrigatoriedade lá em 2015 deixa eu pegar aqui o acho que é o item 7 do voto se eu não estiver enganado foi estabelecido que 13 de março quer dizer o despacho 3816 de 17 estabelecer 13 de março de 2015 como a data de início dos testes de integração do Bipolo 2 e aqui nós a realidade no seu encaminhamento posterga 30 dias em relação a essa data exatamente porque é assim estabelecido em norma e esse 13 de março que foi o referencial para a diretora em 2017 é porque a transmissora solicitou o termo de liberação para teste para começar a partir de 3 de março e por norma tendo o TLT debaixo do braço não se paga então na prática é como se aqui o NOS cometeu um segundo erro onde deveria não ter um TLT durante esse período deveria o TLP estar vigente até 11 de abril como os testes não foram concluídos é natural que o empreendimento desse poste não sejam concluídos em 30 dias no dia seguinte revogado o TLP e seguido do rito normal de integração então é isso a rigor nós não estamos reconhecendo que excludente de responsabilidade é o que me chamou atenção um dos pontos que foi trazido na sustentação oral foi a greve da Eletronorte que segundo foi apresentado ele poderia ter entrado na subestação mas não teria efeito nenhum porque não iria poder fazer nada e quando a greve terminou três dias após ele conseguiu fazer tudo que precisava então esse período nós estamos nós também não estamos reconhecendo como excludente de responsabilidade é na minha opinião não então assim entendo parcialmente que cabe estaria certo considerar não devolver até 11 de abril e dali para frente é um rito normal de processo de integração a greve tem como controlar a greve de outro concessionário 100% não é um fato eventualmente que pode ocorrer da mesma forma se por exemplo dentro do processo do ensinamento ambiental fica o agente responsável por 100% fazer a documentação e o outro órgão ambiental não ter tempo eventualmente ter um tempo um pouco a mais para poder fazer uma análise então sei lá o processo ambiental demora 200 dias os 200 dias não ficam somente com o empreendedor seja quem for vão ter os dias com o empreendedor vão ter os dias com o órgão ambiental não são dias corridos então por exemplo eu não entendo assim é claro que se fosse algo que extrapolasse então por exemplo se fossem 30 dias de greve só para falar aqui desse caso já o dispositivo normativo que permite ele receber receita ou seja para casos fora da curva que isso não acontecesse mas para mim a greve não tem nada na minha opinião não jurídica não tem nada de caso fortuito em força maior isso pode acontecer interpéries pode acontecer isso na verdade para mim faz parte dentro do cronograma que é em madeira qualquer concessionário coloca no anexo do contrato tem um prazo final lá que são para essas questões então são um período que eventualmente se algo não acontece como previsto ela pode se dar bem eventualmente entrar antes mas isso faz parte mesmo do rito de um pouco de risco de possa acontecer alguma coisa teste sistêmico de alguns dias não permitir greve ou alguma outra coisa alguma dificuldade com o próprio fabricante que eventualmente estaria desenvolvendo algo ali ficou travando alguma coisa nesse aspecto é só diretor Jaco antes de continuar na discussão desse tema tem uma questão aqui de ordem o secretário lhe encaminhou uma mensagem queria que se fosse possível você desse uma olhada só para a gente poder encaminhar aqui não é a respeito desse processo é outra coisa é só uma questão isso ah tá bom tudo bem é possível não tem nada a ver com a iamadeira não tem só para falar não tem é só para também não tem nada a ver com o impedimento não é só para colocar só faltava essa altura do campeonato não é porque tem alguns alguns empreendedores algumas participantes aqui que tem sustentação oral em função do horário de voo e tudo mais eu pedi a gentileza do diretor Jaco para interromper para o secretário já informar essa sequência para essas pessoas eventualmente já se deslocarem para o aeroporto se for o caso não deu para ver aqui desculpa perfeito então nós temos o item 36 retirado de pauta o item 27 o item 28 o item 29 e o item 7 retirado de pauta obrigado diretor Jaco obrigado também aos diretores obrigado ao secretário geral e agora retomamos aqui a discussão do item da iamadeira bem acho que um ponto que eu também queria só colocar então vejam que o diretor Jaco ele está colocando aqui é uma opinião diferente daquela que foi opinada quando era superintendente é isso diretor Jaco só para eu entender aqui por incrível que possa parecer mesmo CPF não tem problema isso reforça inclusive isso reforça inclusive que não fazia sentido o impedimento uma vez que nós temos aqui os processos aqui são bastante motivados bem estruturados e eu posso dizer com os 17 anos que tem o Danel nós não temos compromisso com o erro eventualmente erro que não é o caso aqui é uma reinterpretação então eu queria apenas aqui também destacar que esse empreendimento eu tive a oportunidade de acompanhá-lo na fase de integração então isso já faz não sei quantos anos 2008 2000 e quanto 2008 e isso foi só na 2009 2009 até 2014 perfeito foi implantação não é isso pois é então eu me lembro de ter ido talvez em 2013 14 ou pouco antes na subestação de Deia Madeira aqui com o Silvan superintendente adjunto da SFE hoje e me lembro tanto é que quando cheguei aqui cumprimentei o doutor Calife assim que cheguei então também tenho uma memória boa então dizer que esse empreendimento de fato ele trouxe muitas dificuldades na sua integração muitas delas algumas delas dificuldade sistêmica dificuldade de integração da obra outras aqui a gente reconhece também em uma análise exauriente feita pelo relator que também foi algumas questões que são próprias da própria empresa da sua gestão que ela talvez não tenha talvez não não tenha conseguido integrar durante muito tempo essa obra ela esteve integrada de forma sub-otimizada então durante muito tempo nós não pudemos utilizar essa obra esse empreendimento na sua plenitude então o consumidor em algum momento e aí o diretor já como vai recordar o doutor Silvan seguramente sim que ele entende isso muito mais do que eu e o Jacomo junto então na época a gente tinha o ONS com grande desconforto porque estava pagando uma receita considerada talvez inadequada pelo nível de serviço que estava sendo prestado e aí havia toda uma gestão aqui em cima da agência para que nós dessemos aqui e chegassem numa análise final e aqui o diretor Jacomo e aqui doutor Calife doutor GES doutor Guerra aqui tem aqui não tem como errar não doutor Guerra aqui é seu homônimo então apenas para lembrar que quando o processo foi que teve na relatoria do doutor Jacomo eu conheci eu o conhecendo eu tinha certeza que ele iria trazer o processo antes do fim do mandato dele porque ele gostaria de encerrar essa história que ele durante esteve na SFE treve à frente dela seja quando estava trabalhando como adjunto e também depois como superintendente e agora quis o destino que viesse a relatoria às suas mãos então eu passo apenas faço esses comentários que é importante para que nós consigamos encerrar esse assunto esse capítulo aí que digamos na década passada literalmente precisamos encerrar então esse é o comentário que eu faria aqui eu até comentei em reunião com a própria Madeira que por mim isso daqui já poderia ter sido liberado há dois, três anos atrás só a pegada a decisão nem comigo comentei que eventualmente até negasse aceitasse integralmente o recurso para mim o que eu gostaria mesmo que o assunto já tivesse sido resolvido ele está falando aqui de um assunto discutindo a integração 14 e 15 do contrato de 2009 de um recurso de 2017 então assim isso deu um trabalho danado o Igor teve que se mergulhar muito não só desse processo mas do outro que vai ser na parte depois uma decorrência do que se entender aqui e realmente essa questão é muito sui gênis toda a integração do complexo Madeira é conversora da Iamadeira numa linha da outra transmissora tem o irmão da conversora que é da Eletronorte numa linha da Iamadeira que não tem nada a ver com essa é Madeira também mas são contrários diferentes junto duas usinas entrando cada hora algumas máquinas ali e o Anel se olhando esse mundo todo e é claro que a gente voltasse no tempo algo que poderia ser feito até para eventualmente mitigar problemas futuros era ter um acompanhamento próximo Anel falando como fizemos isso no caso de Estreito exatamente no caso de 2017 o superintendente na época da SCFE pediu para a equipe da SCFE fazer um rodízio na subestação em Estreito para acompanhar a integração da Belamã transmissora e o pessoal ia quando? final de semana porque durante essa semana nem adiantava ir porque não fazia os testes para verificar porque é muito ruim hoje a gente está tentando verificar reconstruir o passado o ideal é que eventualmente lá não tivesse eventualmente tomado alguma decisão esclarecimento que não deixasse um problema ter nascido isso é muito ruim para todos eu tenho só duas dúvidas aqui uma mais é mais dúvida mesmo que de esclarecimento quando fala nos 30 dias lá do do prazo que ele tem para entrar e que é remunerado está certo então não teria que devolver ele não entrando no 31º dia e aí até ele entrar ele não teria que devolver esses 30 dias porque quando você concede novamente esses 30 dias não teria aquele nexo de causalidade os 30 dias não efetivou essa primeira dúvida a outra é a questão ele faz um pleito de parcelamento em três vezes em três ciclos tarifários eu não vi no dispositivo negando está no final o item 6 não devolve de 12 de abril em junho em três ciclos tarifários subsequentes a essa decisão desculpe então esse foi falha minha eu concordo já tinha concordado antes atrás a questão de Luiz essa questão dos 30 dias é isso mesmo o que a regra estabelece é primeiro que não faz momento nenhum que você tem que fazer 30 dias consecutivos você tem 30 dias se isso acabar antes o TLP não é revogado permanece recebendo receita 31º dia obviamente a partir dali se revoga mas você não devolve ah mas por que esses 30 dias não são cabalísticos assim ele tem uma correlação com outros 30 dias de outro ponto da norma que é a transmissora nesse caso de Amadeu 2014 em maio ela se declarou pronta olha eu quero então dar mais um passo na integração do empreendimento fazer testes sistêmicos e tal e aí só quando ele falou não aí não está até colocado copa do mundo não desliga nada tem condições energéticas que não dá falta de máquina falta da linha da IBTE você está faltando um punhado de coisa então o que que ou seja já se sabia que a pendência sistêmica não se resolveria no dia seguinte na semana seguinte mas protocolarmente aí a madeira teve que esperar os 30 dias para poder receber receita ou seja ela perdeu esses 30 dias razão por a qual esses 30 dias se compensam por esses 30 dias depois para não ter ganho né porque poderia eventualmente a norma do tratamento sentir não se você já sabe que essa pendência demora 6 meses para que você esperou um mês para dar resposta mas é isso que a norma está colocada então ela na prática ela teve que esperar 30 dias sem receber receita ela e qualquer outra transmissora então por isso esses 30 dias são compensados a posterior e quando as pendências são sanadas e aí só se revoga no dia no dia 30 mais 1 para frente obrigado eu também fiquei meio confuso nesse item ok então em votação a proposta de voto do diretor Giacomo eu acompanho eu voto com o relator eu ia quase me declarar impedido duplamente porque tem o Guerra e tem o Jairo aqui o diretor o diretor Sandoval tem mais um fato que eu não tinha então acho que é que você torce ah sim tem a questão do time que eu torço mas eu estou até nesse momento eu até não eu prefiro até não declarar mas eu 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 acompanho o voto do relator eu também acompanho a proposta de voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer do pedido de reconsideração interposto pela interligação elétrica do Madeira S.A. e é Madeira em face do despacho 3.816 de 23 de novembro de 17 que estabeleceu a data de 13 de março de 2015 como a data de início dos testes de integração do Bipolo 2 do complexo do Madeira e deu outras providências para no mérito dar-lhe parcial provimento também para alterar os itens 2 5 e 6 do despacho 3.816 de 2017 que passam a vigorar com a redação conforme o dispositivo do voto do ilustre relator da matéria próximo item item 16 processo 48.500 00 581 2018 dígito 11 assunto atendimento a determinação do despacho 3.816 de 2017 para que a superintendência de fiscalização do serviço de eletricidade SFE apure junto ao operador nacional do sistema elétrico ONS o processo de integração das instalações do contrato número 15 de 2019 e em específico identifique qual data define o fim das pendências impeditivas de terceiros com vistas a conexão e aos testes necessários para a integração do bipolo 2 do Madeira ao sistema interligado nacional diretor relator já como Francisco Bássio Almeida bom esse voto ele é uma consequência ele é em função do que foi deliberado anteriormente claro que ele foi preparado em função do que propus assim eu peço em função de rito sem se prejudica esse posso apenas resumir aqui o relatório para seguir a sequência de ouvir procuradoria não claro perfeito pode fazer um resumo do relatório que assim na verdade tem o despacho onde tem o item lá o item 8 do espaço 3816 tão falado no processo anterior que determinou esse FE apuração da atuação do DNS então foi gerado este processo então esse processo foi aberto para atendimento a essa determinação de 2017 vamos chamar assim é um processo que pela primeira vez está chegando ao anel mas é claro que ele é em função muito do que se discutiu no âmbito do recurso então o relatório é isso a reconsideração com relação a a a ECFE é claro ela repetiu o entendimento que sempre teve no sentido que a pendência teria sido sanada em 19 de dezembro então ou seja nada mudaria em relação a instrução que antes foi feita isso é o relatório estou resumindo procuradoria senhores diretores eu faço referência também a manifestação feita pela Procuradoria no item anterior. Bom, eu também não vou ler as outras páginas de fundamentação. O diretor Tilly sugeriu, vai direto ao dispositivo. Eu vou e explico até porque até, na verdade, é como se fosse uma, literalmente, uma perda de objeto, porque na prática não estaria acatando, mas achei melhor colocar que o dispositivo seria o quê? Que a CFE recomendou estabelecer a data 19 de abril, mantendo. Eu estou falando aí, estabelecer a data de 12 de março, conforme foi deliberado no processo anterior. A mesma data. Perfeito. Na realidade, como nós já aprovamos o item anterior, esse processo é uma decorrência do item anterior. É um item do dispositivo lá, é justamente estabelecer 12 de março como o fim das pendências. Eu acho que há título de sugestão, para anotar aí, doutor Sandoval, na nossa revisão do regimento, a gente poderia, esse tipo de processo, trazer em um voto só, ter uma conexão, nem é conexão, seria em autos, no mesmo dos autos, e trazer um voto só, construir alguns critérios, porque, acho que pelo critério de objetividade, de celeridade, acho que é importante. O assunto são extremamente entrelaçados. as páginas, as nove, são iguais. Na realidade, eu diria que o atual regimento, ele já permite fazer isso. Eu, por exemplo, quando era relator, durante várias vezes que havia uma sinergia entre os processos, eu juntava os processos e fazia uma deliberação única, trazer o processo embebido, um voto dentro do outro, relacionando dois processos, dois ou três, ou até mais processos. Principalmente os de revisão, de tarifa de transmissão, que é um processo único. A revisão da tarifa, o cálculo da receita não permitida. Então, naquele caso, a gente já fazia tudo junto. Mas, voto já trazido do relator, eu coloco em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu acompanho o voto do relator. Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu estabelecer a data de 12 de março de 2015, como o marco final das pendências impeditivas de terceiros para a realização dos testes do Bipolo 2 do Madeira, em função do que foi deliberado no âmbito do processo 48.500.003003.003.2017. Próximo item, senhor secretário. O item 8, processo 48.500.004373.2021, dígito 88. Assunto. Resultado da consulta pública número 61.001.2021, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de regulamentação da contratação de energia. Sistema voltou aqui. Só um momento. Colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de regulamentação da contratação de reserva de capacidade na forma de potência com base no disposto no decreto 10.707.002.2021. Diretor relator Fernando Mosna e diretor relator do voto vista Elvil Guerra. Também vou apenas fazer um breve resumo aqui da... Eu estou encaminhando o meu voto de vistas apenas incluindo naquilo que foi trazido pelo diretor Fernando Mosna uma outra alternativa, uma quarta, na realidade, alternativa, considerando que fizemos uma avaliação inclusive com a equipe do diretor Fernando, inclusive com ele próprio, de que em determinados... Nem sempre a demanda máxima do consumidor coincide com a demanda máxima do sistema. Então, nós entendemos que haveria uma... Seria vantajoso para aperfeiçoamento desse processo que nós abríssemos uma segunda fase da audiência da consulta pública para incorporar essa quarta opção. Então, basicamente, é isso. É exatamente o que o diretor Mosna propôs com uma alternativa adicional que... Por isso, abriríamos uma segunda fase. Quando o diretor Fernando trouxe, o processo era para finalizar a consulta pública. Então, o que nós estamos propondo aqui é a abertura de uma segunda fase da consulta pública e com período de contribuições de 4 de novembro a 19 de dezembro de 2022. Então, basicamente, é isso. O diretor Fernando, nós tínhamos conversado com ele, ele, em princípio, concordou com essa opção, mas, claro, que ele é o relator do voto condutor. Então, a minha observação é só essa. E aí, eu vou ler o dispositivo. Portanto, diante do discurso, o que consta no processo? 48.500.000.4373.20288, voto pela instalação de segunda fase de consulta pública número 61, período de contribuições de 4 de novembro a 19 de dezembro de 2022, com o objetivo de colher subsídios e informações adicionais para a metodologia de rateio do encargo de potência para a reserva de capacidade entre os consumidores de energia elétrica. Esse é o voto. Bem, é um voto visto, então, só questiono o relator do voto condutor como se manifesta. Eu vou acompanhar o voto do diretor Elvio, que é justamente nessa linha que ele estava expondo. Quando nós tivemos a oportunidade de debater esse tema aqui, tinham três opções e, no encaminhamento do voto que eu trouxe, era uma mistura de uma contribuição da Abrace com o da Abracel, fazendo com que o ERCAP, que é o encargo por reserva de capacidade, ele fosse definido pelo consumo horário máximo do mês em termos de demanda de potência. Essa daí que era a junção das duas propostas. E o diretor Elvio, o Colli, sugeriram que a gente pudesse fazer uma segmentação, que é essa proposta 4, que faria com que o vice, qual foi a demanda máxima mensal, e na medida do consumo do ambiente de contratação regulada, ele fosse responsável por aquele percentual, e, em relação ao ambiente de contratação livre, seria feito justamente o consumo líquido na proporção do consumo médio do período máximo da demanda máxima no SIN. Então, como o ambiente de contratação regulada não tem condições de fazer o gerenciamento da sua demanda, ele responderia pelo consumo líquido e simples assim. O ambiente de contratação livre, ele teria condições de tentar gerenciar o seu momento de ponta, fazendo com que, aí é na linha daquela primeira preocupação de uma reunião que nós fizemos, pudesse ter algum tipo de estímulo para a questão da resposta da demanda. Então, eu estou aderindo ao voto do diretor Elvio por essa segunda fase de consulta pública. É claro que, por isso, precisaríamos abrir uma segunda fase, porque as três primeiras alternativas já foram discutidas. E apenas lembrando, como o relator natural do processo é o diretor Mosna, então a decisão será essa e o diretor Mosna é que fará a instrução da próxima abertura de consulta pública. É, exatamente. isso. Acho que sim. Exatamente, porque... Ela continua sendo o voto condutor, o diretor Fernando, porque ele aderiu, ele incorporou a minha proposta. porque, se assim fosse diferente, nós não respeitaríamos o juiz natural que foi sorteado primariamente que foi você. Então, nesse caso, a proposta do diretor Elvio, ela é... Já tivemos até situações sugêneres, onde o relator, ele, em situações como essa, ele é vencido e necessariamente ele é que conduzirá o processo decidido pela diretoria. Então, nesse caso, você incorporaria o voto do diretor Elvio e ficaria o voto condutor. É isso mesmo, não é? É isso mesmo. Eu entendo que sim. É perfeito, é isso mesmo. Só para esclarecer aqui. É porque, se ele não incorporasse e colocasse o meu voto para deliberar e fosse aprovado, o meu passaria a ser o condutor. Mas, como foi incorporado, então, o dele continua sendo o voto condutor. Visualizo da seguinte maneira. Se o voto condutor traz uma posição absolutamente divergente, diametralmente divergente em outro sentido, e o diretor, relator original, ele passa a aderir à proposta do voto vista de maneira diversa, no caso, o diretor Elvio seria o voto condutor da decisão. Então, ele não participaria do sorteio, por exemplo, num eventual recurso. Nessa situação, como é um acréscimo ao voto anteriormente proferido, mas que é a essência do ato anterior está preservada e como você adere à opção trazida pelo diretor Elvio, você permanece como diretor do voto condutor da decisão. Mas aí, você me permita discordar um pouco. O voto do Elvio é extremamente o contrário, apesar do teor pode ser o mesmo, mas é o contrário, porque ele está fechando a consulta pública, encerrando um processo de consulta pública, o voto visto do Elvio vem no sentido de reabrir. Reabrir, eu abri uma nova, desculpa, abri uma nova, eu acho que, no caso diferente que houve comigo e com o doutor o Giacomo, o Giacomo do São Roque, eu acrescentei um pequeno dispositivo no voto e o Giacomo continuou com o relator e nós acompanhamos o dispositivo. Conceitualmente, eu concordo com o Ricardo. O meu voto é no sentido de fechar a consulta, tinham três propostas sugerindo uma proposta mista entre as duas. O diretor Elvio já traz uma proposta de fazer uma segunda etapa, uma segunda fase da consulta pública, então ele não está fechando, e ele sugeriria que fosse consultar as três propostas mais essa quarta. Então, realmente, é diverso. Mas eu não teria problema se a gente... Porque, assim, como é consulta pública, eu permaneceria como relator. Perfeito. Então, não teria problema de o voto quando torcer do diretor Elvio, porque é ali que está a sugestão, e aí eu acompanharia. É, mas é que eu... Bom, claro que acho que, a essa altura da reunião, a gente... É difícil de pensar, né? A parte filosófica, né? Mas é que eu entendo que, como o diretor Fernando, ele absorveu a proposta que eu estou fazendo, então ele continua sendo... É, e eu penso também que tem que ser assim, porque, veja, se pensarmos diferente em outros processos que, típicos como abertura de consulta pública, que há toda uma... Abertura ou fechamento de consulta pública, que há todo um processo instrutório mais denso, no limite, o processo poderia ser sorteado como foi para você, e um diretor pede vista e traz uma outra proposta, então, na realidade, ele pode... Ele não foi o juiz natural naquele caso, naquela matéria regulatória. O juiz natural foi você. Então, nesse caso específico... Já tivemos situações até diferentes de uma proposta que o diretor traz de uma forma, o colegiado vota divergente com ele, ele é vencido e, ainda assim, ele fica responsável por instruir aquele processo. Foi assim que já aconteceu em outros casos e eu acho que é o mais adequado para mantermos a figura do juiz natural. E, nesse caso, mais ainda, porque foi a plena concordância com o voto. É que se a gente estivesse na discussão da RPO anterior, ele não tivesse voto vice. Na própria discussão, o diretor Elvo já tivesse feito essa contribuição. Ao longo da discussão, estou entendendo por aqui, o diretor Fernando concordaria, ou seja, não teria pedido de vista nem voto vista, consequentemente. Teria já um aceite ali, então, só teria um único voto ali ajustado no dispositivo no sentido de, em vez de encerrar, abrir uma nova. Só deixar claro aqui, que a minha discordância não foi nesse sentido, não. Eu acho, entendo eu que, a partir do momento que, pelo menos, eu entendo até agora que o relator adere ao voto do revisor, ele traz o processo para si de volta, qualquer que seja a decisão. Diferente da interpretação do secretário. Entendeu? A partir do momento que o relator absorve a decisão do voto vista, ele traz para ele o processo de voto, porque o processo de origem do relator dele. Eu entendo assim, mas é uma questão de entendimento meu, mas acho que agora não é um caso de discutir filosofia. Eu entendo dessa forma também, é como se o diretor Fernando, lá atrás, estivesse ajustando o dispositivo em função da contribuição e segue o processo sobre a relatoria dele. É assim, só o último eu esclarecendo, porque é o que foi colocado, se o voto for muito divergente ou se for complementar, não, pode ser divergente, a partir do momento que nós discutimos aqui mudar de opinião várias vezes hoje aqui, você me convence, eu acho que nós somos sujeitos a convencimento toda hora, você me convence, eu troco de opinião e absorvo a sua ideia e eu continuo mantendo a relatoria. Eu entendo assim. Bem, então vamos fazer assim, vamos ficar, não, eu acho que ficamos esse caso é bem mais simples, estou entendendo que o diretor Mosna vai acatar as contribuições do diretor Elvio no voto visto, o voto visto ele perde o sentido, porque uma vez teremos um único voto, então é o voto que está em votação. Então, em discussão, acho que já discutimos, em votação. Eu acompanho o voto do relator. É o voto redor, do relator ajustado pelo voto visto. Perfeito, mas é isso, passou a ser o voto do relator. Isso. Então, eu também acompanho o voto do relator. O voto, o voto, o voto, o voto, o voto condutor. Perfeito, é isso. Também. Eu também acompanho o voto do relator. Eu também acompanho a proposta de voto, eu também acompanho a proposta de voto condutor do diretor Mosda, com as incorporações do voto, as contribuições trazidas na discussão do voto visto, e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu instaurar a segunda fase da consulta pública, 61 de 2021, com o pedido de contribuições de 4 de novembro a 19 de dezembro de 2022, com o objetivo de colher subsídios e informações adicionais para a metodologia de rateio do encargo de potência para a reserva de capacidade, ERCAP, entre os consumidores de energia elétrica. Bem, senhores diretores, ainda temos mais um item. Qual é o item? É o item 11, que, por sinal da minha relatoria, eu estava aqui perguntando para as áreas, ou, na verdade, para a minha assessoria, se haveria algum prejuízo se nós deixássemos esse item para votar em uma outra sessão. O entendimento é de que não haveria. De qualquer forma, vou também perguntar aqui para o Tito, que está aqui representando a SRT, o adjunto na SRT. e eu já antecipo, inclusive, que no dia 8 eu não estarei participando da reunião pública. Então, eu pergunto se há algum prejuízo se a gente deixar para o dia 16. Essa é a pergunta básica. Então, considerando o avançado da hora, foi uma reunião que foi exaustiva mesmo, porque nós tivemos processos bastante complexos, eu vou retirar, então, o processo da pauta e volto com ele no dia 16. Diretor, só uma ponderação. Nesse processo, há uma apresentação técnica. Há uma apresentação técnica. Talvez, se for... Talvez... Eu acho que a gente tem ainda uma energia aqui para ficar mais um pouquinho. Não, eu também tenho. A pergunta... A pergunta é se a apresentação técnica durar uma hora e meia, por exemplo, a gente vai ter uma dificuldade. Oi? O pessoal estava sugerindo aqui para abreviar. Vamos, sete e meio. Bom, então, considerando isso, Vamos encerrar a pauta. É interessante, importante. Então, próximo item, senhor secretário. É o item 11. processo 48.500.00.12.80.2022.82. Assunto, proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais referentes à análise de impacto regulatório AIR relativa ao acesso à transmissão no cenário de expansão de geradores renováveis, eólicos e fotovoltaicos. Diretor, relator, Elvio Neves Guerra. É, eu... tenho aqui um relatório muito curto, então eu vou ler integralmente. A portaria da ANEL nº 6705, de 7 de dezembro de 2021, incluiu na agenda regulatória da ANEL para o BN 2022-2023, entre outras, a atividade de acesso à transmissão no cenário de expansão de geradores renováveis, cadastrada com o código TRA22-45. Entre os dias 16 e 22 de fevereiro de 2022, sob coordenação da Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão, SRT, foram realizadas as reuniões com representantes da ANEL, Associação Brasileira de Energia Solar, Fotovoltaica, B-Solar, Associação Brasileira de Energia Eólica, A-B-Ólica, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, a Empresa de Pesquisa Energética, e o Ministério de Minas e Energia para a coleta de informações acerca do tema. Por meio da 17ª sessão de Sorteio Público Ordinário de 2022, o processo foi a mim distribuído. Entre os dias 25 de maio e 15 de junho de 2022, também sob a coordenação da SRT, foram realizadas reuniões com a Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração, SRG, e a Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, SCG, e a Superintendência de Fiscalização de Serviços de Geração, SFG, para aprofundamento dos estudos a serem conduzidos no âmbito da análise de impacto regulatório. Em 19 de setembro de 2022, por meio da nota técnica nº 75, assinada pela SRT, SRG, aqui está a SGR, vou corrigir, e SCG e SFG, as áreas técnicas recomendaram a abertura de consulta pública para obtenção de subsídios, referente ao relatório de análise de impacto regulatório, o AIR nº 2, que trata do acesso à transmissão no cenário de expansão de geradores eólicos e fotovoltaicos. É o relatório. Procuradoria. Srs. Diretores, a Procuradoria não tem comentários a fazer. Então, como falamos antes, eu vou pedir, então, que se proceda a SRT, vai fazer uma apresentação técnica com o servidor Jorge Humberto, por favor, você está com a palavra. Eu vim bem? Boa noite, diretor Sandoval, diretor relator doutor Elvio, demais diretores, secretário-geral, procurador, colegas aqui presentes. Bom, eu vou apresentar aqui brevemente informações da primeira fase da análise de impacto regulatório, referente ao projeto de acesso à transmissão no cenário de expansão de geradores renováveis, sobretudo eólicos e fotovoltaicos. Pode passar, por favor? Bom, nessa tabela aí a gente viu o cronograma que inicialmente havia sido planejado na agenda regulatória para esse projeto. A gente está no momento de abertura de consulta pública para contribuições da IR por questões de simplicidade e pelo assunto já está sendo discutido no setor muito antes desse projeto. A gente suprimiu, na verdade, substituiu a tomada de subsídios na sua forma tradicional por reuniões com grupos focais. Então, participaram dessas reuniões a BOL, a Capsular, ONS, EPE e MME, como o doutor Elvio havia já lido. Bom, e nessas reuniões, esses foram os principais temas que foram discutidos. Pode passar, por favor. Bom, essa figura é para a gente situar o escopo desse projeto, dessa IR. Então, esse assunto, acesso à transmissão no cenário de expansão da geração, ele permeia vários projetos que estão sendo discutidos no âmbito da NEO e até fora da NEO. Então, temos a questão do sinal locacional que está sendo conduzida pela SGT aqui na NEO. na SRT temos a questão das restrições de uso em condições normais e a questão do ilhamento de subestações. Temos ainda a questão do leilão de acesso que é um processo que está sendo discutido em conjunto com o MME que está em vias de soltar a portaria desse processo e que tem o intuito a priori de atender uma questão conjuntural. e temos o processo o projeto que é objeto dessa IR que é o projeto de reestruturação do rito de acesso pensando do ponto de vista estrutural perene. Pode passar, por favor. Bom, então, dentro desse contexto desse cenário de expansão da geração renovável a gente enfrenta alguns desafios e um deles é a complexidade de alocação dessa geração em função do elevado número de empreendimentos e da dispersão geográfica que esses empreendimentos são implantados. O outro grande desafio é o do planejamento. A tentativa de lidar com o descassamento de cronogramas entre a implantação da geração e da transmissão. Pode passar, por favor. Um outro movimento que a gente observa já há alguns anos é o movimento de migração da expansão da geração saindo do ambiente de contratação regulada e migrando para o ambiente de contratação livre. Pode passar, por favor. quando a gente avalia sob a perspectiva do compromisso financeiro, se a gente observar o ambiente de contratação regulada, o ACR, esse compromisso já acontece ali no leilão, a partir da venda de energia. Já no ambiente de contratação livre, esse compromisso efetivamente só vai acontecer no início da execução do CUST. Isso falando de transmissão. Pode passar, por favor. Esse gráfico aqui é bem interessante porque ele está retratando aqui um histórico de leilões de margem de energia, para não confundir com margem de acesso, no período de 2013 a 2021. E essa linha em laranja, amarelo, ela traz os pontos cadastrados, que são calculados levantados pela EPE. Em verde aqui a gente tem a capacidade remanescente em megawatts, no sistema interligado. Em azul, o total de projetos que são a potência, total de projetos cadastrados nesses leilões. E em vermelho, o que efetivamente foi vendido, o que efetivamente foi negociado. Então, o que a gente observa é que já no ACR existe um filtro, existe um funil de projetos. E com a expansão da geração renovável, no contexto que a gente tem observado, esse funil tem acontecido também no ACR. Pode passar, por favor? bom, então, a partir da análise desse contexto de expansão da geração, do acesso à transmissão, nesse contexto de expansão da geração, a gente, por meio de reuniões com as partes interessadas internamente na ANEL, foram mais de 40 reuniões, eu cheguei a calcular, mas não vou me lembrar o número exato, mas foram mais de 40 reuniões que nós fizemos. Bom, a gente identificou as causas, raízes do problema, o próprio problema regulatório, elencamos as consequências desse problema, e definimos objetivos norteadores para enfrentar esse problema regulatório. Então, essa questão da incompatibilidade do atual aparato regulatório, de acesso à transmissão no cenário de expansão de geradores eólicos e fotovoltaicos. Foi o que nós entendemos como sendo o problema que a gente está querendo enfrentar. Pode passar, por favor. Volta só um pouquinho. E, nesse contexto, a chamada corrida do ouro, que iniciou a partir da sinalização do fim do desconto da TUSH e da TUSD, ela tem um efeito potencializador nesse contexto de incompatibilidade, de todas as consequências que a gente vem enfrentando a partir desse problema. Pode passar, por favor. Então, a partir desse estudo que a gente realizou, nós propomos, trouxemos algumas propostas de intervenção que estão vinculadas a cinco temáticas que a gente se propôs a avaliar, que são a informação de acesso, a análise da solicitação de acesso, o parecer de acesso, a emissão do parecer de acesso, a questão da vinculação da outorga com o contrato de uso do sistema de transmissão, a assinatura e início de execução do CURST e as garantias que estão associadas ao CURST. Então, na alternativa A, é como está hoje, como o rito de acesso está regulamentado hoje. Na alternativa B, a gente traz algumas propostas de intervenção, algumas modificações regulatórias, mas não modificamos a ordem entre a emissão da outorga e a assinatura do CURST. Então, hoje a outorga vem antes do CURST e a alternativa B, assim, permanece, mas a gente traz algumas modificações, algumas propostas de modificações regulatórias, como a automatização da emissão da informação de acesso, análise em lotes, a questão da vinculação da emissão do parecer de acesso, que é uma proposta de cobrar por essa emissão, a execução do CURST em até três anos a partir da assinatura com possibilidade de postergação e uma garantia adicional como condição para que o CURST possa ser assinado. Dá mais mais um toquezinho por favor. E a alternativa C, que é a alternativa que a gente está defendendo aqui, e que foi discutida internamente, inclusive com o doutor El, com o diretor relator, que é, antes de tudo, acho que é o principal ponto dessa proposta, é a inversão de fases. do CURST, ele passa a ser, a assinatura do CURST, ele passa a ser uma condição necessária para que a autórgast seja solicitada. Além disso, a gente propõe aqui também a extinção da informação de acesso, mantém a análise da solicitação de acesso por ordem cronológica de chegada, também estamos propondo que seja exigida uma calção pela reserva antecipada da rede, na vigência do parecer de acesso, porque esse artefato já reserva a rede, propomos que o CURST, o início da execução do CURST ocorra em até três anos a partir da assinatura, sem possibilidade de postulagação e que seja cobrado um encargo pela reserva da rede durante esse período entre a assinatura e o início da execução. Além disso, propomos uma garantia adicional, além da garantia que já cobre as inadimplências do CURST durante a execução, propomos uma garantia adicional como condição para a assinatura do CURST. Enfatizando, a outorga só teria condições de ser solicitada a sua emissão após a assinatura do CURST. a gente entende que essa alternativa é a que melhor atende os critérios de governança regulatória, de compromisso no acesso, também a que tem menor custo de governança regulatória, perdão, e que traz maior previsibilidade para o planejamento, principalmente na expansão da transmissão. também a proposta que está mais aderente aos objetivos que a gente definiu para enfrentamento do problema regulatório, e ela integra os melhores esforços no intuito de proporcionar condições para uso eficiente do sistema de transmissão e adequada alocação dos custos no acesso à transmissão. Estes são alguns dos objetivos que a gente definiu para enfrentar o problema. Era isso que eu tinha para apresentar. Deu um pouco, uns 30 segundos a mais dos 7,5, mas está bom também. Obrigado, Jorge. Obrigado também à equipe da SRT, que fez todos os esforços para a gente chegar em um bom resultado. Eu quero, vou dispensar aqui a leitura de uma parte da fundamentação que o Jorge já colocou. Quero só destacar aqui a questão de qual o problema que está sendo enfrentado, que é a incompatibilidade do aparato regulatório de acesso à transmissão no cenário da expansão de geradores eólicos e fotovoltaicos. Então, a gente tem aí uma expansão acentuada e hoje a eólica em fase ainda crescente, mas com mais de 20 gigawatts já instalados no país e a fotovoltaica também acho que dá ordem de 8 gigawatts e que também acrescente uma taxa de crescimento bastante acentuada e isso tem levado a disputa, a competição, ela já não é mais, nesse cenário, ela nem é mais pela geração em si, mas pelos pontos de conexão, pela escassez dos pontos de conexão para atender a todos os geradores que estão na anel aqui pedindo outorga. E de modo a tratar o problema regulatório, nós estabelecemos quatro objetivos, proporcionar condições para o uso eficiente da rede e adequada alocação de custos, simplificar o processo de acesso para geradores, definir critérios objetivos para determinar a viabilidade e acesso e esclarecer a matriz de risco dos geradores no acesso. Eu vou pegar aqui esse item que é a definição de critérios objetivos e só tratar deles rapidamente que aqui o que a gente pretende, como foi apresentado, que o estabelecimento desses critérios para os agentes de geração e não só para eles, mas para a própria ANEL, para o ONS, para a EPE e para o MME para que tenham maior previsibilidade e garantia da disponibilidade e das condições de acesso ao sistema de transmissão. Então, acho que esse é talvez um dos pontos bastante relevantes aqui dessa proposta de alteração, de abertura de consulta pública. E nós fizemos algumas reuniões, inclusive com uma discussão ampla da questão da cobrança pelo, que chegou a ser discutido, a cobrança pelo parecer de acesso. Isso nós descartamos e estamos aqui colocando a questão de garantias, porque se há uma reserva, quando há uma reserva por um ponto, para qualquer gerador que seja, e numa escassez ou numa competição por aquele ponto, então seria importante que o agente ou o interessado apresente de uma garantia para ter aquele ponto assegurado para ele. Então, esse é um ponto muito relevante aqui na discussão. E isso que foi colocado pelo Jorge Humberto na questão do que nós chamamos de inversão de fases, porque hoje a premissa é ter o custo assinado. Então, aqui foram quatro, três alternativas, perdão, a alternativa foram aqueles quadros, os três quadros no slide com três quadros que o Jorge Humberto apresentou, a alternativa A, claro, que é aquela naturalmente que ocorre, que é sem alterações regulatórias, a alternativa B, a manutenção da outorga antes do acesso com intervenções regulatórias, e a alternativa C, que é acesso antes da outorga com intervenções regulatórias. Então, essa é a alternativa que nós estamos considerando que é a mais adequada, embora, durante a consulta pública, isso será discutido. Então, nesse caso, nós estaríamos extinguindo a informação de acesso, fazendo análise por ordem cronológica da chegada das solicitações, na verdade, essas foram as contribuições que aconteceram, durante a IR, a apresentação de calção de reserva antecipada da rede, o início da execução do custo em até três anos a partir da assinatura, e a garantia adicional como condição para a assinatura do custo e emissão da outorga. Então, esses pontos foram todos eles analisados, e o item 25 do voto ele mostra como que cada alternativa foi considerada como considerando ser negativa ou positiva ou neutra e nós estamos entendendo que para a abertura a alternativa 4 ela seria a mais interessante e vamos fazer então abrir uma consulta pública para discutir esses pontos. Então, as alterações que serão necessárias na regulamentação elas dependem, é claro, de como a alternativa será aprovada, qual a alternativa será aprovada no final do processo. A proposição do texto normativo será tratada em etapa posterior à elaboração da análise de impacto regulatório e será objeto da segunda fase de consulta pública. Então, se todos concordarem eu passo à leitura do dispositivo diante do exposto que consta no processo 48.500.0012.80.2022.82 volto por instaurar consulta pública na modalidade de intercâmbio documental com duração de 60 dias entre 7 de novembro de 22 e 6 de janeiro de 23 para obter subsídios referentes ao relatório de impacto regulatório que trata do acesso à transmissão no cenário de expansão de geradores eólicos e fotovoltaicos. Esse é o voto. Muito bem. Em discussão à matéria apenas o doutor Jácomo vai fazer algum comentário. parabenizar primeiro o diretor relator por ter mantido o processo hoje na pauta que é um processo que vai dar um ganho nesse tipo de assunto gigantesco. eu sabia que o senhor vai estar fora semana que vem então mais rápido a gente poder avançar nesse tipo de tema excelente. Então foi muito bom mesmo ter mantido na pauta um processo super importante vai dar uma organizada boa nessa questão de acesso contratação do uso vai ficar muito legal então as áreas o título não tem problema nenhum não postergar duas semanas mas é claro que estaremos todos felizes de estar sendo liberado daqui a pouco esse tipo de processo. Tem um aspecto importante eu concordo com você é importantíssimo acho que é um assunto que vai estar na pauta do dia que acessa a transmissão já estou falando leilão de imagem com tudo aqueles pilares que foi apresentado na apresentação já mostra isso é um aspecto importante que esse em sendo implementado esse processo vai acrescentar que é o planejamento da expansão da geração e hoje a gente meio que perdeu um pouco essa questão do planejamento porque como a gente fazia o planejamento da expansão da geração você fazia uma previsão de carga da distribuidora fazia o leilão e você acompanhou as usinas que estavam que tinham participado do leilão através do rapel hoje meio que desconectou porque a expansão está no mercado livre então você não consegue a distribuidora não declara não faz a declaração do crescimento de carga no mercado livre a quantidade de autógrafos meio que perde um pouco o time de acompanhamento dessa expansão acho que isso vai trazer um controle um ganho de eficiência de controle muito grande para o sistema eu também gostaria de fazer um comentário e aqui eu também claro que a gente estava aqui uma reunião bastante longa e longe de não considerar a importância desse tema e eu faço questão até tinha deixado um comentário aqui porque trabalhei com esse tema quando trabalhei quando passei pela SRT discutimos aqui muito esse tema na resolução 1000 e um dos princípios da resolução 1000 está sendo incorporado aqui na proposta de debate da análise de impacto regulatório e aqui a gente tem de fato um ambiente desafiador com muitas pedidos de autórga a gente sabe que muitas dessas autorgas elas não se viabilizarão porque não terá mercado suficiente para isso e no entanto é quase que uma inversão de fase doutor Elvio que foi presidente da comissão de licitação durante muito tempo então aqui no início os leilões de transmissão diretor Fernando diretor Ricardo a Anel passava analisava toda a qualificação da empresa para depois ela participar do leilão e como vocês sabem apenas um vence então você tinha às vezes um trabalho muito grande de analisar documento então se a gente mal comparando é exatamente a mesma coisa nós não vamos olhar necessariamente exaustivamente para emitir um autorgas vai ter ali o compromisso financeiro assinou o compromisso financeiro esse agente terá condições ou vai buscar condições para para desenvolver seu projeto então eu parabenizo aqui também mais uma vez aqui já fazendo coro ao que o Giacomo já colocou aqui também o diretor Elvio o diretor Ricardo no sentido de que isso sim é um esforço importante para otimizar aqui o nosso trabalho que é um trabalho que tem uma quantidade finita de recursos humanos essa questão do acesso à transmissão é uma questão complexa em função da grande quantidade de solicitantes então parabéns aí parabéns ao Jorge parabéns ao Tito ao Leonardo Cantarino que está por aqui também o Vitor que trabalhou no processo do diretor Elvio e é isso Rafael todo mundo então parabéns e esses são os meus comentários diretor Elvio então ok fazer aqui só uma observação que eu recebi essa informação agora e queria até que me explicassem o que é essa informação porque no meu dispositivo de voto está abertura de consulta pública por meio de intercâmbio documental e parece que a SRT está propondo algo diferente fala Jorge fala no pode falar no microfone o intercâmbio documental é o formulário eletrônico é porque nesse caso é não é isso o título normalmente a gente faz por um formulário que é no Forms que é uma ferramenta adequada para isso ajuda a gente a tabular depois quando a gente bota intercâmbio documental pode dar a entender que é e-mail que a empresa vai mandar e-mails com documentos então só para ficar mais preciso é só um detalhe mas a rigor a rigor nós temos a consulta pública quando ela é intercâmbio documental é isso mesmo só que é uma forma informatizada de tratar os documentos não é isso? sim gostaria de colocar essa diferença diretora eu fui surpreendido eu fui surpreendido com essa informação exatamente agora porque não foi a mim não chegou essa informação até o momento em que eu elaborei e o Vitor elaborou o voto então eu não sei eu confesso que não sei a diferença e não sei até que ponto que isso complica ou ajuda eu tenho dúvida mesmo que soubesse anteriormente discutido se isso poderia se não teria que detetar em norma da ANEL para deixar todo mundo externamente claro que tem que servir um formulário que facilita a tabulação quando os documentos que estão na consulta pública deixam claro isso aí depois vai a SMA coloca tudo isso para não depois eventualmente ter confusão a interpretação diretor vou manter o voto da forma como está perfeito então em votação eu acompanho o relator eu voto com o relator também voto com o relator eu também acompanho o relator e proponho e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu instaurar a consulta pública na modalidade intercâmbio documental com duração de 60 dias entre 7 de novembro de 22 a 6 de janeiro de 23 para obter subsídios referente ao relatório de análise de impacto regulatório que trata do acesso à transmissão o cenário que trata do acesso à transmissão no cenário de expansão de geradores eólicos e fotovoltaicos esse é o último item da pauta senhores diretores eu apenas vou fazer aqui um apenas um fechamento hoje nós tivemos 60 processos inscritos na pauta estamos aqui agora exatamente às 20 horas e 8 minutos desse total 42 processos foram incluídos no bloco da pauta sendo retirados 5 processos foram julgados processos de matérias diversas dentre eles 3 aberturas de consulta pública 2 fechamentos de consulta pública 8 requerimentos 3 autorizações de autorgas 8 declarações de utilidade pública 12 recursos administrativos e pedidos de reconsideração 2 pedidos de vistas dentre outros que é só agradecer a como é que eu vou dizer aqui a dedicação aqui estamos cansados mas cumprimos aqui a nossa missão mas amanhã é feriado então isso perfeito foi por isso que a gente deu essa estilingada doutor você vai convocar quem vai trabalhar amanhã mas gente boa noite a todos declaro encerrada a 41ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL boa noite a todos